Inscreva-se no canal para apoiar esse projeto. Leitura ao alcance de todos, independente das limitações físicas. Audiolivro em narração humana. Nome do livro, A Marca de Atena, livro 3. Autor, Rick Riordan. Descrição de capa. Fundo em degradê do preto passando pelo bordô indo para o amarelo de cima para baixo. No centro, ilustração de dois cavalos de perfil voltados um para o outro, representados apenas do peito para cima. O da esquerda é marrom e ele sai de uma nuvem escura com raios. Sobre ele há um jovem de cabelos claros e camiseta roxa segurando uma espada dourada acima da cabeça. O da direita é preto com asas e ele sai de uma onda de água com espumas. Montado há um jovem de cabelos escuros e camiseta laranja segurando uma espada acima da cabeça. Ambos os cavalos estão com as patas dianteiras em movimento, quase se tocando e as bocas estão abertas. Acima deles, em marca d'água, há o rosto de uma coruja. No topo, em uma faixa dourada com um selo no centro, os heróis do Olimpo, livro 3. Abaixo, o título, a marca de Atena, em letras amarelas. Na parte inferior, Rick Riordan, autor da série Percy Jackson e os Olimpianos, na cor roxa. À direita, logo da editora intrínseca. PASTA 1 CAPÍTULO 1 ANA BEF Até conhecer a estátua explosiva, Anabef pensou que estava preparada para qualquer coisa. Ela havia andado pelo convés do navio voador Argo 2, verificando e reverificando as balistas para ter certeza de que estavam trancadas. Ela confirmou que a bandeira branca, nós viemos em paz, voava na frente do mastro. Ela reviu o plano com o resto da tripulação, e o plano B, e o plano B para o plano B. E o mais importante, ela retirou o seu acompanhante enlouquecido por guerra, treinador Gleason Head, e o encorajou a tirar a manhã de folga em sua cabine e assistir reprises de um campeonato de artes marciais mistas, MMA. A última coisa que precisavam, ao pilotar um trirreme grego mágico para um acampamento romano potencialmente hostil, era um sátiro de meia-idade, usando roupas de ginástica, agitando um porrete e gritando, morra! Tudo parecia estar em ordem. Mesmo aquele misterioso arrepio que ela estava sentindo desde que o navio decolou, parecendo ter se dissipado, pelo menos por enquanto. O navio de guerra desceu das nuvens, mas Annabeth não conseguia parar um segundo de pensar consigo mesma. E se isso fosse uma má ideia? E se os romanos entrassem em pânico e atacassem o navio? O Argo 2 definitivamente não parecia amigável. Sessenta metros de comprimento, com o casco banhado em bronze com bestas repetidas na frente e atrás, um dragão flamejante de metal como uma figura de proa e duas balistas rotativas que poderiam disparar flechas explosivas poderosas o suficiente para destruir concreto. Bem, não era o transporte mais apropriado para conhecer os vizinhos. Annabeth tentou dar aos romanos um aviso de que eles estavam chegando. Ela pediu para Léo enviar uma de suas invenções especiais, um pergaminho holográfico, para alertar seus amigos dentro do acampamento. E esperançosamente a mensagem teria chegado até lá. Léo queria pintar uma mensagem gigante na base do casco. E aí? E um rosto sorridente? Mas Annabeth vetou a ideia. Ela não tinha certeza de que os romanos tinham senso de humor. Agora era tarde demais para voltar. As nuvens se abriam em torno do casco, revelando a relva verde e dourada de Oakland Hills abaixo deles. Annabeth agarrou um dos escudos bronze que ladeavam o corrimão deste bordo. Seus três tripulantes tomaram suas posições. No convés da popa, Léo corria apressado como um louco, verificando medidores e alavancas. A maioria dos timoneiros teria ficado satisfeito com um timão ou um leme. Léo também tinha instalado um teclado, monitor, controles de aviação de um Learjet, nota 1, uma mesa de som de dubstep, nota 2, e um controle de sensores de movimento de um Nintendo Wheel. Ele poderia virar o navio como um simples pigarro, disparar as armas escolhendo uma música, ou levantar as velas agitando seus controles o Wheel bem rápido. Mesmo para um semideus, Léo tinha um sério TDAH, nota 3. Nota 1. Learjet é um fabricante de aeronaves dos Estados Unidos da América. Fim da nota 1. Nota 2. Dubstep é um gênero de música eletrônica surgido no sul de Londres, Inglaterra, no início da década de 2000. Se caracteriza por ser uma música instrumental eletrônica com influências das texturas e ritmos digitais do dub dos anos 80 e do ritmo urbano 2-step. Se diferencia do Grimmy, Bassline e Grindy por geralmente não apresentar vocais ou rapping. Fim da nota 2. Nota 3. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Fim da nota 3. Piper andava para a frente e para trás entre o grande mastro e as balistas praticando suas falas. Abaixem as armas, murmurou ela. Nós só queremos conversar. Seu charme era tão poderoso que suas palavras fluíram sobre Annabeth, preenchendo-a com o desejo de largar sua daga e ter uma longa e agradável conversa. Para uma filha de Afrodite, Piper se esforçava muito para minimizar sua beleza. Hoje ela estava vestida com uma calça jeans surrada, tênis desgastados e uma blusa regata branca com desenhos cor-de-rosa da Hello Kitty. Talvez como piada, embora Annabeth nunca pudesse ter certeza em se tratando de Piper. Seu cabelo castanho repicado estava preso em uma trança do lado direito com uma pena de águia. E então havia o namorado de Piper, Jason. Ele estava na proa em um arco sobre a plataforma elevada da besta, onde os romanos poderiam facilmente localizá-lo. Os nós de seus dedos estavam brancos no punhal da sua espada dourada. Ele parecia calmo para um cara que estava se fazendo de alvo. Sobre seus jeans e a camisa laranja do acampamento meio-sangue, ele vestia uma toga e um manto roxo, símbolos do seu antigo posto como pretor. Com o vento em seu cabelo loiro e seus olhos azuis gélidos, ele estava robustamente bonito e controlado, como um filho de Júpiter deveria estar. Ele cresceu no acampamento Júpiter e, com sorte, o seu rosto familiar faria com que os romanos hesitassem em explodir o navio no céu. Anabeth tentava esconder, mas ela ainda não confiava completamente nele. Ele agia perfeito demais, sempre seguindo as regras, sempre fazendo algo honroso. Ele tinha até a aparência perfeita. No fundo, ela tinha aquele incômodo pensamento. E se isso for um truque e ele nos traiu? E se navegarmos para o acampamento Júpiter e ele disser Ei, romanos, deem uma olhada nesses prisioneiros e nesse navio legal que eu trouxe para vocês. Anabeth duvidava que isso acontecesse. Ainda assim, ela não conseguia olhar para ele sem sentir um gosto amargo na boca. Ele foi parte do programa Intercâmbio Forçado de Era para apresentar os dois acampamentos. A majestade mais irritante, Rainha do Olimpo, havia convencido os outros deuses que seus dois conjuntos de filhos, romanos e gregos, tinham que juntar forças para salvar o mundo da deusa maligna Gaia que está despertando da terra e seus terríveis filhos, os gigantes. Sem avisar, Era arrebatou Percy Jackson, namorado de Anabeth, limpou sua memória e o enviou ao acampamento romano. Em troca, os gregos receberam Jason. Nada daquilo era culpa de Jason, mas toda vez que Anabeth o via, ela se lembrava o quanto ela sentia falta de Percy. Percy que estava em algum lugar abaixo deles naquele momento. Ah, deuses! O pânico a invadiu. Ela o dispersou. Ela não podia se deixar dominar por completo. Eu sou uma filha de Atena, disse ela para si mesma. Eu tenho que seguir meu plano e não me distrair. Ela sentiu de novo aquele arrepio familiar, como se um boneco de neve psicótico estivesse atrás dela e respirasse em seu pescoço. Ela se virou, mas ninguém estava lá. Deveria ser o nervosismo. Mesmo num mundo de deuses e monstros, Anabeth não acreditava que um novo navio de guerra seria assombrado. O Argo 2 estava bem protegido. Os escudos de bronze celestial no parapeito foram encantados para afastar os monstros e seu sátiro a bordo. Treinador Ed teria farejado qualquer intruso. Anabeth desejou que ela pudesse rezar por orientação para sua mãe, mas não era possível agora. Não depois do mês passado, quando ela teve um encontro horrível com sua mãe e ganhou o pior presente de sua vida. O frio apertou. Ela pensou ter escutado uma voz fantasma no vento, rindo. Cada músculo em seu corpo ficou tenso. Alguma coisa estava prestes a dar terrivelmente errado. Ela quase mandou Léo reverter o curso. Então, no vale abaixo, soaram trompas. Os romanos os haviam avistado. Anabeth pensou que sabia pelo que esperar. Jason havia descrito o acampamento Júpiter bem detalhadamente. Ainda assim, ela teve dificuldade em acreditar no que via. Cercado pelo Oakland Hills, o vale era no mínimo duas vezes maior que o acampamento meio-sangue. Um pequeno rio serpenteava em torno de um lado e enrolava-se em direção ao centro, com a letra maiúscula G desaguando em um cintilante lago azul. Bem embaixo do navio, aninhada na borda do lago, a cidade de Nova Roma reluzia a luz do sol. Ela reconheceu os pontos de referência que Jason havia lhe falado, o hipódromo, o coliseu, os templos e parques, a vizinhança de Seven Hills com suas sinuosas ruas, vilas coloridas e jardins floridos. Ela viu as evidências de uma recente batalha dos romanos contra um exército de monstros. A cúpula de um prédio que ela adivinhou que seria o Senado estava quebrada. A ampla praça do Fórum estava esburacada com crateras. Algumas fontes e estátuas estavam em ruínas. Dezenas de crianças de togas estavam saindo do Senado para ter uma vista melhor do Argo II. Mais romanos emergiam de lojas e cafés, boquiabertos e apontando enquanto o navio descia. Cerca de oitocentos metros a oeste, onde as trompas tocavam, um forte romano apareceu na colina. Era exatamente como nos desenhos que Annabeth viu em livros militares de história, com uma linha defensiva com espigões, grandes muralhas e torres de vigilância armada com escorpiões e balistas. Dentro, fileiras perfeitas de alojamentos brancos alinhados com a entrada principal, a vila principales. Uma coluna de semideuses emergiu dos portões, as armaduras e lanças brilhando enquanto corriam pela cidade. No meio da formação havia um elefante de guerra de verdade. Annabeth queria pousar o Argo II antes que as tropas chegassem, mas o chão ainda estava a trinta metros abaixo. Ela olhou para a multidão na esperança de ver um vislumbre de Pérsi. Então algo atrás dela fez boom. A explosão quase derrubou do navio. Ela girou e encontrou-se frente a frente com uma estátua furiosa. Inaceitável, ele guinchou. Aparentemente, ele surgiu da explosão bem ali no dique. Uma fumaça amarela sulforosa saía de seus ombros. As cinzas estavam em volta de seu cabelo encaracolado. Da cintura para baixo, ele era nada mais que um pedestal de mármore quadrado. Da cintura para cima, ele era uma figura humana musculosa em uma toga esculpida. Eu não permitirei armas dentro da linha pomeriana, e ele anunciou em uma voz nervosa de professor. Eu certamente não aceitarei gregos. Jason mandou a Annabeth um olhar que dizia. Eu cuido disso. Terminus, ele disse. Sou eu, Jason Gracie. Ah, eu me lembro de você, Jason. Terminus resmungou. Eu pensei que você tinha um juízo melhor para andar com os inimigos de Roma. Mas eles não são inimigos. Isso mesmo, Piper interveio. Nós só queremos conversar, se pudéssemos. Ah, rebateu a estátua. Não tente usar o seu charme em mim, jovem garota. E guarde essa adaga antes que eu a rebate de suas mãos. Piper encarou sua adaga de bronze, que ela aparentemente havia esquecido de que estava segurando. Hum, certo. Mas como você a arrebataria? Você não tem braços? Impertinência. Em pertinência. Houve um som agudo, como um pop e um lampejo amarelo. Piper gritou e deixou a adaga cair, que agora estava soltando fumaça e faíscas. Sorte sua que eu tenha acabado de sair de uma batalha, Terminus anunciou. Se eu estivesse com força total, já teria explodido essa monstruosidade voadora pelo céu. E espere aí. Leo deu um passo à frente, abanando seu controle de Wii. Você chamou meu navio de uma monstruosidade? Eu sei que você não fez isso. A ideia de que Leo poderia atacar a estátua com seu controle de jogo foi o suficiente para tirar Annabeth de seu choque. Vamos todos nos acalmar. Ela levantou as mãos para mostrar que estava sem armas. Acho que você é Terminus, o deus das fronteiras. Jason me disse que você protege a cidade de Nova Roma, certo? Eu sou Annabeth Chase, filha de... Ah, eu sei quem você é. A estátua olhou para ela com seus olhos brancos. Uma filha de Atena, a forma grega de Minerva. Um escândalo. Vocês gregos não têm nenhum senso de decência. Nós romanos sabemos o lugar ideal para aquela deusa. Annabeth cerrou a mandíbula. Essa estátua não estava tornando fácil a tarefa de ser diplomática. O que você exatamente quer dizer com aquela deusa? E o que tem de tão escandaloso em... Certo, interrompeu Jason. De qualquer forma, Terminus, nós estamos aqui em uma missão de paz. Nós adoraríamos ter permissão para aterrissar para que nós possamos... Impossível, o Deus resmungou. Abaixem suas armas e rendam-se. Deixem minha cidade imediatamente. Qual deles? Léo perguntou. Deixar a cidade ou nos render? Os dois, Terminus disse. Rendam-se e depois saiam. Eu estou esbofeteando sua cara por fazer uma pergunta tão estúpida, seu garoto ridículo. Sente isso? Nossa, Léo estudou Terminus com um interesse profissional. Você está muito enrolado. Você tem algumas engrenagens aí que precisam ser soltas? Eu poderia dar uma olhada. Ele trocou o controle de Ui por uma chave de fenda do seu cinto mágico e bateu no pedestal da estátua. Pare com isso, Terminus insistiu. Outra pequena explosão fez Léo derrubar a chave de fenda. Armas não são permitidas em solo romano dentro da linha pomeriana. Linha o quê? Piper perguntou. Limite da cidade, Jason traduziu. E todo esse navio é uma arma, Terminus disse. Vocês não podem aterrissar. Embaixo, no vale, os reforços da legião estavam na metade do caminho até a cidade. A multidão, em frente ao fórum, era mais de uma centena agora. Nabef examinou os rostos e... Ah, deuses! Ela ouviu. Ele estava andando em direção ao navio, com os braços em volta de outras duas crianças, como se fossem melhores amigos. Um garoto robusto, de cabelo preto, com corte militar, e uma garota usando um elmo da cavalaria romana. Percy parecia tão à vontade, tão feliz. Ele usava uma capa roxa, assim como Jason, a marca de um pretor. O coração de Anabef fez um circuito de ginástica. Léo, pare o navio, ela ordenou. O quê? Você me ouviu? Mantenha-nos onde estamos. Léo pegou seu controle e puxou para cima. Todos os noventa remos paralisaram. O navio parou de descer. Términos, Anabef disse. Não há nenhuma regra contra pairar sobre Nova Roma. Ah! A estátua franziu a testa. Bem, não. Nós podemos manter o navio flutuando, Anabef disse. Vamos usar uma escada e corda para chegar ao fórum. Desta forma, o navio não estará em solo romano. Não, tecnicamente. A estátua pareceu ponderar. Anabef imaginou se ele estava coçando seu queixo com mãos imaginárias. Eu gosto de tecnicalidades, ele admitiu. Ainda assim, todas nossas armas ficarão a bordo do navio, Anabef prometeu. Eu presumo que os romanos, até mesmo aqueles reforços marchando em nossa direção, também terão que honrar suas regras dentro da linha pomeriana, se você mandar, certo? Mas é claro, Terminus disse. Eu pareço tolerar que quebrem as regras. Ah, Anabef, Léo disse. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Ela fechou os punhos para evitar que tremessem. Aquela sensação gelada ainda estava lá. Flutuava atrás dela e, agora que Terminus não estava mais gritando e causando explosões, ela achou que podia ouvir a presença rindo, como se estivesse contente pelas decisões ruins que ela estava tomando. Mas Pérsia estava lá embaixo. Ele estava tão perto. Ela tinha de alcançá-lo. Vai ficar tudo bem, ela disse. Ninguém está armado. Vamos conversar em paz. Terminus se certificará que ambos os lados obedeçam às regras. Ela olhou para a estátua de mármore. Temos um acordo? Terminus fungou. Suponho que sim. Por enquanto, você deve descer pela escada de corda até a Nova Roma, filha da Atena. Por favor, tente não destruir minha cidade. PASTA 2 CAPÍTULO 2 ANABETH Um mar de semideuses partiu-se às pressas para Anabeth à medida que ela caminhava através do fórum. Alguns pareciam tensos, alguns nervosos. Alguns estavam com bandagens da sua recente batalha com os gigantes, mas ninguém estava armado. Ninguém atacou. Famílias inteiras se espremiam para ver os recém-chegados. Anabeth viu casais com seus bebês, crianças agarradas nas pernas de seus pais. Até algumas pessoas idosas, com uma combinação de togas romanas e roupas modernas. Será que eram todos semideuses? Anabeth suspeitava que sim, embora ela nunca tivesse visto um lugar como esses. No acampamento, meio-sangue, a maioria dos semideuses era adolescente. Se eles sobrevivessem o tempo suficiente para se formar no segundo grau, ou eles ficavam como conselheiros ou partiam para viver suas vidas do melhor jeito que pudessem no mundo dos mortais. Aqui havia uma comunidade inteira de várias gerações. Lá longe, no fim da multidão, Anabeth localizou Tyson, o Cíclope, e o Cão Infernal de Percy, Senhora O'Larry, que tinham sido o primeiro grupo de busca do acampamento meio-sangue a chegar ao acampamento Júpiter. Eles pareciam estar de bom humor. Tyson acenava e sorria. Ele estava usando uma bandeira SPQR com um babador gigante. Em alguma parte de sua mente, Anabeth registrava o quanto era linda essa cidade. O cheiro que vinha das padarias, as fontes gorgolejando, as flores se abrindo nos jardins. E a arquitetura, deuses, a arquitetura, colunas de mármore dourado, mosaicos deslumbrantes, arcos monumentais e vilas com terraços. À sua frente, os semideuses abriram caminho para uma garota que usava uma armadura romana completa e uma capa roxa. Cabelos negros tombavam pelos seus ombros. Os olhos dela eram negros, como obsidiana. Reina. Jason havia descrito ela muito bem. Mas, mesmo sem isso, Anabeth teria distinguido ela como a líder. Medalhas decoravam sua armadura. Ela se impunha com tanta confiança que os outros semideuses davam um passo para trás e desviavam o olhar. Anabeth percebeu alguma coisa a mais no semblante dela também. No jeito crispado de sua boca e no modo deliberado com que ela levantava o queixo como se estivesse pronta para aceitar qualquer desafio. Reina estava forçando uma imagem de coragem, enquanto lá no fundo ela escondia uma mistura de esperança e preocupação e medo que ela não podia mostrar em público. Anabeth conhecia aquela expressão. Ela via toda vez que se olhava em um espelho. As duas garotas avaliaram uma a outra. Os amigos de Anabeth se postaram ao lado dela. Os romanos murmuravam o nome de Jason e o olhavam com reverência. Então, mais alguém apareceu do meio da multidão e a visão de Anabeth só o focalizava. Percy sorriu para ela. Aquele sorriso sarcástico de quem aprontou alguma que a irritara por anos, mas eventualmente havia se tornado cativante. Os olhos verde mar dele eram tão lindos quanto ela se lembrava. Seu cabelo negro estava penteado para um lado, como se ele tivesse acabado de chegar de uma caminhada na praia. Ele parecia bem melhor do que há seis meses atrás. Mais bronzeado e mais alto, mais magro e mais musculoso. Anabeth estava muito aturdida para se mexer. Ela tinha a sensação de que se chegasse mais perto dele, todas as moléculas do seu corpo podiam entrar em combustão. Ela tinha uma quedinha secreta por ele desde que eles tinham 12 anos. No último verão, ela se apaixonou por ele de verdade. Eles formaram um casal feliz por quatro meses e então ele desapareceu. Durante a separação deles, alguma coisa tinha acontecido com os sentimentos de Anabeth. Eles aumentaram com uma intensidade dolorosa, como se ela tivesse sido forçada a se afastar de um remédio do qual sua vida dependia. Agora ela não tinha muita certeza do que seria mais excruciante, viver com aquela sensação horrível de abstinência ou ficar com ele de novo. A pretora reina se impertigou. Com aparente relutância, dirigiu-se a Jason. Jason Grace, meu antigo colega. Ela disse a palavra colega como se isso fosse algo perigoso. Eu lhe dou as boas-vindas ao lar. E esses seus amigos? Anabeth não tinha intenção, mas ela se impulsionou para a frente. Percy correu na direção dela ao mesmo tempo. A multidão ficou tensa. Alguns tentaram alcançar espadas que não estavam lá. Percy jogou os braços ao redor dela. Eles se beijaram e, por um momento, nada mais importava. Um asteroide poderia ter colidido com o planeta e extinguido toda a vida e Anabeth não teria se importado. Percy tinha o cheiro da brisa do oceano. Seus lábios eram salgados. Cabeça de alga, ela pensou vertiginosamente. Percy a puxou e estudou seu rosto. Deuses, eu nunca pensei. Anabeth o agarrou pela cintura e o virou por cima de seu ombro. Ele bateu no piso de pedra. Os romanos exclamaram. Alguns se arremessaram para a frente, mas Reina ordenou. Parem, fiquem em seus postos. Anabeth colocou o joelho sobre o peito de Percy. Ela pressionou o antebraço na garganta dele. Ela não se importava com o que os romanos estavam pensando. Uma massa branca e quente de raiva se expandiu no peito dela. Um tumor de preocupação e amargura que ela carregava desde o último outono. Se você me deixar de novo, ela disse, os olhos dela faiscavam. Eu juro por todos os deuses. Percy teve a ousadia de rir. De repente, a massa fervente de emoções se derreteu dentro de Anabeth. Considere-me avisado, Percy disse. Eu também senti sua falta. Anabeth se ergueu e o ajudou a se levantar. Ela queria beijá-lo tão desesperadamente, mas ela conseguiu se conter. Jason limpou a garganta. Então, sim, é bom estar de volta. Ele apresentou Reina a Piper, que parecia um pouco aborrecido por não ter conseguido dizer as palavras que ela tinha praticado. Depois, a Léo, que sorriu e fez um sinal de paz. — E essa é Anabeth? — Jason disse. — Ah, normalmente ela não aplica golpes de judô nas pessoas. Os olhos de Reina brilharam. Tem certeza de que você não é romana, Anabeth? Ou uma amazona? Anabeth não sabia se isso era um elogio, mas ela estendeu a mão. — Eu só ataco meu namorado desse jeito — ela prometeu. Prazer em te conhecer. Reina apertou a mão dela com firmeza. Parece que nós temos muito a discutir. Centuriões! Alguns dos campistas romanos correram à frente, aparentemente os oficiais sêniores. Dois jovens apareceram ao lado de Pérsio, os mesmos que Anabeth tinha visto se confraternizando com ele mais cedo. O rapaz corpulento asiático, com o cabelo raspado, devia ter uns 15 anos. Ele era fofo de um jeito, urso panda tamanho grande. A garota era mais jovem, talvez 13 anos, com olhos âmbar, pele cor de chocolate e um longo cabelo cacheado. O capacete de cavalaria dela estava enfiado embaixo do braço. Anabeth podia dizer pela linguagem corporal que eles se sentiam próximos a Pérsio. Eles pararam ao lado dele de um jeito protetor, como se eles já tivessem dividido várias aventuras. Ela lutou contra uma pontada de ciúme. Será que Pérsio é essa garota? Não, a química entre os três não era desse tipo. Anabeth tinha passado a sua vida inteira aprendendo a ler as pessoas. Era uma habilidade de sobrevivência. Se ela tivesse que apostar, ela diria que o grandalhão asiático era o namorado da garota, embora ela suspeitasse que eles não estivessem juntos há muito tempo. Havia uma coisa que ela não entendia. O que a garota estava olhando? Ela continuava franzindo a testa na direção de Piper e Léo, como se ela reconhecesse um deles e a memória fosse dolorosa. Enquanto isso, Reina estava dando ordens para seus oficiais. — Diga a legião para se retirar da cota. Alerte os espíritos na cozinha. Diga-lhes para preparar uma festa de boas-vindas. — De Octavian. — Você está permitindo que esses intrusos entrem no acampamento? Um cara alto com o cabelo viscoso e loiro abrindo caminho a cotoveladas. Reina, os riscos à segurança. — Nós não estamos levando-os ao acampamento, Octavian. Reina o fulminou com o canto dos olhos. — Nós vamos comer aqui no fórum. — Ah, muito melhor. — Octavian retrucou. Ele parecia ser o único que não admitia Reina como sua superior, fora o fato dele ser magricela e pálido e, por alguma razão, tinha três ursinhos de pelúcia pendurados em seu cinto. — Você quer que nós relaxemos a sombra do navio de guerra deles? — Eles são nossos convidados. Reina grifou bem cada palavra. — Nós vamos recebê-los e conversar com eles. — Como sacerdote, você devia queimar alguma oferenda para agradecer aos deuses por nos trazerem Jason de volta em segurança. — Boa ideia, Percy se meteu. — Vá queimar seus ursinhos, Octavian. Reina parecia que estava tentando não rir. — Você tem minhas ordens. Vá. Os oficiais dispersaram. Octavian disparou um olhar de absoluta repugnância para Percy. Depois olhou com suspeita para Annabeth de novo e então se afastou. Percy deslizou sua mão sobre a de Annabeth. — Não se preocupe com Octavian, ele disse. A maioria dos romanos é gente boa, como Frank e Reis, eu aqui e Reina. Nós vamos ficar bem. Annabeth sentiu como se alguém tivesse enrolado uma toalhinha gelada em seu pescoço. Ela ouviu aquele sussurro gargalhando de novo, como se a presença tivesse seguido ela desde o navio. Ela olhou para o Argo 2, aquele casco de bronze maciço cintilando a luz do sol. Parte dela queria pegar Percy agora mesmo, subir a bordo e dar o fora daqui enquanto eles ainda podiam. Ela não conseguia se livrar daquela sensação de que alguma coisa estava para dar terrivelmente errado e, de jeito nenhum, ela se arriscaria a perder Percy novamente. — Nós vamos ficar bem, ela repetiu tentando se convencer disso. — Excelente, Reina disse. Ela se virou para Jason e Annabeth achou que havia um tipo de brilho de desejo nos olhos dela. Vamos conversar e vamos ter uma reunião apropriada. PASTA 3 CAPÍTULO 3 ANABETH Anabeth desejou que tivesse apetite porque os romanos sabiam como comer. Conjuntos de sofás e mesinhas foram carregados para o fórum até que ele se parecesse com uma amostra de móveis. Os romanos se sentavam em grupos de dez ou vinte, conversando e rindo, enquanto os espíritos do vento, ao re, giravam por cima de suas cabeças, trazendo um sortimento de pizzas, sanduíches, batata frita, bebidas geladas e biscoitos recém-saídos do forno. Flutuando no meio da multidão havia fantasmas púrpura, lares vestidos em togas e armaduras de legionários. Ao redor da festa, sátiros, não faunos, Annabeth pensou, trotavam de mesa em mesa, mendigando comida ou algum trocado. Nos campos ao redor, o elefante de guerra brincava com a senhora O'Larry e as crianças brincavam de pega-pega ao redor das estátuas de términos que demarcavam os limites da cidade. A cena inteira era tão familiar e ao mesmo tempo tão fora da realidade que causou vertigens em Annabeth. Tudo o que ela queria era ficar com Percy, de preferência sozinhos, mas ela sabia que teria que esperar. Se a missão dele fosse bem-sucedida, eles iriam precisar desses romanos, o que significava conhecê-los e criar algum tipo de amizade. Reina e alguns poucos oficiais, incluindo o garoto loiro Octavian, que tinha acabado de voltar da queima de alguns ursinhos de pelúcia para os deuses, se sentavam com Annabeth e sua tripulação. Percy se juntou a eles com seus dois novos amigos, Frank e Hazel. Enquanto um tornado de pratos de comida se instalava na mesa, Percy se inclinou e sussurrou — Eu quero te mostrar Nova Roma. Só você e eu. O lugar é incrível. Annabeth devia ter se sentido emocionada. Só você e eu era exatamente o que ela queria. Mas, ao invés disso, um ressentimento engasgou em sua garganta. Como o Percy podia falar com tanto entusiasmo sobre esse lugar? E quanto ao acampamento meio-sangue, o acampamento deles, o lar deles? Ela tentou não ficar olhando para as novas marcas no antebraço de Percy, uma tatuagem SPQR igual a de Jason. No acampamento meio-sangue, os semideuses ganhavam contas em seu colar para comemorar os anos de treinamento. Aqui, os romanos queimavam uma tatuagem em sua carne, como se isso dissesse — Você nos pertence permanentemente. Ela engoliu de volta alguns comentários amargos. — Ok, claro. — Eu estive pensando — ela disse nervosamente. — Eu tive essa ideia. Ele parou quando o reino pediu uma torrada a uma colega. Depois de todas as apresentações, os romanos e a tripulação de Annabeth começaram a trocar histórias. Jason explicou como ele tinha chegado ao acampamento meio-sangue sem sua memória e como ele tinha saído em uma missão com Piper e Leo para resgatar a deusa Hera. Ou Juno, você escolhe. Ela era igualmente irritante na forma grega ou na romana, de sua prisão na Casa dos Lobos, no norte da Califórnia. Impossível — Octavia interrompeu. — Aquele é nosso local mais sagrado. Se os gigantes tivessem aprisionado uma deusa lã... — Eles teriam destruído ela — Piper disse — e colocado a culpa nos gregos, começando uma guerra entre os acampamentos. — Agora fique quieto e deixe o Jason terminar. Octavian abriu a boca, mas nenhum som saiu. Annabeth realmente adorava o charme de Piper. Ela percebeu que Reina olhava de lá para cá entre Jason e Piper, sua sobrancelha erguida, como se estivesse começando a perceber que aqueles dois eram um casal. — Então, Jason continuou — Foi assim que nós descobrimos sobre a deusa Terra Gaia. Ela ainda está meio adormecida, mas é ela quem está libertando os monstros do Tártaro e revivendo os gigantes. Porfírio, o grande líder com quem nós lutamos na Casa dos Lobos, ele disse que estava recuando para as terras antigas, a Grécia. Ele planeja despertar Gaia e destruir os deuses, como foi que ele disse, arrancando suas raízes. Percy concordou pensativo — Gaia esteve bem ocupada aqui também. Nós tivemos nosso próprio encontro com a Rainha Cara de Terra. Percy contou o seu lado da história. Ele falou sobre acordar na Casa dos Lobos sem se lembrar de nada, exceto por um nome, Annabeth. Quando ouviu isso, Annabeth teve que se esforçar muito para tentar não chorar. Percy contou a eles como ele tinha viajado ao Alasca com Frank e Hazel, como eles tinham derrotado o gigante Alcioneu, libertado o deus da morte, Tânatos, e retornado com o estandarte da águia dourada desaparecido do acampamento romano para repelir um ataque do exército de gigantes. Quando Percy terminou, Jason assoviou apreciativamente — não me admira que tenham te elegido o pretor. Octavian bufou — o que quer dizer que agora nós temos três pretores. As regras estabelecem claramente que só podemos ter dois. O lado bom disso — Percy disse — é que nós dois, Jason e eu, somos seus superiores, Octavian. Então ambos podemos te mandar calar a boca. Octavian ficou tão roxo quanto uma camiseta romana. Jason bateu em seu punho amigavelmente com o de Percy. Até mesmo Reina desenhou um sorriso, embora seus olhos estivessem atormentados. — Nós vamos ter que resolver o problema do pretor extra depois — ela disse. No momento nós temos assuntos mais sérios para tratar. — Eu cederei meu lugar ao Jason — Percy disse calmamente. — Não é grande coisa. — Não é grande coisa — Octavian guinchou — o pretorado de Roma não é grande coisa. Percy o ignorou e se virou para Jason. — Você é o irmão de Itália Grace, não é? — Uau! Vocês dois não são nada parecidos. — Sim, eu percebi — Jason disse. — De qualquer jeito, obrigado por ter ajudado meu acampamento enquanto eu estive fora. Você fez um trabalho incrível. — Eu te digo o mesmo — Percy disse. Anabeth chutou a canela dele. — Ela odiou interromper o momento fraternal entre os rapazes, mas Reina estava certa. Eles tinham coisas sérias para discutir. — Nós devíamos falar sobre a grande profecia. Parece-me que os romanos estão cientes disso também. Reina concordou. — Nós chamamos de a profecia dos sete, Octavian. Você sabe de recitar de cor? — É claro — ele disse. — Mas, Reina, recite, por favor, em português e não em latim. Octavian suspirou. — Sete semideuses responderão ao chamado. Em tempestade ou fogo o mundo terá acabado. — Um juramento a manter com um alento final — Anabeth continuou — e inimigos com armas às portes da morte afinal. Todos olharam fixamente para ela, exceto por Léo, que havia construído um catavento com as embalagens de tacos feitas de papel alumínio e o enfiado dentro dos espíritos do vento. Anabeth não tinha certeza de por que ela disse abruptamente as linhas da profecia. Ela apenas havia se sentido compelida. O garoto grande, Frank, sentado de frente a ela, olhava fixamente para ela em fascinação, como se nela tivesse crescido um terceiro olho. — É verdade que você é uma filha de mim... quero dizer, Atena? — Sim — ela disse, repentinamente, se sentindo defensiva. — Por que isso é tão surpreendente? — Octavian zombou. — Se você é verdadeiramente uma filha da deusa da sabedoria... — Basta! — Reina interrompeu. — Anabeth é o que ela diz. Ela está aqui em paz. Além disso, ela deu um olhar de invejoso respeito. Percy tem falado bastante em você. O tom suave na voz de Reina levou Anabeth ao momento de adivinhação. Percy olhou para baixo, repentinamente interessado em seu cheeseburger. O rosto de Anabeth ficou quente. — Oh, Deus! Israel havia tentado namorar Percy. E isso explicava o tom da amargura, talvez até mesmo inveja em suas palavras. Percy a havia rejeitado por Anabeth. Nesse momento, Anabeth perdoou seu ridículo namorado por tudo que ele havia feito de errado. Ela queria tirar seus braços ao redor dele, mas ela controlou a si própria e permaneceu composta. — Ah, obrigado! — ela disse à reina. — De qualquer modo, um pouco da profecia está se tornando clara. Inimigos com armas às portas da morte. E isso quer dizer romanos e gregos. Nós temos que combinar forças para encontrar essas portas. Hazel, a garota com o elmo de cavalaria e longo cabelo encaracolado, pegou algo próximo a seu prato. Parecia como um grande rubi. Mas antes que Anabeth pudesse ter certeza, Hazel meteu-o no bolso da sua calça de brim. — Meu irmão Nico foi procurar pelas portas — ela disse. — Espere — Anabeth disse. — Nico de Ângelo? Ele é seu irmão? Hazel acenou com a cabeça como se isso fosse óbvio. Uma dúzia a mais de perguntas surgiram na cabeça de Anabeth, mas sua cabeça ainda estava girando como o catavento de Léo. Ela decidiu deixar o assunto de lado. — Ok, você estava dizendo — ele desapareceu. Hazel umedeceu seus lábios. Estou com medo de que — não tenho certeza, mas eu acho que algo aconteceu a ele. — Procuraremos por ele — Perse prometeu. — Nós temos que encontrar as portas da morte de qualquer modo. Tânatos nos disse que nós encontraríamos ambas as respostas em Roma, tipo, a Roma original. É no caminho da Grécia, certo? — Tânatos disse isso a vocês? — Anabeth tentou ocultar seu pensamento sobre essa ideia. O Deus da Morte? Ela havia conhecido muitos deuses. Ela havia até mesmo ido ao mundo inferior. Mas a história de Perse sobre salvar a encarnação da própria morte realmente a assustava. Perse mordeu um pedaço de seu hambúrguer. Agora que a morte está livre, os monstros vão se desintegrar e voltar para o Tártaro de novo, como costumavam fazer. Mas enquanto as portas da morte estiverem abertas, eles vão continuar voltando. Piper sacudiu a pena em seu cabelo. — Como água vazando por uma represa? Ela sugeriu. — Sim, Perse sorriu. Nós estamos com um buraco na represa. — O quê? Piper perguntou. — Nada, ele disse. Só uma piada. O importante é que nós temos que encontrar as portas e trancá-las antes que possamos ir para a Grécia. É o único jeito de nós termos uma chance de derrotar os gigantes e ter certeza de que vão continuar destruídos. Reina pegou uma maçã de uma bandeja de frutas que estava passando. Ela girou a maçã em seus dedos, estudando a superfície vermelho-escura. — Você propõe uma expedição à Grécia em seu navio de guerra. Vocês percebem que as terras antigas e o Mar e Nostrum são perigosos? — Mar e quem? — Léo perguntou. — Mar e Nostrum. Jason explicou. — Nosso mar é como os antigos romanos chamavam o Mediterrâneo. Reina concordou. O território que já foi o Império Romano não é apenas o local de nascimento dos deuses. É também a terra ancestral de monstros, titãs e gigantes. E coisas piores. Assim como é perigoso para semideuses viajarem aqui na América, lá isso seria dez vezes pior. — Você disse que o Alasca seria ruim, Percy lembrou a ela, e nós sobrevivemos. Reina sacudiu a cabeça. À medida que ela virava a maçã, suas unhas rasgavam luas crescentes na superfície. — Percy. — Viajar para o Mediterrâneo é um nível de perigo completamente diferente. Lá tem sido fora dos limites para semideuses romanos há séculos. Nenhum herói em seu juízo perfeito iria para lá. — Então está para nós. — Léo sorriu por cima de seu catavento. — Porque nós somos todos doidos, certo? — Além disso, a Argo 2 é um navio de guerra top de linha. Ela vai nos levar até lá. — Vamos precisar correr, Jason acrescentou. Eu não sei exatamente o que os gigantes estão planejando, mas Gaia está aumentando sua consciência a cada minuto. Ela está invadindo sonhos, aparecendo em lugares estranhos, invocando monstros cada vez mais poderosos. Nós temos que parar os gigantes antes que eles consigam despertá-la completamente. — Ana Beth estremeceu. Ela tinha tido sua própria cota de pesadelos ultimamente. — Sete meios-sangues responderão ao chamado — ela disse. — Precisa ser um misto de ambos os nossos acampamentos. — Jason, Piper, Léo e eu somos quatro. — E eu — Percy disse. — Com mais Frank e Hazel são sete. — O quê? Octavian se levantou de um pulo. — Nós devemos apenas aceitar isto, sem uma votação no Senado. — Sem um debate apropriado. — Sem... — Percy. Tyson, o cíclope, vinha na direção deles com a senhora O'Leary no seu encalço. E nas costas do cão infernal sentava a magra árpia que Ana Beth já tinha visto. Uma garota com aparência aduentada e o cabelo vermelho pegajoso. Um vestido feito de saco e asas com penas avermelhadas. Ana Beth não sabia de onde a árpia tinha vindo, mas seu coração se aqueceu ao ver Tyson com sua camisa e flanela e seus jeans esfarrapados e com o estandarte SPQR cruzado em seu peito. Ela tinha tido experiências bem ruins com os cíclopes, mas Tyson era um doce. Ele também era meio irmão de Percy, uma longa história, o que o tornava praticamente da família. Tyson parou perto do sofá deles, torcendo suas mãos carnudas. Seu grande olho castanho estava cheio de preocupação. — Ela está assustada, ele disse. — Sem mais barcos! A árpia murmurou para si mesma, contando furiosamente em suas penas. — Titanic, Lusitânia, Pax, barcos não são para árpias. Léo apertou os olhos. Ele olhou para Hazel que estava sentado perto deles. — Aquela garota galinha acabou de comparar o meu navio ao Titanic. — Ela não é uma galinha. Hazel desviou os olhos, como se Léo a fizesse ficar nervosa. — Ela é uma árpia. Ela só está um pouco tensa demais. — Ela é linda, Tyson disse, e assustada. — Nós precisamos levá-la, mas ela não vai subir no navio. — Sem navios, ela repetiu. Ela olhou direto para Annabeth. — Mas sorte é o que ela é. A filha da sabedoria caminha sozinha. — Ela, Frank, ficou de pé de repente. — Talvez não seja a melhor hora. — A marca de Atena queima sobre Roma. Ela continuou colocando as mãos sobre os ouvidos e levantando a voz. Gêmeos ceifaram o fôlego do anjo, que detém a chave para a morte sem fim. A ruína do gigante se apresenta em ouro e pálida, ganha através da dor de uma prisão tecida. O efeito foi como se alguém jogasse uma granada de luz sobre a mesa. Todos encaravam a árpia. Ninguém disse uma palavra. O coração de Annabeth estava martelando. A marca de Atena. Ela resistiu ao ímpeto de checar sua carteira, mas ela podia sentir a moeda de prata ficando mais quente. O presente maldito de sua mãe. Siga a marca de Atena. Vingue-me. Ao redor deles, o som da festa continuava, mas emudecido e distante, como se aquele seu pequeno grupo de sofás tivesse deslizado para uma dimensão mais silenciosa. Percy foi o primeiro a se recuperar. Ele ficou de pé e pegou no braço de Tyson. Eu sei, ele disse com um falso entusiasmo. Que tal levar ela para tomar um ar fresco? Você e a senhora O'Larry. Esperem. Octavian pegou um de seus ursos de pelúcia estrangulando-o com suas mãos trêmulas. Os olhos dele fixos em ela. O que foi que ela disse? Isso parecia uma... Ela lê muito. Frank deixou escapar. Nós a encontramos numa biblioteca. Sim, Hazel disse. Provavelmente foi alguma coisa que ela leu num livro. Livros, ela murmurou prestativamente. Ela gosta de livros. Agora que ela tinha dito sua parte, a árpia parecia mais relaxada. Ela se sentou de pernas cruzadas nas costas da senhora O'Larry, alisando suas asas. Annabeth deu um olhar curioso a Percy. Obviamente, ele, Frank e Hazel estavam escondendo alguma coisa, assim como era óbvio que ela tinha recitado uma profecia, uma profecia que dizia respeito a ela. A expressão de Percy dizia socorro. Isso foi uma profecia, Octavian insistiu. Isso soou como uma profecia. Ninguém respondeu. Annabeth não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas ela entendeu que Percy estava à beira de um grande problema. Ela forçou uma risada. Mesmo Octavian, talvez as árpias sejam diferentes aqui do lado romano. As nossas só têm inteligência o suficiente para limpar os quartos e cozinhar. As suas geralmente preveem o futuro. Você as consulta nos seus augúrios? As palavras dela tiveram o efeito pretendido. Os oficiais romanos gargalharam nervosamente. Alguns avaliavam ela, depois olhavam para Octavian e bufavam. A ideia de uma senhora galinha emitindo profecias era aparentemente tão ridícula para os romanos quanto era para os gregos. Eu, hum... Octavian largou o seu ursinho de pelúcia. Não, mas... Ela está só recitando linhas de algum livro, Annabeth disse, como Hazel sugeriu. Além disso, nós já temos uma profecia real para nos preocupar. Ela se virou para Tyson. Percy está certo. Por que você não leva ela e a senhora O'Leury para passear pela sombra por enquanto? Está tudo bem para você, ela? Cachorros grandes são legais, ela disse. Meu melhor companheiro, 1957, filmado por Fred Gibson e William Thunberg. Annabeth não sabia ao certo o que fazer com aquela resposta, mas Percy sorriu como se o problema estivesse resolvido. Ótimo, Percy disse. Nós mandaremos uma mensagem de íris para vocês quando terminarmos aqui e alcançamos vocês depois. Os romanos olharam para Reina esperando por suas ordens. Annabeth segurou o fôlego. Reina tinha uma excelente cara de paisagem. Ela estudou ela, mas Annabeth não conseguia adivinhar o que ela estava pensando. Bem, a pretora disse finalmente. Vão. Uhul! Tyson chegou perto do sofá e deu um grande abraço em todo mundo, até em Otávian, que não pareceu nada feliz com isso. Depois, ele montou nas costas da senhora O'Leary com ela e o cão infernal partiu para o fórum. Eles seguiram direto para uma sombra na parede do Senado e desapareceram. Bem, Reina pôs na mesa a maçã que não tinha comido. Octavian está certo quanto a uma coisa. Nós precisamos receber a aprovação do Senado antes de deixarmos qualquer um de nossos legionários partir numa missão, especialmente uma tão perigosa quanto a que vocês estão sugerindo. Essa coisa toda me cheira a traição, Octavian murmurou. Aquele trirreme não é um navio de paz. Suba a bordo, cara, Léo ofereceu. Eu te levo num tour. Você pode conduzir o navio. E se você for bem mesmo, eu te dou um chapéuzinho de papel de capitão para você vestir. As narinas de Octavian se alargaram. Como você ousa! É uma boa ideia, Reina disse. Octavian, vá com ele. Cheque o navio. Nós nos encontramos na reunião do Senado daqui a uma hora. Mas, Octavian parou. Aparentemente, ele podia dizer pela expressão de Reina que esticar aquela reclamação não seria muito bom para a saúde dele. Está bem. Léo se levantou. Ele se virou para Annabeth e o sorriso dele mudou. Aconteceu tão rápido que Annabeth pensou que tinha imaginado aquilo. Mas só por um momento, pareceu que uma outra pessoa estava de pé no lugar de Léo, sorrindo friamente com um brilho cruel em seus olhos. Então, Annabeth piscou e Léo estava normal. O velho Léo novamente, com seu usual sorriso travesso. Eu volto logo, ele prometeu. Isso vai ser épico. Um calafrio horrível passou por ela. Enquanto Léo e Octavian se dirigiam para a escada de cordas, ela pensou em chamá-los de volta. Mas como ela iria explicar isso? Dizer para todo mundo que estava ficando louca, vendo coisas e sentindo calafrios? Os espíritos do vento começaram a limpar os pratos. Hã? Reina? Jason disse. Se você não se importa, eu gostaria de mostrar os arredores para Piper antes da reunião do Senado. Ela nunca viu Nova Roma. A expressão de Reina endureceu. Annabeth pensou como Jason podia ser tão tapado. Será possível que ele não entendia mesmo o quanto Reina gostava dele? Isso era tão óbvio para Annabeth. Pedir para mostrar os arredores para sua nova namorada, para Reina, era como jogar sal na ferida. É claro, Reina disse friamente. Percy pegou a mão de Annabeth. É, eu também. Eu gostaria de mostrar para Annabeth. Não, Reina disparou. Percy arqueou as sobrancelhas. Desculpe, eu gostaria de ter umas palavrinhas com Annabeth, Reina disse. A sós, se você não se importar, meu colega pretor. O tom dela deixava claro que ela não estava realmente pedindo permissão. O calafrio se espalhou pelas costas de Annabeth. Ela imaginou o que Reina estava fazendo. Talvez a pretora não gostasse da ideia dos dois caras que a rejeitaram fazendo turismo com suas namoradas pela cidade. Ou talvez houvesse alguma coisa que ela queria dizer em particular. De qualquer jeito, Annabeth estava relutante em ficar sozinha e desarmada com a líder romana. Venha, filha de Atena. Reina se ergueu de seu sofá. Caminhe comigo. PASTA 4 CAPÍTULO 4 ANABETH Annabeth quis odiar Nova Roma, mas, como uma aspirante arquiteta, ela não podia deixar de admirar os jardins nos terraços, as fontes e templos, as ruas sinuosas de paralelepípedos e as reluzentes casas brancas. Depois da Guerra dos Titãs, no verão passado, ela tinha conseguido seu trabalho dos sonhos de redesenhar os palácios do Monte Olimpo. Agora, caminhando por esta miniatura de cidade, ela continuava pensando. Eu devia ter feito um domo igual a esse. Eu adoro o jeito que aquelas colunas levam em direção àquele pátio. Quem quer que tenha desenhado Nova Roma colocou um monte de tempo e amor nesse projeto. Nós temos os melhores arquitetos e construtores do mundo. Reina disse como se estivesse lendo seus pensamentos. Roma sempre teve nos tempos antigos. Muitos semideuses ficam para viver aqui depois de seu tempo na legião. Eles vão à nossa universidade. Instalam-se para criar famílias. Perse pareceu bem interessado nesse fato. Annabeth imaginou o que isso significava. Ela deve ter feito uma careta mais feroz do que tinha percebido, porque a pretora começou a rir. Você é uma guerreira. Tudo bem, a pretora disse. Você tem fogo em seus olhos. Sinto muito. Annabeth tentou diminuir o brilho. Não sinta. Eu sou uma filha de Belona. Deusa romana da guerra. Reina concordou. Ela se virou e assoviou como se estivesse chamando um táxi. Um momento depois, dois cães de metal correram em direção a elas. Galgos autômatos, um prateado e um dourado. Eles se esfregaram nas pernas de Reina e estudaram Annabeth com seus olhos reluzentes de rubi. Meus bichinhos, Reina explicou. Auron e Argentum. Você não se importa deles andarem conosco? Mais uma vez, Annabeth teve a sensação de que ela não estava na verdade fazendo um pedido. Ela notou que os galgos tinham dentes parecidos com pontas de flechas de aço. Talvez armas não fossem permitidas dentro da cidade, mas os bichinhos de Reina ainda podiam retalhar ela em pedaços se quisessem. Reina conduziu até um café onde o garçom claramente a conhecia. Ele sorriu e entregou a ela uma xícara para a viagem e depois ofereceu uma a Annabeth. Você gostaria de alguma coisa? Reina perguntou. Eles fazem um maravilhoso chocolate quente. Não é uma bebida romana, na verdade. Mas chocolate é universal, Annabeth disse. Exatamente. Era uma tarde morna de junho, mas Annabeth aceitou a xícara com um agradecimento. As duas então continuaram a caminhar, os cães prata e ouro de Reina rondando ao redor. Em nosso acampamento, Reina disse, Atena é Minerva. Você está familiarizada com o quanto a forma romana dela é diferente? Annabeth não tinha realmente considerado isso antes. Ela lembrou do modo como Terminus tinha chamado Atena de aquela deusa, como se ela fosse escandalosa. Octavian tinha agido como se até a existência de Annabeth fosse um insulto. Eu suponho que Minerva não seja muito respeitada aqui. Reina soprou o vapor de sua xícara. Nós respeitamos Minerva. Ela é a deusa da estratégia e da sabedoria. Mas ela não é realmente uma deusa da guerra, não para os romanos. Ela também é uma deusa virgem, como Diana, que vocês chamam de Artemis. Você não vai achar nenhuma filha de Minerva aqui. A ideia de que Minerva tivesse filhos, francamente, é um pouco chocante para nós. Oh, Annabeth sentiu seu rosto corar. Ela não queria entrar em detalhes sobre os filhos de Atena, como elas nasciam direto da mente da deusa, exatamente como a própria Atena brotara da cabeça de Zeus. Falar sobre isso sempre fazia Annabeth se sentir constrangida, como se ela fosse algum tipo de aberração. As pessoas geralmente perguntavam se ela tinha um umbigo ou não, já que ela tinha nascido magicamente. É claro que ela tinha um umbigo. Ela só não conseguia explicar como. Ela, na verdade, não queria saber. Eu entendo que vocês gregos não vejam as coisas do mesmo jeito. Reina continuou. Mas os romanos levam os votos de castidade muito a sério. As virgens vestais, por exemplo. Se elas quebram seus votos e se apaixonam por alguém, eles seriam enterrados vivos. Então, a ideia de que uma deusa virgem tenha filhos... Entendi. O chocolate quente de Annabeth estava com gosto de poeira. Não admira que os romanos ficassem olhando ela de modo estranho. Suponho que eu não deveria existir. E mesmo se em seu acampamento tivessem filhas de Minerva... — Elas não seriam como você, Reina disse. Poderiam ser artesãs, artistas, talvez conselheiras, mas não guerreiras. Nem líderes de missões perigosas. Annabeth começou a pensar que ela não era líder da missão. Não oficialmente. Mas ela imaginou se seus amigos na Argo 2 concordariam. Nos últimos dias, eles vinham procurando a ela por ordens. Até Jason, que poderia ter tomado o posto como filho de Júpiter e o treinador Red, que não acatava a ordem de ninguém. Tem mais. Reina estalou os dedos e seu cão dourado Auron trotou até ela. A pretora acariciou a orelha dele. A árpia, ela, foi uma profecia, o que ela disse. Nós duas sabemos disso, não é? Annabeth engoliu em seco. Alguma coisa nos olhos de Rubi de Auron a deixavam nervosa. Ela tinha ouvido que cães podiam farejar o medo e até detectar mudanças na respiração dos humanos e nos batimentos cardíacos. Ela não sabia se isso era aplicado a cães mágicos de metal, mas ela decidiu que seria melhor dizer a verdade. Pareceu uma profecia, sim, ela admitiu, mas eu nunca tinha encontrado ela antes de hoje e nunca tinha ouvido aqueles versos exatamente. Eu já, Reina murmurou, pelo menos algumas partes. A alguns metros de distância, o cachorro prateado latiu. Um grupo de crianças saiu de um beco próximo e se reuniram ao redor de Argento, fazendo gracinha com o cachorro e rindo, sem se preocupar com seus dentes de navalha afiada. Nós devíamos continuar, Reina disse. Elas abriram caminho até o topo da colina. Os galgos a seguiram, deixando as crianças para trás. Ana Beth continuava olhando para o rosto de Reina. Uma vaga memória começou a se arrastar até ela. O jeito que Reina penteava o cabelo para trás da orelha. O anel de prata que ela usava com o desenho da tocha e da espada. Nós já nos encontramos antes, Ana Beth riscou. Você era mais nova, eu acho. Reina deu a ela um sorriso amarelo. Muito bem, Percy não se lembrou de mim. É claro que você falou bem mais com minha irmã mais velha, Rila, que agora é a rainha das Amazonas. Ela partiu ainda esta manhã, antes de vocês chegarem. De qualquer maneira, quando nos encontramos a última vez, eu era uma mera camareira na casa de Circe. Circe... Ana Beth lembrou-se de sua viagem até a ilha da feiticeira. Ela tinha 13 anos. Percy e ela tinham chegado à costa pelo Mar dos Monstros. Rila os havia recepcionado. Ela tinha ajudado Ana Beth a se limpar e dado a ela um vestido novo e uma maquiagem completa. Depois, Circe fez sua oferta. Se Ana Beth ficasse na ilha, ela poderia ter treinamento em magia e um poder incrível. Ana Beth tinha ficado tentada, talvez só um pouco, até ela perceber que o lugar era uma armadilha e Percy tinha sido transformado em um porquinho da Índia. Essa última parte pareceu bem engraçada depois, mas naquele momento aquilo tinha sido aterrorizante. Quanto à reina, ela tinha sido uma das serviçais que haviam penteado o cabelo de Ana Beth. Você, Ana Beth disse se divertindo, e Ila é rainha das Amazonas, como vocês duas? Longa história, a reina disse. Mas eu me lembro bem de você. Você foi corajosa e nunca tinha visto ninguém recusar a hospitalidade de Circe, muito menos passar a perna nela. Não é à toa que Percy gosta de você. A voz dela era desejosa. Ana Beth pensou que talvez fosse mais seguro não responder. Elas chegaram ao topo da colina, onde um terraço dava vista para todo o vale. Esse é o meu lugar favorito, reina disse. O jardim de Baco. As treliças das parreiras formavam um docel sob suas cabeças. Abelhas zumbiam através de madresilva e jasmim, que enchiam o ar da tarde com uma estonteante mistura de perfumes. No meio do terraço ficava uma estátua de Baco, em algum tipo de pose de balé, usando nada além de uma tanga. As bochechas dele estufadas e os lábios franzidos, jorrando água em direção à fonte. Apesar de suas preocupações, Ana Beth quase riu. Ela conhecia o Deus em forma grega, Dionísio, ou o Senhor Dê, como era chamado no acampamento, meio-sangue. Ver seu antigo excêntrico diretor imortalizado em pedra, usando uma fralda e expelindo água de sua boca, fez o coração dela ficar mais leve. Reina parou na beira do terraço. A vida fazia a subida valer a pena. A cidade inteira se espalhava abaixo delas como um mosaico em 3D. Ao sul, além do lago, um grupo de templos se encaraptava numa colina. Ao norte, um aqueduto marchava em direção a Beckerley Hills. Equipes de trabalho estavam reparando uma sessão quebrada, provavelmente danificada na batalha recente. — Eu queria escutar de você, Reina disse. Ana Beth se virou. — Escutar o quê de mim? — A verdade, Reina disse. — Convença-me de que eu não estou cometendo um erro por confiar em você. Fale-me sobre você. Conte sobre o acampamento, meio-sangue. Sua amiga Peeper tem feitiçaria na voz dela. Eu passei tempo suficiente com Circe para reconhecer encanto de voz quando escuto. Eu não consigo ver a verdade no que ela diz. E Jason, bem, ele mudou. Ele parece distante, não muito romano. A dor em sua voz era tão aguda quanto o cacos de vidro. Ana Beth imaginou se ela havia soado desse jeito todos os meses que passou procurando por Percy. Pelo menos ela tinha achado seu namorado. Reina não tinha ninguém. Ela fora responsável por dirigir um acampamento inteira, sozinha. Ana Beth podia sentir que Reina queria que Jason amasse. Mas ele tinha desaparecido, apenas para voltar com uma namorada nova. Enquanto isso, Percy tinha sido eleito pretor, mas ele tinha rejeitado Reina também. Agora, Ana Beth tinha vindo para levá-lo embora. Reina iria ficar sozinha de novo, segurando nos ombros uma obrigação que deveria ser para duas pessoas. Quando Ana Beth chegou ao acampamento Júpiter, ela estava preparada para negociar com Reina ou até lutar com ela, se necessário. Ela não tinha se preparado para sentir pena dela. Ela manteve aquele sentimento escondido. Reina não aparentava ser alguém que apreciaria pena. Ao invés disso, ela contou para Reina sobre sua própria vida. Ela falou sobre seu pai e sua madrasta e seus dois meios-irmãos em São Francisco e como ela tinha se sentido uma estranha em sua própria família. Ela falou sobre como tinha fugido quando tinha apenas sete anos, encontrando seus amigos Luke e Talha e fazendo seu caminho até o acampamento Meio Sangue em Long Island. Ela descreveu o acampamento e seus anos crescendo lá. Ela falou sobre conhecer Pérsia e as aventuras que eles tinham tido juntos. Reina era uma boa ouvinte. Ana Beth ficou tentada a contar a ela sobre seus problemas mais recentes. Sua briga com sua mãe, a moeda de prata de presente e os pesadelos que ela vinha tendo. Sobre um medo tão antigo, tão paralisante, que ela quase tinha decidido não vir nesta missão. Mas ela não conseguia se forçar a se abrir tanto. Quando Ana Beth parou de falar, Reina olhou para Nova Roma. Seus galgos de metal farejavam pelo jardim, mordendo abelhas nas madresilvas. Finalmente, Reina apontou para o grupo de templos na colina distante. A construção vermelha pequena, ela disse. Lá no lado mais a norte, aquele é o templo de minha mãe, Belona. Reina se virou em direção a Ana Beth. Diferente de sua mãe, Belona não tem um equivalente grega. Ela é totalmente e verdadeiramente romana. Ela é a deusa da proteção da terra natal. Ana Beth não disse nada. Ela sabia muito pouco sobre a deusa romana. Ela desejou ter estudado mais, mas latim nunca foi tão fácil para ela quanto o grego. Lá embaixo, o casco da Argo II reluzia enquanto ele flutuava sobre o fórum como um balão de festa de bronze maciço. Quando os romanos vão à guerra, Reina continuou, nós vamos antes ao templo de Belona. Lá dentro tem um pedaço de chão simbólico que representa o solo inimigo. Nós arremessamos uma lança naquele chão, indicando que agora estamos em guerra. Veja, romanos sempre acreditaram que o ataque é a melhor defesa. Nos tempos antigos, sempre que nossos ancestrais se sentiam ameaçados por seus vizinhos, eles invadiam para se proteger. Eles conquistaram todos ao redor deles, Ana Beth disse. Cártago, os gauleses. E os gregos? Reina deixou naquele comentário no ar. O que quero dizer, Ana Beth, é que não é da natureza de Roma cooperar com outros poderes. Toda vez que semideuses gregos e romanos se encontraram, nós tivemos luta. Conflitos dos dois lados começaram algumas das mais terríveis guerras da história humana, principalmente guerras civis. E isso não tem que ser desse jeito, Ana Beth disse. Nós temos que conseguir trabalhar juntos ou Gala vai nos destruir a ambos. Concordo, Reina disse. Mas a cooperação é possível. E se o plano de Juno falhar? Até deuses podem cometer erros. Ana Beth esperou que Reina fosse atingida por um raio ou transformada em um pavão. Nada aconteceu. Infelizmente, Ana Beth partilhava das dúvidas de Reina. Hera cometia erros. Ana Beth não tinha tido nada além de problemas daquela deusa arrogante e ela nunca perdoou Hera por levar Pérsia embora, mesmo que isso fosse por uma causa nobre. Eu não confio na deusa, Ana Beth admitiu. Mas eu confio nos meus amigos. Isso não é um truque, Reina. Nós podemos trabalhar juntos. Reina terminou sua xícara de chocolate. Ela colocou a xícara sobre o parapeito do terraço e olhou fixamente o vale como se estivesse imaginando frentes de batalha. Eu acredito que você creia nisso, ela disse. Mas se você for para as terras antigas, principalmente para Roma, tem uma coisa que você deve saber sobre sua mãe. Os ombros de Ana Beth ficaram tensos. Minha mãe? Quando eu vivi na ilha de Circe, Reina disse. Nós tínhamos muitos visitantes. Uma vez, talvez um ano antes de você e Pérsia chegarem, um rapaz chegou à costa. Ele estava meio louco de sede e calor. Ele tinha ficado à deriva no mar por dias. As palavras dele não faziam muito sentido, mas ele disse que era um filho de Atena. Reina fez uma pausa como se esperasse por uma reação. Ana Beth não fazia ideia de quem poderia ser o rapaz. Ela não estava ciente de nenhum outro filho de Atena que tivesse partido em uma missão no Mar dos Monstros. Mas, mesmo assim, ela teve uma sensação de pavor. A luz, filtrada através das parreiras, formava sombras distorcidas pelo chão como um enxame de insetos. O que aconteceu com esse semideus? Ela perguntou. Reina balançou a mão como se a pergunta fosse trivial. Circe o transformou em um porquinho da Índia, é claro. Ele deu um roedorzinho muito louco. Mas, antes disso, ele continuou delirando sobre a falha da missão dele. Ele dizia que ele tinha ido a Roma, seguido a marca de Atena. Ana Beth se agarrou no parapeito para manter o equilíbrio. Sim, Reina disse, vendo seu desconforto. Ele continuou murmurando sobre a filha da sabedoria, a marca de Atena, e a ruína do gigante se apresenta em ouro e pálida. Os mesmos versos que ela estava recitando. Mas você diz que nunca ouviu sobre eles antes de hoje. Não, não do jeito que ela disse. A voz de Ana Beth estava fraca. Ela não estava mentindo. Ela nunca tinha ouvido aquela profecia, mas sua mãe a tinha encarregado de seguir a marca de Atena. E enquanto ela pensava sobre a moeda na carteira dela, uma suspeita horrível começou a criar raízes em sua mente. Ela se lembrou das palavras cruéis de sua mãe. Ela pensou sobre os estranhos pesadelos que ela vinha tendo ultimamente. Esse semideus, ele explicou a missão dele? Reina sacudiu a cabeça. Naquele tempo, eu não tinha ideia do que ele estava falando. Muito depois, quando eu me tornei pretora do acampamento Júpiter, eu comecei a suspeitar. Suspeitar de quê? Existe uma velha lenda que os pretores do acampamento Júpiter têm passado entre si há séculos. Se for verdade, isso pode explicar por que nossos dois grupos de semideuses nunca foram capazes de trabalhar em conjunto. Isso pode ser a causa da animosidade. Até que essa dívida antiga seja quitada, assim diz a lenda, romanos e gregos nunca ficarão em paz, e a lenda se concentra em Atena. Um som estridente perfurou o ar. Uma luz brilhou no canto do olho de Anabeth. Ela se virou a tempo de ver uma explosão abrir uma nova cratera no fórum. Um sofá em chamas foi arremessado pelo ar. Semideuses se dispersaram em pânico. Gigantes! Anabeth levou a mão à sua daga, que é claro, não estava lá. Eu achei que o exército deles estava derrotado. Isso não são os gigantes. Os olhos de Reina ferviam de fúria. Vocês traíram a nossa confiança. O quê? Não! No momento em que ela disse isso, a Argo 2 lançou uma segunda saraivada. A balista a bom bordo disparou uma enorme lança coberta com fogo grego que viajou através da redoma quebrada do Senado e explodiu lá dentro, acendendo o prédio com uma lanterna de abóbora no Halloween. Se alguém estivesse lá... Deuses! Não! Uma onda de náusea quase fez os joelhos de Anabeth se dobrarem. Reina, isso não é possível. Nós nunca faríamos isso. Os cães de metal correram para o lado de sua senhora. Eles rosnaram para Anabeth, mas andaram de um lado para o outro incertos, como se relutassem em atacar. Você está dizendo a verdade, Reina julgou. Talvez você não estivesse consciente dessa traição, mas alguém deve pagar. Lá embaixo, no fórum, o caos estava se espalhando. Multidões estavam se empurrando. Brigas de socos estavam irrompendo. Carnificina, Reina disse. Nós temos que parar isso. Anabeth teve a horrível sensação de que essa podia ser a última vez que Reina e ela agiam em concordância, mas juntas elas correram colina abaixo. Se as armas fossem permitidas na cidade, os amigos de Anabeth já deviam estar mortos. Os semideuses romanos no fórum tinham se transformado em uma turba raivosa. Alguns arremessavam pratos, comida e pedras na Argo 2, o que era inútil, já que a maioria das coisas caía de volta na multidão. Várias dúzias de romanos tinham cercado Piper e Jason, que estavam tentando acalmá-los sem muita sorte. O encanto na voz de Piper era inútil contra tantos semideuses raivosos gritando. A testa de Jason estava sangrando. Sua capa roxa tinha sido rasgada em retalhos. Ele continuava suplicando. Eu estou do lado de vocês, mas a sua camiseta laranja do acampamento meio-sangue não estava ajudando, nem a cabeça na frente do navio de guerra disparando lanças em chamas em direção à Nova Roma. Uma caiu perto e queimou uma loja de togas até os cascalhos. Pelas ombreiras de Plutão, Reina amaldiçoou. Olhe! Legionários armados estavam correndo em direção ao fórum. Dois grupos de artilharia tinham arrumado catapultas logo depois da primeira linha pomeriana e estavam se preparando para disparar na Argo 2. Isso só vai piorar as coisas, Annabeth disse. Eu odeio o meu trabalho, Reina rosnou. Ela correu em direção aos legionários, seus cães ao seu lado. Perse, Annabeth pensou, vasculhando o fórum desesperadamente. Onde está você? Dois romanos tentaram agarrá-la. Ela passou por baixo deles, mergulhando na multidão. Como se romanos furiosos, sofás flamejantes e prédios explodindo não fosse confusão o bastante, centenas de fantasmas púrpura vagavam através do fórum, passando direto através dos corpos dos semideuses e gemendo incoerentemente. Os faunos também tiravam vantagem do caos. Eles cercaram as mesas de jantar, pegando comida, pratos e copos. Um deles trotou por Annabeth com os braços cheios de tacos e um abacaxi inteiro entre os dentes. Uma estátua de términos que explodia ao aparecer surgiu bem na frente de Annabeth. Ele a xingava em latim, sem dúvida chamando-a de mentirosa e quebradora de regras, mas ela empurrou a estátua e continuou correndo. Finalmente, ela avistou Percy. Ela e seus amigos, Hazel e Frank, estavam de pé no meio de uma fonte enquanto Percy repelia os romanos furiosos com disparos de água. A toga de Percy estava em frangalhos, mas ele parecia ileso. Annabeth chamou por ele enquanto outra explosão colidia contra o fórum. Desta vez, o flecho de luz foi diretamente sobre a cabeça dela. Uma das catapultas romanas havia disparado e o Argo II gemeu e adentrou para os lados. Chamas borbulhavam sobre o casco coberto de bronze. Annabeth notou uma figura se agarrando desesperadamente na escada de corda, tentando descer. Era Octavian. Seu hobby fumegava e tinha o rosto negro de fuligem. Acima da fonte, Percy fez a multidão romana voar pelos ares com mais água. Annabeth correu em direção a ele, esquivando do punho de um romano e de um prato de sanduíches voador. Annabeth, Percy chamou. O quê? Eu não sei, ela gritou. Eu te digo o quê? Gemeu uma voz de cima. Octavian tinha chegado ao fim da escada. Os gregos atiraram em nós. Seu garoto, Léo, treinou as armas dele em Roma. O peito de Annabeth se encheu com hidrogênio líquido. Ela sentiu como se pudesse se partir em um milhão de pedaços congelados. Você está mentindo, ela disse. Léo nunca... Eu estava lá, Octavian guinchou. Eu vi com meus próprios olhos. O Argo 2 disparou de volta. Os legionários no campo se espalharam assim que uma de suas catapultas foi reduzida a estilhaços. Vocês viram, Octavian gritou. Romanos, matem os invasores. Annabeth rosnou de frustração. Não tinha tempo para ninguém descobrir a verdade. O grupo do acampamento meio-sangue estava superado numéricamente de 100 para 1 e mesmo se Octavian tivesse conseguido encenar algum truque, o que ela achava provável, eles nunca seriam capazes de convencer os romanos antes que eles fossem abordados e mortos. Nós temos que partir, ela disse a Percy. Agora? Ele concordou tristemente. Razel, Frank, vocês vão ter que fazer uma escolha. Vocês vêm? Razel pareceu aterrorizada, mas ela vestiu seu elmo de cavalaria. É claro que nós vamos, mas vocês nunca vão conseguir chegar até o navio a menos que nós ganhemos algum tempo para vocês. Como? Annabeth perguntou. Razel assoviou. Instantaneamente, um borrão bege disparou através do fórum. Um majestoso cavalo se materializou perto da fonte. Ele empinou, relinchando e dispersando a turba. Razel subiu em suas costas como se ela tivesse nascido para montar. Presa na cela do cavalo, estava uma espada romana de cavalaria. Razel desembanhou sua lâmina dourada. Mande-me uma mensagem de íris quando vocês estiverem a salvo fora daqui e nós vamos nos reunir, ela disse. Arion, cavalgue! O cavalo disparou através da multidão com uma velocidade incrível, empurrando os romanos para trás e causando pânico em massa. Annabeth sentiu um brilho de esperança. Talvez eles conseguissem sair dali com vida. Então, a meio caminho do fórum, ela ouviu Jason gritando. Romanos, ele gemeu. Por favor! Ele e Piper estavam sendo bombardeados com pratos e pedras. Jason tentou proteger Piper com seu corpo, mas um tijolo o pegou acima dos olhos. Ele arqueou e a multidão avançou à frente. Para trás, Piper gritou. Seu encanto de voz se espalhou sobre a turba, fazendo-os hesitar. Mas Annabeth sabia que o efeito não ia durar. Piper e ela possivelmente não conseguiriam chegar a tempo de ajudar. Frank, Percy disse. É com você. Você consegue ajudá-los? Annabeth não entendeu como Frank poderia fazer tudo aquilo sozinho. Mas ela engoliu nervosamente. Oh, Deus! Diz ele e murmurou. Ok, claro. Vão para as cordas. Agora! Percy e Annabeth avançaram para a escada. Octavian ainda estava agarrado ao final da escada, mas Percy o arrancou e o arremessou na turba. Eles começaram a escalar enquanto legionários armados inundavam o fórum. Flechas assoviavam atrás da cabeça de Annabeth. Uma explosão quase os derrubou da escada. A meio caminho do topo, ela ouviu um rugido abaixo e olhou para lá. Romanos gritavam e se dispersavam enquanto um dragão adulto atacava através do fórum. Uma fera bem mais assustadora que o dragão de bronze na frente do Argo 2. Ele tinha uma grossa pele cinza como a do dragão de Komodo e as asas encoraçadas de morcego. As flechas quicavam inofensivamente na pele dele enquanto ele se arrastou em direção a Piper e Jason, o asgarrou com suas garras dianteiras e levantou o vôo. Isso é... Annabeth não conseguia nem colocar o pensamento em palavras. Frank, Percy confirmou, alguns metros acima dela. Ele tem alguns talentos especiais. Que eufemismo, Annabeth murmurou. Continue escalando. Sem o dragão e o cavalo de Hazel para distrair os arqueiros, eles nunca teriam conseguido chegar à escada. Mas, finalmente, eles escalaram passando uma fileira de remos aéreos até o convés. O cordame estava em chamas. A vela principal estava rasgada ao meio e o navio adernava muito para este bordo. Não havia sinal do treinador Red, mas Léo estava de pé no meio do navio recarregando calmamente a balista. As vísceras de Annabeth se reviraram em horror. Léo, ela gritou. O que você está fazendo? Destruir eles. Ele encarou Annabeth. Os olhos dele estavam vidrados. Os movimentos dele eram como de um robô. Destruir todos eles. Ele se virou de volta para a balista. Mas Percy o abordou. A cabeça de Léo bateu no convés duro e os olhos dele viraram na órbita até que só o branco dos olhos aparecia. O dragão cinza voou para seu campo de visão. Ele circulou o navio e pousou no arco, depositando Jason e Piper. Estavam ambos desmaiados. Vai, Percy gritou. Tira a gente daqui. Chocada, Annabeth percebeu que ele estava falando com ela. Ela correu para o timão. Ele cometeu o erro de olhar por cima da balaustrada e viu legionários armados cerrando fileiras no fórum, preparando flechas de fogo. Hazel estimulou Arion e eles correram para fora da cidade com uma turba os perseguindo. Mas catapultas estavam sendo empurradas para o campo de alcance. Todas ao longo da linha pomeriana, as estátuas de términos estavam reluzindo púrpura, como se estivessem juntando energia para algum tipo de ataque. Annabeth olhou para os controles. Ela amaldiçoou Léo por tê-los feito tão complicados. Ela não tinha tempo para manobras extravagantes, mas ela conhecia um comando básico, para cima. Ela agarrou o manche de aviação e puxou direto para trás. O navio gemeu. O arco inclinou para cima num ângulo horripilante. Os cabos de amarração estalaram e o Argo 2 disparou para as nuvens. PASTA 5 CAPÍTULO 5 Léo Léo queria poder inventar uma máquina do tempo. Ele voltaria duas horas atrás e desfaria o que tinha acontecido. Ou isso, ou ele poderia inventar uma máquina de tapas na cara do Léo para punir a si mesmo, embora ele duvidasse que isso machucasse mais do que o olhar que Annabeth estava dando a ele. Mais uma vez, ela disse, o que exatamente aconteceu? Ele caiu contra o mastro. Sua cabeça ainda latejava por ter acertado o convés. Ao redor dele, seu lindo navio novo estava em ruínas. As balistas da popa tinham virado um monte de gravetos. O traquete estava esfarrapado. O satélite que fornecia internet e TV a bordo tinha sido explodido em pedaços, o que tinha deixado o treinador Red bem nervoso. Seu dragão, figura de proa feito de bronze e festos, estava tossindo fumaça como se ele tivesse uma bola de pelo na garganta, e Léo podia dizer pelos barulhos de gemido no bombordo que alguns dos remos aéreos tinham sido desalinhados ou destruídos por completo, o que explicava por que o navio estava calafetando e tremendo enquanto voava e o motor chiando como um trem a vapor asmático. Ele sufocou um soluço. Eu não sei, é confuso. Tantas pessoas estavam olhando para ele. Anabeth, Léo odiava deixá-la furiosa. Aquela garota o assustava. Treinador Red com suas pernas de bode peluda, sua camisa polo laranja e seu taco de beisebol. Ele tinha que carregar aquilo por todo lugar. E o recém-chegado, Frank. Léo não sabia o que pensar de Frank. Ele parecia um bebê lutador de sumô, embora Léo não fosse estúpido o bastante para falar isso em voz alta. A memória de Léo estava nebulosa, mas, enquanto esteve meio consciente, ele tinha certeza absoluta que tinha visto um dragão pousar no navio. um dragão que tinha se transformado em Frank. Anabeth cruzou os braços. Você quer dizer que não se lembra? Eu... Léo sentia como se estivesse tentando engolir uma bolinha de gude. Eu lembro, mas é como se eu estivesse me vendo fazer aquelas coisas. Eu não conseguia me controlar. O treinador Red bateu o seu taco contra o convés. Em suas roupas de ginástica, com seu boné puxado sobre seus chifres, ele se parecia exatamente como costumava parecer na Escola da Vida Selvagem, onde ele passou um ano disfarçado como professor de educação física de Jason, Piper e Léo. A forma como o velho sátiro estava carrancudo quase fez Léo se perguntar se o treinador iria pedir para que ele fizesse flexões. Olha, garoto, Red disse, você explodiu algumas coisas. Você atacou alguns romanos. Incrível, excelente. Mas você tinha que destruir o satélite da TV. Eu estava no meio da transmissão de Cade Match. Treinador, Anabeth disse, por que você não vai checar se todos os incêndios foram apagados? Mas eu já fiz isso. Faça de novo. O sátiro saiu se arrastando, resmungando baixinho. Nem mesmo Ed era louco o bastante para desafiar Anabeth. Ela se ajoelhou perto de Léo. Seus olhos cinzas pareciam duros como pedras. Seu cabelo loiro caía solto sobre seus ombros. Mas Léo não achava aquilo atraente. Ele não tinha a menor ideia de onde vinha o estereotipo de garotas loiras, risonhas e burras. Desde que ele tinha conhecido Anabeth no Grand Canyon no último inverno, quando ela tinha caminhado em direção a ele com aquela expressão de me entregue, peste Jackson, ou eu irei matar você, Léo pensava nas garotas loiras como muito inteligentes e muito perigosas. Léo, ela disse calmamente, Otávio enganou você de alguma forma? Ele enquadrou você ou... Não. Léo podia ter mentido e culpado aquele romano estúpido, mas ele não queria deixar uma situação ruim ainda pior. O cara era um babaca, mas ele não abriu fogo contra o acampamento. Eu abri. O garoto novo, Frank, fez uma careta. De propósito? Não. Léo fechou os olhos com força. Bem, sim, quer dizer, eu não queria fazer isso, mas ao mesmo tempo eu senti que queria. Alguma coisa estava me obrigando a fazer isso. Havia essa sensação de frio dentro de mim. Uma sensação de frio. O tom de Anabeth mudou. Ela soava quase assustada. É, Léo disse. Por quê? Abaixo do convésper se chamou. Anabeth, precisamos de você. Ai, deuses, Léo pensou. Por favor, façam o Jason ficar bem. Logo que eles chegaram a bordo, Piper levou o Jason para baixo. O corte em sua cabeça parecia bem mais grave. Léo conhecia Jason mais do que qualquer um no acampamento meio-sangue. Eles eram melhores amigos. Se Jason não conseguisse... Ele ficará bem. A expressão de Anabeth suavizou. Frank, eu já volto. Só vigio, Léo, por favor. Frank assentiu. Se era possível fazer Léo se sentir pior, ele tinha conseguido. Anabeth agora confiava em um semideus romano que ela tinha conhecido há, tipo, três segundos, mais do que confiava em Léo. Assim que ela se foi, Léo e Frank olharam um para o outro. O grandalhão parecia bem esquisito em sua toga de lençol, com seu capuz cinza e jeans e um arco e uma aljava do arsenal do navio pendurado sob seu ombro. Léo se lembrava da vez que ele tinha conhecido as caçadoras de Artemis, um bando de meninas bonitas e ágeis em suas roupas prateadas, todas armadas com arcos. Ele imaginou Frank brincando com elas. A ideia era tão ridícula que quase o fez se sentir melhor. Então, Frank disse, seu nome não é Sammy? Léo franziu o senho. Que tipo de pergunta é essa? Nada, Frank disse rapidamente. Eu só... nada. Sobre o ataque ao acampamento, Octavian pode estar por trás disso, magicamente, ou algo assim. Ele não quer os romanos se dando bem com vocês. Léo queria acreditar nisso. Ele era grato por esse garoto não odiá-lo, mas ele sabia que isso não tinha sido coisa de Octavian. Foi Léo quem caminhou até uma balista e começou a disparar. Parte dele sabia que aquilo era errado. Ele perguntou a si mesmo. O que diabos estou fazendo? Mas ele abriu fogo de qualquer forma. Talvez ele estivesse ficando louco. O estresse de todos esses meses trabalhando no Argo 2 podia ter por fim felo sucumbir. Mas ele não podia pensar sobre isso. Ele precisava fazer algo produtivo. Suas mãos precisavam ficar ocupadas. Olha, ele disse. Eu tenho que conversar com Festus e obter um relatório de danos. Você se importa se... Frank o ajudou a ficar de pé. Quem é Festus? Meu amigo, Léo disse. Seu nome também não é Samy, no caso de você estar se perguntando. Vamos, eu irei apresentá-lo. Felizmente, o dragão de bronze não estava danificado. Bem, apesar do fato de no último inverno ele ter perdido tudo menos a cabeça, mas Léo não contava isso. Quando eles chegaram à parte de frente do navio, a figura de proa girou 180 graus e olhou para eles. Frank recuou e gritou. Está vivo? Ele disse. Léo teria dado risada se ele não estivesse se sentindo tão mal. Sim, Frank, este é Festus. Ele costumava ser um dragão de bronze completo, mas tivemos um acidente. Vocês têm um monte de acidentes, Frank notou. Bem, alguns de nós não conseguem se transformar em dragões, então tivemos que construir o nosso próprio. Léo arqueou suas sobrancelhas para Frank. De qualquer forma, eu o revivi como uma figura de proa. Ele é agora um tipo de interface principal do navio. Como estão as coisas, Festus? Festus soprou fumaça e fez uma série de rangidos e sons de zumbido. Durante os últimos meses, Léo tinha aprendido a interpretar essa linguagem de máquina. Os outros semideuses conseguiam compreender latim e grego. Léo podia falar chiadeira e rangido. Argue, Léo disse. Poderia ser pior, mas o casco está comprometido em muitos lugares. Os remos aéreos precisam ser consertados antes que possamos ir a toda velocidade novamente. Iremos precisar de alguns materiais de reparo. Bronze celestial, alcatrão, cal. Para que você precisa de limão? Nota de rodapé 4. Lime, em inglês, significa tanto cal quanto limão. Depende do contexto. Fim da leitura da nota de rodapé 4. Cara, é cal. Carbonato de cálcio usado em cimento e um monte de coisas. Ah, não importa. O ponto é, esse navio não vai muito longe a menos que possamos consertá-lo. Festus fez outro som de clique que Léo não reconheceu. Parecia a Aizel. Ah, Aizel, ele decifrou. É a garota com cabelos encaracolados, certo? Frank engoliu em seco. Ela está bem? Sim, ela está bem, Léo disse. De acordo com Festus, o cavalo dela está correndo logo aqui embaixo. Ela está nos acompanhando. Nós temos que pousar então, Frank disse. Léo estudou. Ela é sua namorada? Frank mordeu o lábio. Sim. Você não parece ter certeza. Sim, sim, definitivamente eu tenho certeza. Léo ergueu as mãos. Tudo bem, tudo bem. O problema é que nós só conseguiremos aterrissar mais uma vez. Do jeito que o casco e os remos estão, não seremos capazes de decolar novamente até que o conserto seja feito. Por isso, temos que ter certeza de pousar em um lugar que tenha todos os suprimentos certos. Frank coçou a cabeça. Onde você vai conseguir bronze celestial? Você não pode apenas abastecer no Home Depot? Nota de rodapé 5. Home Depot é uma companhia varejista norte-americana que vende produtos para o lar. Fim da leitura da nota de rodapé. Festus, faça uma busca. Ele consegue procurar para o bronze mágico? Frank disse maravilhado. Existe alguma coisa que ele não possa fazer? Léo pensou. Você deveria ter visto quando ele tinha um corpo. Mas ele não disse isso. Era doloroso demais se lembrar de Festus como ele costumava ser. Léo olhou por cima da proa do navio. O vale central da Califórnia passava abaixo. Léo não tinha muita esperança de que eles pudessem encontrar tudo o que precisavam em um só lugar. Mas precisavam tentar. Léo também queria colocar o máximo de distância entre ele e Nova Roma. O Argo 2 conseguia cobrir longas distâncias de forma rápida graças ao seu motor mágico. Mas Léo imaginava que os romanos tivessem seus próprios meios de viagem mágica. Atrás dele, a escada rangeu. Percy e Annabeth subiram. Os seus rostos estavam sombrios. O coração de Léo vacilou. Jason está... Ele está descansando, Annabeth disse. Piper está cuidando dele, mas ele deve ficar bem. Percy deu-lhe um olhar severo. Annabeth disse que foi você quem disparou a balista. Cara, eu não entendo como isso aconteceu. Eu sinto muito. Sente muito, Percy rosnou. Annabeth colocou a mão sobre o peito do namorado. Nós damos um jeito nisso mais tarde. Agora temos que nos reagrupar e fazer um plano. Qual a situação do navio? As pernas de Léo tremiam. A maneira como Percy olhou para ele o fez sentir o mesmo que ele sentia quando Jason invocava um relâmpago. A pele de Léo formigava e todos os seus instintos gritavam, deite-se no chão. Ele conversou com Annabeth sobre os danos e os suprimentos de que precisavam. Pelo menos ele se sentiu melhor falando de algo que poderia ser consertado. Ele estava lamentando a escassez de bronze celestial quando Festus começou a zumbir e ranger. Perfeito, Léo suspirou de alívio. O que é perfeito, Annabeth disse. Eu posso contar com algo perfeito nesse momento. Léo conseguiu dar um sorriso. Tudo o que precisamos em um só lugar, Frank. Por que você não se transforma em um pássaro ou algo assim? Vou e baixo e diga a sua namorada para nos encontrar no Great South Lake, em Utah. Eles chegaram lá, mas não foi um pouso muito bonito. Com os remos danificados e o traquete rasgado, Léo mal conseguia controlar a descida. Os outros se prenderam abaixo do convés, exceto pelo treinador Red, que insistiu em se agarrar a calha da frente, gritando. E é, manda ver, Iago! Léo permaneceu na popa, sozinho no comando e fez o melhor que pôde. Festus, rangia e zumbia sinais de alerta que foram transmitidos através do intercomunicador para o convés. Eu sei, eu sei, Léo disse, rangendo os dentes. Ele não teve muito tempo para apreciar a paisagem. A sudeste estava a cidade situada no sopé de uma cordilheira. Via-se roxo e azul nas sombras da tarde. A paisagem desértica plana continuava em direção ao sul. Diretamente abaixo deles, o Great Salt Lake brilhava como folha de alumínio. A linha costeira marcada por salinas brancas fazia Léo se lembrar de fotos aéreas de Marte. Aguenta aí, treinador, ele gritou. Isso vai doer. Eu nasci para a dor. Vum! Uma onda de água salgada inundou a proa, encharcando o treinador Red. O Argo 2 pendeu perigosamente para este bordo, então se endireitou e se balançou sobre a superfície do lago. Três grupos de remos robóticos mergulharam na água e começaram a mover o navio para a frente. Bom trabalho, Festus, Léo disse. Nos leve para a margem sul. E é! O treinador Ed ergueu os punhos no ar. Ele estava encharcado dos chifres aos cascos, porém sorrindo como um bode louco. Faça isso de novo. Ah, talvez depois, Léo disse. Apenas fique acima do conveso, ok? Você pode continuar vigiando no caso de, você sabe, o lago decidir nos atacar ou algo assim. Farei isso, prometeu Ed. Léo tocou a campainha do Está Tudo Bem e se dirigiu para as escadas. Antes de chegar lá, um clump, clump, clump alto sacudiu o casco. Um garanhão bronzeado apareceu no convés com Hazel Levesque em suas costas. Como? A pergunta de Léo morreu em sua garganta. Estamos no meio de um lago. Essa coisa pode voar? O cavalo relinchou furioso. Arion não consegue voar, disse Hazel. Mas ele pode correr sobre qualquer coisa. Água, superfícies verticais, pequenas montanhas. Nada disso impede. Hã? Hazel estava olhando para ele de um jeito estranho, da mesma forma que ela estava encarando durante o banquete no fórum, como se ela estivesse procurando alguma coisa em seu rosto. Ele se sentiu tentado a perguntar se eles já se conheciam, mas ele tinha certeza que não. Ele se lembraria de uma garota bonita prestando atenção nele, o que não acontecia frequentemente. Ela é namorada de Frank, ele lembrou a si mesmo. Frank ainda estava abaixo do convés, mas Léo quase desejou que o grandalhão subisse as escadas. O jeito que Hazel estava estudando fez Léo se sentir desconfortável e autoconsciente. O treinador Hedding rastejou para a frente com seu taco de beisebol, olhando desconfiadamente para o cavalo mágico. — Valdês, isso conta como uma invasão? — Não, Léo disse. — Hã, Hazel, é melhor você vir comigo. Eu construí um estábulo abaixo do convés principal, se Arion quiser. — Ele está mais para um espírito livre. Hazel deslizou para fora da cela. Ele vai pastar ao redor do lago até que eu o chame. — Mas eu quero ver o navio. Mostre o caminho. O Argo 2 foi projetado com um trirreme antigo, apenas duas vezes maior. O primeiro conveste em um corredor central com cabines de tripulação de ambos os lados. Em um trirreme normal, a maior parte do espaço teria sido tomada por três fileiras de bancos para algumas centenas de caras suados para o trabalho braçal. Mas os remos de Léo eram automatizados e retráteis, então eles ocupavam um espaço menor no interior do casco. A energia do navio vinha do motor no segundo e mais baixo convés, que também abrigava a enfermaria, o armazém e os estábulos. Léo abriu caminho para o corredor. Ele construiu o navio com oito cabines, sete para os semideuses da profecia e uma para o treinador Red, sério, que não o considerava um acompanhante adulto responsável. Na popa havia um grande refeitório, sala de estar, que era para onde Léo se dirigia. No caminho, eles passaram pelo quarto de Jason. A porta estava aberta. Piper estava sentada ao lado de sua cama, segurando a mão de Jason enquanto ele ressonava com uma bolsa de gelo em sua cabeça. Piper olhou para Léo. Ele levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio, mas ela não parecia zangada, o que já era alguma coisa. Léo tentou se livrar da culpa que sentia e continuou andando. Quando chegaram ao refeitório, eles encontraram os outros, Percy, Annabeth e Frank sentados desajeitadamente em torno da mesa de jantar. Léo tinha feito a sala o mais agradável possível, uma vez que percebeu que eles gastariam muito tempo ali. O armário estava cheio de copos e pratos mágicos do acampamento meio-sangue que iriam se encher de qualquer comida ou bebida que você quisesse pedir. Havia também uma caixa de isopor mágica com bebidas enlatadas, perfeita para piqueniques em terra firme. As cadeiras eram poltronas reclináveis de massagem com fones de ouvido, espadas e porta-copos incorporados para todos os semideuses, deixando de lado as necessidades. Não havia janelas, mas as paredes tinham sido encantadas para mostrar em tempo real imagens do acampamento meio-sangue, a praia, a floresta, os campos de morango, embora agora Léo se perguntava se isso fazia eles ficarem com saudades de casa ao invés de felizes. Percy estava olhando saudosamente para a vista do pôr do sol da colina meio-sangue, onde velocino de ouro reluzia nos galhos mais altos do pinheiro. — Bem, nós pousamos, Percy disse. E agora? Frank regulou a corda do seu arco. Resolver a profecia, quer dizer, aquilo que ela disse era uma profecia, certo? Dos livros sibilinos. — O que? Léo perguntou. Frank explicou como a amiga árpia deles era assustadoramente boa em memorizar livros. Em algum momento no passado, ela inalou uma seleção de profecias antigas que teriam supostamente sido destruídas na queda de Roma. — Por isso você não contou aos romanos? Léo adivinhou. Você não quer que eles tomem posse dela? Percy continuava olhando para a imagem do acampamento meio-sangue. — Ela é sensível. Ela estava aprisionada quando o encontramos. Eu só não quero que... Ele cerrou o punho. Agora isso não importa. Enviei uma mensagem de íris para Tyson. Disse a ele para levar ela para o acampamento meio-sangue. Eles estarão seguros lá. Léo duvidava que qualquer um deles estivesse seguro agora que ele já tinha perturbado um acampamento cheio de romanos furiosos, além dos problemas que ele já tinha com Gaia e os gigantes. Mas ele ficou em silêncio. Annabeth entrelaçou os dedos. — Deixem que eu pense sobre a profecia. Mas nesse momento nós temos problemas mais imediatos. Nós temos que consertar esse navio. Léo, do que precisamos? — A coisa mais fácil é o alcatrão. Léo estava feliz em mudar de assunto. Podemos conseguir isso na cidade, numa loja de materiais para telhados ou algum lugar parecido. Além disso, Bronze Celestial e Cal, de acordo com Festus, nós podemos encontrar ambos numa ilha no lago a oeste daqui. — Temos que nos apressar — Reisel advertiu. — Se eu bem conheço Octavian, ele está nos procurando com seus augúrios. Os romanos irão mandar uma força de ataque atrás de nós. É uma questão de honra. — Léo sentiu os olhos de todos voltados para ele. — Galera, eu não sei o que aconteceu. Honestamente, eu... Annabeth levantou a mão. — Nós já conversamos. Concordamos que não poderia ter sido você, Léo. Essa sensação de frio que você mencionou, eu senti isso também. Deve ser algum tipo de magia de Octavian ou Gaia ou de um de seus subordinados. Mas até que entendamos o que aconteceu... Frank resmungou. — Como podemos ter certeza de que não vai acontecer de novo? Os dedos de Léo se aqueceram como se ele estivesse prestes a pegar fogo. Um de seus poderes, como filho de Efesto, era poder invocar fogo à vontade. Mas ele tinha que tomar cuidado para não fazer isso acidentalmente, especialmente em um navio cheio de explosivos e materiais inflamáveis. — Eu estou bem agora — ele insistiu. Embora ele gostaria de ter certeza. — Talvez devêssemos usar o sistema de companheiros. Ninguém vai alugar nenhum sozinho. Nós podemos deixar Piper e o treinador Ed a bordo com Jason. Uma equipe será enviada para a cidade para obter o alcatrão. E a outra pode ir atrás do bronze e da cal. Se dividir — Perse disse — isso parece uma péssima ideia. — Vai ser bem rápido — Hazel adicionou. Além disso, há uma razão para que uma missão seja normalmente limitada a três semideuses, certo? Anne-Beth levantou as sobrancelhas como se estivesse reavaliando os métodos de Hazel. — Você está certa. Pela mesma razão precisamos do Argo 2. Fora do acampamento, sete semideuses em um só lugar iriam chamar muito a atenção dos monstros. O navio é projetado para nos ocultar e nos proteger. Devemos ficar seguros o suficiente a bordo. Mas se formos a expedições, não devemos viajar em grupos maiores que três. Não faz sentido alertar mais subordinados de Gaia do que já alertamos. Perse ainda não parecia feliz com isso, mas ele pegou a mão de Anne-Beth. — Desde que você seja minha companheira, por mim tudo bem. Hazel sorriu. — Ah, isso é fácil. — Frank, você foi incrível transformando-se em dragão. Você pode se transformar de novo para voar com Anne-Beth e Perse para a cidade e encontrar o alcatrão? Frank abriu a boca como se quisesse protestar. — Eu, eu acho que sim. Mas e quanto a você? — Eu vou no Arion com Sam, com Léo aqui. Ela mexeu no punho de sua espada, o que deixou Léo desconfortável. Ela estava ainda mais nervosa que ele. — Nós iremos pegar o bronze e a cal. Nós todos podemos nos encontrar aqui ao anoitecer. Frank fez uma careta. Obviamente, ele não gostava da ideia de Léo sair com Hazel. Por alguma razão, a desaprovação de Frank fez Léo querer ir. Ele tinha que provar que era confiável. Ele não iria disparar mais nenhuma balista aleatória novamente. Léo, Anne-Beth disse, se obtermos os suprimentos, quanto tempo para consertar o navio? Com sorte, apenas algumas horas. Ótimo, ela decidiu. Nós o encontraremos aqui o mais rapidamente possível. Mas tome cuidado. Podemos usar um pouco da sorte. E isso não significa que nós a temos. PASTA 6 CAPÍTULO 6 Léo Cavalgar Arion foi a melhor coisa que aconteceu durante todo o dia. O que não quer dizer muita coisa, pois o dia dele tinha sido uma droga. Os cascos do cavalo transformaram a superfície do lago em uma névoa salgada. Léo colocou sua mão na lateral do cavalo e sentiu os músculos trabalhando como uma máquina bem lubrificada. Pela primeira vez, ele entendeu por que os motores dos carros foram medidos em cavalos de potência. A Arion era uma macerate em quatro patas. À frente deles estava uma ilha. Uma ilha de areia tão branca que poderia ter sido sal de cozinha puro. Atrás se erguia uma extensão de dunas gramadas e desgastados pedregulhos. Léo estava sentado atrás de Hazel, um braço em volta da cintura dela. O contato o deixou um pouco desconfortável, mas era a única forma que ele poderia ficar a bordo. Ou seja lá como se chama montar um cavalo. Antes de partirem, Per se puxou de lado para contar a história de Hazel. Per se fez soar como se fosse um favor a Léo. Mas tinha um tom tipo, se você mexer com a minha amiga, eu pessoalmente vou entregar você a um grande tubarão branco. De acordo com Per se, Hazel era uma filha de Plutão. Ela morreu em 1940 e foi trazida de volta à vida apenas alguns meses atrás. Léo concluiu que isso era difícil de acreditar. Hazel parecia quente e viva, não como os fantasmas ou mortais renascidos que Léo tinha esbarrado. Ela parecia boa com as pessoas também, ao contrário de Léo, que ficava muito mais confortável com máquinas. Viver com coisas, tipo cavalos e meninas, ele não tinha ideia do que os fazia funcionar. Hazel também era namorada de Frank, então Léo sabia que deveria manter distância. Ainda assim, seu cabelo cheirava bem e cavalgar com ela fez seu coração disparar quase contra sua vontade. Deve ter sido a velocidade do cavalo. Arion trovejou para a praia. Ele pisoteou seus cascos e relinchou o triunfante como o treinador Red gritando um grito de guerra. Hazel e Léo desmontaram. Arion vasculhou a areia. Ele precisa comer, Hazel explicou. Ele gosta de ouro, mas... Ouro? Léo perguntou. Ele vai se contentar com grama. Vá em frente, Arion. Obrigada pela carona. Eu chamo por você. Simples assim o cavalo se foi. Deixou apenas uma trilha de vapor através do lago. Cavalo rápido, Léo disse. E caro para se alimentar. Não realmente, Hazel disse. Ouro é fácil para mim. Léo ergueu as sobrancelhas. Como o ouro é fácil. Por favor, me diga que você não tem parentesco com o rei Midas. Eu não gosto daquele cara. Hazel apertou os lábios como se ela se arrependesse de tocar no assunto. Não importa. Isso tornou Léo ainda mais curioso. Mas ele decidiu que era melhor não pressionar ela. Ele se ajoelhou e segurou um punhado de areia branca. Bem, um problema resolvido de qualquer forma. Isso é cal. Hazel franziu a testa. A praia inteira? Sim, vê? Os grãos são perfeitamente redondos. Não é realmente areia. É carbonato de cálcio. Léo puxou um saco plástico de seu cinto de ferramentas e afundou a mão no cal. De repente, ele congelou. Lembrou-se de todas as vezes que a deusa da terra Gaia tinha aparecido na terra. Seu rosto no chão feito de poeira ou areia ou terra. Ela adorava provocá-lo. Ele imaginou seus olhos fechados e seu sorriso sonhador feito de cálcio branco girando. A pé, pequeno herói, Gaia disse. Sem você, o navio não pode ser consertado. Léo? Hazel perguntou. Você está bem? Ele suspirou. Gaia não estava lá. Ele estava apenas em pânico com ele mesmo. Sim, ele disse. Sim, estou bem. Ele começou a encher o saco. Hazel ajoelhou-se ao lado dele e ajudou. Devíamos ter trazido um balde e paz. A ideia fez Léo se animar. Ele até sorriu. Nós poderíamos ter feito um castelo de areia. Um castelo de cal. Seus olhos se encontraram por longos segundos. Hazel olhou para longe. Você é tão parecido com... Sammy? Léo adivinhou. Ela quase caiu para trás. Você sabe? Eu não tenho ideia de quem Sammy é. Mas Frank me perguntou se eu tenho certeza de que esse não era o meu nome. E não é? Não, caramba. Você não tem um irmão gêmeo, oh, Hazel supôs. Sua família é de Nova Orleans? Não. Houston, por quê? O Sammy é um cara que você conhecia? Eu... Não é nada. Você apenas parece com ele. Léo poderia dizer que ela estava embaraçada para dizer mais. Mas se Hazel era uma criança do passado, talvez esse Sammy fosse de 1940. Mas então, como poderia o Frank saber sobre esse cara? E o que faria Hazel pensar que Léo era Sammy depois de todas essas décadas? Eles terminaram enchendo o saco em silêncio. Léo colocou em seu cinto de ferramentas e o saco sumiu. Nenhum peso, massa ou volume. Embora soubesse que ia estar lá assim que ele precisasse. Qualquer coisa que coubesse nos bolsos, Léo poderia carregar por aí. Ele amava o seu cinto de ferramentas. Ele apenas desejou ter bolsos grandes o suficiente para uma motosserra ou talvez uma bazuca. Ele se levantou e examinou a ilha. Dunas brancas, cobertas por um manto de grama e pedregulhos incrustados com sal parecendo geada. Festus disse que havia bronze celestial por perto, mas eu não tenho certeza onde. Por aqui, Hazel apontou para a praia. Uns 500 metros daqui. Como você... Metais preciosos, Hazel disse. É uma coisa de Plutão. Léo lembrou-se do que ele disse sobre ouro ser fácil de achar. Talento legal. Mostre o caminho, senhorita detector de metais. O sol começou a se pôr. O céu tornou-se uma mistura bizarra de roxo e amarelo. Em outras circunstâncias, Léo poderia ter desfrutado de uma caminhada na praia com uma garota bonita. Porém, quanto mais eles andavam, mais nervoso ele se sentia. Finalmente, Hazel se virou. Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Ele perguntou. Nós estamos perto, ela prometeu. Vamos lá. Através das dunas, eles viram uma mulher. Ela estava sentada em uma pedra no meio do gramado. Uma motocicleta preta e cromada estava estacionada próximo dali, mas cada uma das rodas tinha uma fatia grande dos raios e aro removida, o que fazia parecer um Pac-Man. De nenhuma maneira, ela poderia pilotar a moto naquelas condições. A mulher tinha cabelos negros encaracolados e era muito magra. Ela usava uma calça de motoqueiro preta, botas de couro, cano alto e um casaco vermelho-sangue. Uma espécie de Michael Jackson junto com Hell's Angels. Nota 6. Hell's Angels é uma gangue de motociclistas inicialmente norte-americana, mas que agora possui sedes no mundo todo. Fim da leitura da nota 6. Ao seu redor, o chão está coberto com o que pareciam conchas quebradas. Ela estava curvada, puxando mais de um saco e as quebrando, descascando conchas. Leo não tinha certeza se existiam conchas em Great Salt Lake. Ele achava que não. Ele não estava ansioso pela abordagem. Ele tinha tido más experiências com garotas estranhas. Sua antiga babá, tia Cálida, revelou Serera e tinha um desagradável hábito de colocar-o para dormir em uma lareira em chamas. A deusa da terra, Gaia, tinha matado sua mãe em um incêndio na oficina dela quando Leo tinha oito anos. A deusa da neve, Kione, tentou transformá-lo em leite congelado em Sonoma. Mas Hazel seguiu em frente, e então ele não tinha muita escolha a não ser acompanhá-la. Enquanto se aproximavam, Leo notou um detalhe assustador. Preso no cinto da mulher, estava enrolado um chicote. A jaqueta de couro vermelho tinha desenhos sutis, ramos torcidos de uma macieira com pássaros esqueléticos. As conchas que ela estava descascando eram, na verdade, biscoitos da sorte. Uma pilha de biscoitos quebrados estava ao redor de seus pés. Ela continuava puxando mais de seu saco, abrindo-os e lendo a sorte. A maioria ela jogava de lado. Alguns ela murmurava infeliz. Ela percorria o dedo sobre o papel como se estivesse borrando. Magicamente, ela fechou o biscoito e o lançou em um cesto próximo. — O que você está fazendo? — Leo perguntou antes que ele pudesse se conter. A mulher olhou para cima. Os pulmões de Leo se encheram tão rápido que ele pensou que poderiam estourar. Tia Rosa perguntou. Não fazia sentido, mas a mulher parecia exatamente como sua tia. Ela tinha o mesmo nariz largo com uma pinta do lado, a mesma boca azeda e olhar duro. Mas não podia ser rosa. Ela nunca poderia usar roupas como aquela. E ela nunca tinha ido para longe de Houston, desde quando Leo se lembrava. Ela não poderia estar abrindo biscoitos da sorte no meio de Great Salt Lake. — É isso que você vê? — a mulher perguntou. — Interessante. E você, querida Hazel? — Como você... Hazel deu passos para trás em alarme. — Você parece com a senhora Lear, minha professora do terceiro ano. Eu odeio você. A mulher riu. — Excelente. E o que você diria sobre ela, hein? Ela te julgou de forma injusta? — Você. Ela colou minhas mãos na mesa por mau comportamento. Hazel disse. — Ela chamou minha mãe de bruxa. Ela me culpou por tudo o que eu não fiz. — Não. Ela está morta. Quem é você? — Oh, Leo, sabe... E a mulher disse. — Como você se sente sobre tia Rosa, Mijo? Mijo. Era assim que a mãe de Leo sempre o chamava. Depois que sua mãe morreu, Rosa o rejeitou. Ela o chamou de filho do diabo. Ela o culpou pelo fogo que matou sua irmã. Rosa virou sua família contra ele e o deixou. Um órfão magrelo de oito anos de idade, à mercê dos serviços sociais. Leo tinha vivido de casa em casa até que ele finalmente tinha encontrado um lar no acampamento meio-sangue. Leo não odiava muitas pessoas, mas mesmo depois de todos esses anos, o rosto de tia Rosa ainda o fazia ferver de ressentimento. Seus olhos deslizaram para a moto com rodas de Pac-Man, onde ele tinha visto algo parecido com isso antes. Chalé 16, acampamento meio-sangue, o símbolo sobre sua porta era uma roda quebrada. Nemesis, ele disse, você é a deusa da vingança. Vê, a deusa sorriu para Hazel. Ele se lembra. Nemesis abriu outro biscoito e enrugou o nariz. Você terá grande sorte quando você menos esperar por isso. Ela disse. Esse é exatamente o tipo de frase sem sentido que eu odeio. Alguém abre um biscoito e, de repente, ele tem uma profecia de que vai ser rico. Culpa da Tic, aquela vagabunda, sempre dando sorte para pessoas que não merecem. Leo olhou para um monte de biscoitos quebrados. Hum, você sabe que isso não são realmente profecias, certo? Eles apenas colocam nos biscoitos em alguma fábrica. Não tente desculpá-los, disse Nemesis bruscamente. É apenas como Tic consegue a confiança das pessoas. Não, não, eu devo combater ela. Nemesis sacudiu o dedo sobre o papel e as letras mudaram para vermelho. Você vai morrer dolorosamente quando menos esperar. Isso, muito melhor. Isso é horrível, Hazel disse. Você vai deixar alguém ler isso no seu biscoito da sorte e isso vai se tornar realidade? Nemesis zombou. Foi realmente assustador ver a expressão no rosto de Tia Rosa. Querida Reisa, você nunca desejou coisas horríveis para a senhora Lir pela forma como ela tratou você? Isso não significa que eu quero que se torne realidade. Bah! A deusa selou o biscoito e o jogou em uma cesta. Tic seria sua fortuna, eu suponho, sendo romana. Como os outros, ela está horrível agora. Eu? Eu não fui afetada. Eu sou chamada Nemesis em grego e romano. Eu não mudo porque a vingança é universal. O que você está falando? Léo perguntou. O que está fazendo aqui? Nemesis abriu outro biscoito. Número da sorte. Ridículo. Isso não é uma boa sorte. Ela esmagou o biscoito e jogou do lado de seus pés. Respondendo sua pergunta, Léo Valdez, os deuses estão em péssimo estado. Isso sempre acontece quando uma guerra civil está se formando entre romanos e gregos. Os olimpianos estão divididos entre suas duas naturezas, chamados por ambos os lados. Eles se tornam bastante esquizofrênicos, eu temo. Fortes dores de cabeça, desorientação. Mas nós não estamos em guerra? Léo insistiu. Hum, Léo. Reisel estremeceu. Exceto pelo fato de que você recentemente explodiu parte de Nova Roma. Léo olhou para ela, perguntando de que lado ela estava. Não foi de propósito. Eu sei, Reisel disse, mas os romanos não sabem e eles estão nos seguindo em retaliação. Nemesis gargalhou. Léo, escute a garota. A guerra está começando. Gaia viu isso com a sua ajuda e você pode adivinhar quem os deuses estão culpando pela sua situação? A boca de Léo tinha gosto de carbonato de cálcio. Eu. A deusa bufou. Bem, você tem uma opinião elevada de si mesmo. Você é apenas um peão nesse tabuleio de xadrez, Léo Valdez. Eu estava me referindo ao jogador que definiu essa missão ridícula em andamento, colocando gregos e romanos juntos. Os deuses culpam Hera, ou Juno, se você preferir. A rainha dos céus fugiu do Olimpo para escapar da ira de sua família. Não espere mais ajuda de seu patrono. A cabeça de Léo latejou. Ele tinha sentimentos mistos sobre Hera. Ela tinha interferido em sua vida desde que ele era um bebê, o moldando para seguir seu propósito na grande profecia. Mas, pelo menos, ela tinha estado ao seu lado, mais ou menos. Se ela estava fora do jogo agora... Então, por que você está aqui? Ele perguntou. Para oferecer a minha ajuda. Nemesis sorriu maliciosamente. Léo olhou de relance para Hazel. Ela parecia como se alguém tivesse acabado de oferecer uma serpente. Sua ajuda, Léo disse. Claro, disse a deusa. Eu gosto de derrubar pessoas orgulhosas e poderosas. E não há ninguém que mereça mais isso do que Gaia e seus gigantes. Ainda assim, devo avisá-lo que eu não vou fornecer o sucesso não merecido. Boa sorte. É uma farsa. A roda da fortuna é um esquema Ponzi. Nota 7. Ponzi. Uma sofisticada operação fraudulenta de investimentos, onde alguns investidores lucram muito às custas do dinheiro dos investidores que chegaram depois. Não havia nota sobre isso. Estava em parênteses no texto. Fim da leitura da nota 7. Verdadeiros sucessos exigem sacrifício. Sacrifício? A voz de Reis eu estava tensa. Eu perdi minha mãe. Eu morri e voltei. E agora meu irmão está desaparecido. Não é sacrifício suficiente para você? Léo podia totalmente entender. Ele gostaria de gritar que tinha perdido sua mãe. E toda a sua vida tinha sofrimento após sofrimento. Ele perdeu seu dragão Festus. Quase tinha se matado tentando terminar o Argo 2. Agora ele tinha disparado contra o acampamento romano, provavelmente começando uma guerra e talvez perdido a confiança dos seus amigos. Agora, ele disse, tentando controlar a raiva, tudo o que eu preciso é um pouco de bronze celestial. Isso é fácil, Nemesis disse. É um pouco mais para cima. Você vai encontrá-lo com as namoradas. Espere, disse Reis eu, o que você quis dizer com namoradas? Nemesis colocou um biscoito na boca e o engoliu com sorte e tudo. Você vai ver. Talvez elas te ensinem uma lição, Reis eu Levesque. A maioria dos heróis não pode escapar de sua natureza, mesmo quando você tem uma segunda chance na vida. Ela sorriu. E por falar no seu irmão Nico, você não tem muito tempo. Vamos ver, 25 de junho? Sim, contando com hoje mais seis dias e ele morre junto com toda a cidade de Roma. Os olhos castanhos de Reis eu se arregalaram. Como o quê? E quanto a você, filho do fogo? Ela virou-se para Léo. Suas piores dificuldades ainda estão por vir. Você sempre será estranho no Círculo dos Sete. Você não vai encontrar um lugar entre seus irmãos. Logo, enfrentará um problema que não pode resolver, mas eu posso ajudá-lo por um preço. Léo sentiu cheiro de fumaça. Ele percebeu que os dedos da sua mão esquerda estavam em chamas e Reis eu estava olhando para ele, aterrorizada. Ele colou a mão no bolso para apagar as chamas. Eu gosto de resolver os meus próprios problemas. Muito bem. Nemesis escovou os farelos de biscoito de sua jaqueta. Mas, hum, que tipo de preço estamos falando? A deusa deu ombros. Um dos meus filhos recentemente negociou um olho para poder fazer a diferença no mundo. O estômago de Léo revirou. Você quer um olho? No seu caso, é preciso fazer outro sacrifício, mas alguma coisa tão dolorosa quanto. Aqui, ela entregou-lhe um biscoito da sorte intacto. Se você precisa de uma resposta, abra isso e isto vai resolver seu problema. A mão de Léo tremia enquanto segurava o biscoito da sorte. Qual o problema? Você vai saber quando chegar a hora. Não, obrigado, Léo disse com firmeza. Mas sua mão, como se por vontade própria, colocou o biscoito em seu cinto de ferramentas. Nemesis pegou outro biscoito de seu saco e o abriu. Você terá aqui motivos para reconsiderar suas opções em breve. Ah, eu gosto deste. Não é necessário alterações aqui. Ela fechou o biscoito e o jogou no saco. Poucos deuses podem te ajudar na missão. A maioria já não é mais capaz e sua confusão só vai piorar. Uma coisa poderia trazer união para o Olimpo novamente. Um velho finalmente vingado. Ah, o que seria maravilhoso de fato. A balança finalmente se equilibrando. Mas isso não vai acontecer se você não aceitar minha ajuda. Eu suponho que você não vai nos dizer sobre o que está falando, Reisel murmurou. Ou porque meu irmão tem apenas seis dias de vida. Ou porque Roma vai ser destruída. Nemesis riu. Ela levantou-se e jogou o saco de biscoitos por cima do ombro. Oh, está tudo relacionado, Reisel Levesque. Quanto à minha oferta, Léo Valdez, vou lhe dar algum tempo para pensar. Você é um bom filho, um trabalhador. Nós podemos fazer negócio. Mas eu o prendi por muito tempo. Você deve visitar a piscina antes que o reflexo da luz desapareça. Meu pobre garoto amaldiçoado fica muito agitado quando a escuridão vem. Léo não gostou de como aquilo soava, mas a deusa subiu em sua moto. Aparentemente era possível pilotar, mesmo com as rodas de Pac-Man, porque Nemesis ligou o motor e desapareceu em um cogumelo de fumaça negra. Reisel se abaixou. Todos os biscoitos da sorte quebrados tinham desaparecido, exceto por um papel amassado. Ela pegou e dizia, Você vai ver o seu reflexo e terá motivos para se desesperar. Fantástico, resmungou Léo. Vamos ver o que isso significa. PASTA 7 CAPÍTULO 7 Léo Quem é Tia Rosa? Reisel perguntou. Léo não queria falar sobre ela. As palavras de Nemesis ainda zumbiam em suas orelhas. Seu cinto de ferramentas parecia mais pesado desde que ele tinha colocado o biscoito lá, o que era impossível. Seus bolsos podiam carregar qualquer coisa e não ter peso extra. E mesmo coisas extremamente frágeis nunca iriam quebrar lá. Mesmo assim, Léo imaginou que podia senti-lo lá dentro, se arrastando, esperando ser quebrado. Longa história, ele disse. Ela me abandonou depois que minha mãe morreu sem nem se importar. Eu sinto muito. Sim, bem. Léo estava ansioso para trocar de assunto. E sobre você, o que Nemesis disse sobre seu irmão? Reisel piscou como se tivesse sal em seus olhos. Nico. Ele me encontrou no mundo inferior. Ele me trouxe de volta ao mundo dos mortais e convenceu os romanos do acampamento Júpiter a me aceitar. Eu devo a ele minha segunda chance de vida. Se Nemesis estiver certa e Nico está em perigo, eu tenho que ajudá-lo. Claro, Léo disse, embora a ideia o incomodasse. Ele duvidava que a deusa da vingança desse conselhos apenas por ter um coração bondoso. E o que Nemesis disse sobre seu irmão ter apenas seis dias de vida e sobre Roma ser destruída? Alguma ideia do que ela quis dizer? Nenhuma, Reisel admitiu. Mas eu estou com medo. Seja lá o que ela estava pensando, ela resolveu não compartilhar. Ela subiu em uma das maiores pedras para conseguir uma visão mais ampla. Léo tentou segui-la e perdeu o equilíbrio. Reisel segurou sua mão. Ela puxou para cima e eles se encontraram no topo da pedra, mãos dadas, cara a cara. Os olhos castanhos de Reisel brilhavam como ouro. Ouro é fácil, ela disse. Não parecia dessa forma para Léo. Não, quando ele olhou para ela. Ele quis saber quem era a Sami. Léo tinha uma suspeita de que ele sabia, mas ele não conseguia dar um nome. Quem quer que fosse, tinha tido sorte de Reisel se importar com ele. Hum, obrigado. Ele soltou a mão dela, mas eles ainda estavam de pé, muito perto. Ele podia sentir o calor de sua respiração. Ela definitivamente não parecia uma pessoa morta. Quando nós estávamos conversando com o Nêmesis, Reisel disse desconfortável. Suas mãos, eu vi chamas. Sim, ele disse. É um poder de efesto. Normalmente eu consigo mantê-lo sob controle. Oh! Ela colocou uma mão protetoramente sobre sua camiseta jeans, como se ela fosse fazer um juramento de lealdade. Léo teve a sensação de que ela queria se afastar dele, mas a pedra era pequena demais. Ótimo, ele pensou. Outra pessoa achando que ele é uma aberração assustadora. Ele olhou para toda a ilha. A margem oposta estava apenas algumas centenas de metros de distância. Entre elas haviam dunas e pedaços de pedras, mas nada parecido com o reflexo de uma piscina. Você sempre será um estranho, Nêmesis tinha dito a ele. A sétima roda. Você não vai encontrar um lugar entre seus irmãos. Ela poderia muito bem ter derramado ácido em seus ouvidos. Léo não precisava de ninguém para dizer que ele era um estranho no grupo. Ele passou meses sozinho na Carvoeira 9, no acampamento Meio Sangue, trabalhando no seu barco, enquanto seus amigos treinavam juntos e compartilhavam refeições, jogavam captura-bandeira por diversão e prêmios. Até mesmo seus dois melhores amigos, Piper e Jason, muitas vezes o tratavam como intruso. Desde que eles começaram a namorar, a ideia de tempo, de qualidade, não incluía Léo. Seu único outro amigo, Festus, o dragão, tinha sido reduzido a uma cabeça na proa do barco quando seu disco de controle havia sido destruído em uma última aventura. E Léo não sabia como consertá-lo. A sétima roda. Léo tinha escutado sobre uma quinta roda uma peça extra inútil no equipamento. Ele imaginou que uma sétima roda era ainda pior. Ele pensou que essa missão seria um novo começo para eles, que todo o seu trabalho duro no Argo 2 seria recompensado. Ele teria seis bons amigos que iriam o admirar e apreciar. Eles estariam navegando pelo lago ao nascer do sol para combater gigantes. Talvez, Léo esperava secretamente ele até mesmo encontrasse uma namorada. Faça as contas, ele se repreendeu. Nêmesis estava certa. Ele poderia fazer parte do grupo dos sete, mas ele ainda estava isolado. Ele tinha disparado contra os romanos e dado nada mais que problema para os seus amigos. Você não vai encontrar um lugar entre seus irmãos. Léo, Reisel chamou gentilmente. Você não pode deixar o que Nêmesis disse chegar ao seu coração. Ele franziu a testa. E se for verdade? Ela é a deusa da vingança, Reisel lembrou. Talvez ela esteja do nosso lado, talvez não. Mas ela existe para semear o ressentimento. Léo desejou que ele pudesse ignorar seus sentimentos com facilidade. Ele não conseguia. Ainda assim, não era culpa de Reisel. Nós temos que continuar, disse ele. Eu me pergunto o que Nêmesis quis dizer sobre terminar antes da escuridão. Reisel olhou para o sol que estava tocando o horizonte. E quem é o garoto amaldiçoado que ela mencionou? Abaixo deles, uma voz disse. Garoto amaldiçoado que ela mencionou. No começo, Léo não viu ninguém. Então seus olhos se adaptaram. E ele percebeu uma jovem mulher que estava em pé apenas dez metros da base da pedra. O vestido dela era uma túnica em estilo grego da mesma cor das rochas. Seu cabelo era ralo e estava entre castanho, loiro e cinza, misturado com grama seca. Ela não era invisível exatamente, mas ela estava quase perfeitamente camuflada até se mover. Mesmo assim, Léo teve dificuldade para se concentrar nela. Seu rosto era bonito, mas não memorável. Na verdade, cada vez que Léo piscava, não conseguia se lembrar de como ela era e ele tinha que se concentrar em achá-la de novo. Olá, Reisel disse. Quem é você? Quem é você? A garota perguntou. Sua voz soava cansada, como se estivesse cansada de responder essa pergunta. Reisel e Léo trocaram um olhar. No meio desse show de semideuses, você nunca sabia o que iria encontrar. Nove em cada dez vezes. Não era bom. Uma garota ninja camuflada em tons de terra não ter atacado o Léo era algo que ele teria que lidar depois. Você é a criança amaldiçoada que Nêmesis mencionou? Léo perguntou. Mas você é uma garota. Você é uma garota, ela disse. Desculpe-me, Léo disse. Desculpe-me, ela falou. Você está repetindo? Léo parou. Ah, espera. Reisel não tem algum mito sobre uma garota que repetia tudo? Eco, disse Reisel. Eco, a garota concordou. Ela se mexeu, seu vestido mudando com a paisagem. Seus olhos tinham a cor da água salgada. Léo tentou descobrir qual era sua casa, analisando suas características, mas ele não conseguiu. Eu não me lembro do mito, ele admitiu. Você foi amaldiçoada a repetir a última coisa que você escutar? Você escutar? Eco disse. Coitada, disse Reisel. Se bem me lembro, uma deusa fez isso. Uma deusa fez isso, Eco confirmou. Léo coçou a cabeça. Mas não foi há milhares de anos atrás. Oh, você é um dos mortais que voltou à vida através das portas da morte. Eu realmente gostaria de parar de encontrar pessoas mortas. Pessoas mortas? Disse Eco, como se estivesse o castigando. Ele percebeu que Reisel estava olhando para os seus pés. Hum, desculpe, ele murmurou. Eu não quis dizer dessa forma. Dessa forma, Eco apontou para outra margem da ilha. Você quer nos mostrar alguma coisa? Reisel perguntou. Ela desceu da pedra e Léo a seguiu. Mesmo de perto, Eco era difícil de ver. Na verdade, ela parecia ficar ainda mais invisível quanto mais ele olhava para ela. Tem certeza que você é real? Ele perguntou. Quero dizer, carne e sangue? Carne e sangue. Ela tocou o rosto de Léo, fazendo recuar. Seus dedos estavam quentes. Então, você tem que repetir tudo? Perguntou. Tudo. Léo não pôde evitar sorrir. Isso poderia ser divertido. Divertido? Disse ela infeliz. Elefante azul. Elefante azul. Me beije, seu idiota. Seu idiota. Rei. Rei. Léo, Reisel suplicou. Não a provoque. Não a provoque, Eco concordou. Ok, ok, ele disse, mas teve que resistir ao impulso. Não era todo dia que ele conhecia alguém com um recurso interno de respostas. Então, o que você está apontando? Você precisa da nossa ajuda? Ajuda, Eco concordou enfaticamente. Ela fez um gesto para que eles a seguissem e correu para a encosta. Léo só podia seguir pelo movimento da grama e o brilho de sua roupa que mudou para aparecer com as rochas. É melhor se apressar, Reisel disse, ou nós vamos perdê-la. Eles descobriram qual era o problema. Se é que se pode chamar de problema uma multidão de garotas bonitas, Eco os levou para uma campina parecida com a cratera de uma explosão com um pequeno lago no meio, reunidas na beira da água dezenas de ninfas. Pelo menos, Léo supôs que eram ninfas. Como as do acampamento meio-sangue, elas usam vestidos, estavam descalças, tinham características élficas e sua pele tinha um tom ligeiramente esverdeado. Léo não sabia o que elas estavam fazendo, mas todas estavam amontoadas em um local em frente à lagoa e se empurravam para ver melhor. Várias levantavam celulares, tentando conseguir uma foto sobre a cabeça da outra. Léo nunca tinha visto ninfas com celular. Ele se perguntou se elas estavam olhando para o corpo de algum morto. Se fosse isso, por que elas estavam subindo e descendo, rindo animadas? — O que elas estão olhando? — Léo perguntou. — Olhando — Eco suspirou. — Só tem um jeito de descobrir. Hazel marchou para a frente e começou a empurrar em seu caminho através da multidão. — Desculpem-nos, perdão. — Ei — uma ninfa reclamou. — Nós estávamos aqui primeiro. — Sim — outra fungou. — Ele não vai estar interessado em você. A segunda ninfa tinha grandes corações vermelhos pintados no rosto. Por cima do vestido, ela usava uma camiseta que tinha escrito OMG EU3N. — O negócio de semideus? — Léo disse, tentando parecer formal. — Abra espaço. Obrigado. As ninfas resmungaram, mas abriram espaço para revelar um jovem ajoelhado na beira da lagoa olhando fixamente para a água. Léo não prestava muita atenção em como os outros caras pareciam. Ele supôs que o cara parecia com Jason, alto, loiro, robusto e basicamente tudo o que Léo nunca seria. Léo não era notado pelas garotas. Pelo menos ele sabia que nunca iria conseguir uma garota por sua aparência. Ele esperava que sua personalidade e senso de humor conseguissem algum dia, embora isso definitivamente não tinha funcionado ainda. De qualquer forma, Léo não podia negar o fato de que o cara na lagoa tinha uma super boa aparência. Ele tinha um rosto esculpido, lábio e olhos em algum lugar entre um feminino lindo e masculino incrível. O cabelo escuro caía sobre a testa. Ele podia ter 17 ou 20 anos. Era difícil dizer. Ele foi criado como um dançarino. Longos braços graciosos e pernas musculosas. Postura perfeita e um ar de calma real. Ele usava uma camiseta branca e um jeans com um arco e uma aljava nas suas costas. As armas, obviamente, não eram utilizadas há um bom tempo. As flechas estavam cobertas de poeira. Uma aranha tecia uma teia no topo do arco. Quando Léo se aproximou, ele percebeu que o rosto do rapaz estava inacreditavelmente dourado. No pôr do sol, a luz ricocheteava em uma grande folha lisa de bronze celestial que estava no fundo da lagoa, lavando o rosto do senhor bonito com um brilho dourado especial. O cara parecia fascinado com seu reflexo no metal. Hazel respirou fundo. Ele é lindo. Em volta dela, as ninfas gritaram e aplaudiram de acordo. Eu sou, murmurou o jovem sonhador, os seus olhos fixos na água. Eu sou lindo. Uma ninfa mostrou a tela de seu iPhone. Seu mais recente vídeo no YouTube tem um milhão de acessos em tipo assim, uma hora. Eu acho que estava no meio disso. As ninfas riram. Vídeo no YouTube? Léo perguntou. O que ele faz no vídeo? Canta? Não, idiota. A ninfa repreendeu. Ele era um príncipe e ótimo caçador e essas coisas. Mas isso não importa. Agora ele... Ele é tão bonito, disse outra garota. Sua camiseta, dizia. Senhora Narciso. Narciso? Léo perguntou. Narciso? Eco concordou tristemente. Léo tinha esquecido que Eco estava lá. Aparentemente, nenhuma das ninfas tinha notado também. Oh, não. Você de novo. Senhora Narciso tentou empurrar Eco para longe, mas ela mal sabia onde a menina camuflada estava e acabou empurrando outras ninfas. Você teve sua chance, Eco, disse a ninfa com o iPhone. Ele terminou com você quatro mil anos atrás. Você não é boa o suficiente para ele. Para ele, Eco, disse a amarga. Espere. Razel claramente tinha problemas para tirar os olhos do cara bonito, mas ela conseguiu. O que está acontecendo aqui? Por que a Eco nos trouxe aqui? Uma ninfa rolou os olhos. Ela estava segurando uma caneta de autógrafo e um pôster amassado do Narciso. Eco era uma ninfa comunosa há muito tempo, mas ela era uma tagarela, fofocando blá 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 o tempo todo. Eu sei, outra ninfa gritou. Tipo, quem poderia suportar isso? Ainda outro dia eu disse a Cleopéia. Você sabe que ela vive na pedra ao meu lado? Eu disse, pare de fofocar ou vai acabar como Eco. Cleopéia tem uma boca grande. Você ouviu o que ela disse sobre as ninfas das nuvens e o sátiro? Totalmente, disse a ninfa com o cartaz. Então, de qualquer maneira, por punição pela fofoca, Era amaldiçoou Eco para que ela pudesse apenas repetir as coisas, o que era bom para nós. Mas então Eco apaixonou pelo nosso cara lindo, Narciso, como se ele fosse notá-la. Como se fosse, disse meia dúzia de outras ninfas. Agora ela tem apenas essa ideia de que ele precisa ser salvo, disse a senhora Narciso. Ela devia apenas ir embora. Ir embora, Eco rosnou de volta. Estou tão feliz por Narciso estar vivo novamente, disse outra ninfa em um vestido cinza. Ela tinha as palavras Narciso, mas Laiea, escrita de cima para baixo, nos braços com caneta preta. Ele é tipo o melhor e está no meu território. Ah, pare com isso, Laiea, disse a amiga. Eu sou a ninfa da lagoa. Você é apenas a ninfa da árvore. Bem, eu sou a ninfa da grama, outra protestou. Não, ele veio aqui, obviamente, porque ele gosta das flores silvestres, disse outra. Elas são minhas. A multidão começou a discutir enquanto Narciso olhava para o lago, ignorando-as. Parem, Léo gritou. Senhora, se acalmem. Eu preciso perguntar uma coisa ao Narciso. Lentamente, as ninfas param e voltaram a tirar fotos. Léo se ajoelhou perto do cara bonito. Então, Narciso, e aí? Você poderia ir para lá? Narciso perguntou distraídamente. Você está estragando a vista. Léo olhou na água. Seu reflexo do ondulado ao lado de Narciso sobre a superfície do bronze. Léo não tinha vontade de olhar para si mesmo. Comparado com Narciso, ele parecia um tróio selvagem. Mas não havia dúvida de que o metal era uma folha de bronze celestial meio circular, cerca de cinco metros de diâmetro. O que estava fazendo na lagoa, Léo não sabia. Bronze celestial caía na terra em lugares estranhos. Ele tinha escutado falar que a maioria dos pedaços foram jogados de várias oficinas de seu pai. Efesto perdia a paciência quando seus projetos não funcionavam e ele atirava seus restos ao mundo mortal. Esse pedaço poderia ter sido um escudo para Deus, mas não tinha dado certo. Se Léo pudesse levá-lo para o navio, seria bronze o suficiente para os reparos. — Certo, ótima vista, Léo disse. Ficaria feliz em ir embora, mas se você não estiver usando, eu posso ficar com a folha de bronze? — Não, disse Narciso. Eu a amo. Ele é tão lindo. Léo olhou em volta para ver se as ninfas estavam dando risada. Isso tinha de ser uma grande piada. Mas elas estavam apenas balançando a cabeça em concordância. Hazel parecia chocada. Ela torceu o nariz como se tivesse chegado à conclusão de que Narciso não cheira como parecia. — Cara, Léo disse para Narciso, você percebeu que está olhando para si mesmo na água, certo? — Eu sou tão bonito. Narciso suspirou. Ele estendeu as mãos, saudoso, para tocar a água, mas parou. — Não, eu não posso fazer ondulações. Vai arruinar a imagem. — Uau, eu sou tão bonito. — Sim, Léo murmurou. — Mas se eu levar o bronze, você ainda vai poder se ver na água, ou aqui. Ele enfiou a mão no cinto de ferramentas e tirou de lá um simples espelho pequeno. — Eu vou trocar com você. Narciso tomou o espelho com relutância e admirava-se. — Sério que você carrega uma foto minha? Eu não culpo você. Eu sou lindo. Obrigado. Ele colocou o espelho no chão e voltou a olhar para a lagoa. — Mas eu já tenho uma imagem melhor. A cor fica ótima em mim, você não acha? — Ó, Deus. E sim, uma ninfa gritou. — Case-se comigo, Narciso. — Não, comigo. Outra chorou. Será que você poderia autografar meu pôster? — Não. Autografa minha camiseta. — Não. Autografa minha testa. — Não. Autografa minha. — Parem com isso. — Hazel gritou. — Parem com isso. — Echo concordou. Leo tinha perdido o Echo de vista de novo, mas agora ele percebeu que ela estava ajoelhada ao lado de Narciso, passando a mão em frente ao seu rosto, como se tentando quebrar sua concentração. Narciso nem piscava. O fã-clube de ninfas tentou empurrar Hazel para fora do caminho, mas ela tirou a espada de cavaleira e as obrigou a voltar. Sem essa, ela gritou. — Ele não vai autografar a sua espada, a ninfa com o pôster reclamou. — Ele não vai casar com você, disse a garota com o iPhone, e você não pode levar o espelho de bronze dele, e isso é o que o mantém aqui. — Vocês são todas ridículas, disse Hazel. — Ele é tão cheio de si. Como vocês podem gostar dele? — Gostar dele. Echo suspirou, ainda passando a mão na frente do rosto dele. As outras suspiraram junto com ela. — Eu sou tão gostoso. Narciso suspirou em simpatia. — Narciso, ouça. Hazel manteve a espada em riste. Echo nos trouxe aqui para o ajudar. — Não é, Echo? — Echo, disse Echo. — Quem? Narciso disse. — A única garota que se importa com o que acontece com você. — Aparentemente, disse Hazel. — Você se lembra de morrer? Narciso franziu a testa. — Eu não. — Isso não pode estar certo. Eu sou importante demais para morrer. — Você morreu olhando para si mesmo, Hazel insistiu. — Eu me lembro da história agora. Nêmesis foi a deusa que o amaldiçoou, porque você quebrou muitos corações. Sua punição era cair de amor por seu próprio reflexo. — Eu me amo muito, muito. Narciso concordou. — Você no final morreu, Hazel continuou. — Eu não sei qual versão da história é verdadeira. Você se afogou ou se transformou em uma flor que fica sob a água ou... — Echo, o que era? — O que era? Ela disse desesperadamente. — Léo se levantou. — Isso não importa. O ponto é que você está vivo de novo, cara. Você tem uma segunda chance. É sobre isso que Nêmesis estava falando. Você pode levantar e seguir sua vida. Echo está tentando salvar você. Ou você pode ficar aqui e olhar para si mesmo até morrer de novo. — Fique aqui, todas as ninfas gritaram. — Case-se comigo antes de morrer, outra gritou. Narciso balançou a cabeça. — Você só quer o meu reflexo. Eu não o culpo. Mas você não pode ter. Eu pertenço a mim. Hazel suspirou exasperada. Ela olhou para o sol que estava se pondo rapidamente. Então, ela fez um gesto com a espada na borda da cratera. — Léo, nós podemos conversar um minuto? — Com licença, Léo disse a Narciso. — Echo quer vir? — Quer vir, Echo concordou. As ninfas se amontoaram ao redor de Narciso de novo e começaram a gravar vídeos e tirar fotos. Hazel liderou o caminho até que não pudessem ser escutadas. — Nêmesis estava certa, disse ela. — Alguns semideuses não podem mudar sua natureza. Narciso vai ficar lá até que ele morra de novo. — Não, disse Léo. — Não, Echo concordou. — Nós precisamos do bronze, disse Léo. — Se o tirarmos, poderíamos ter uma chance de salvar Narciso. Echo poderia ter uma chance de salvá-lo. — Uma chance de salvá-lo? Echo disse agradecida. Hazel fincou sua espada na areia. — Isso pode fazer dezenas de ninfas irritadas com a gente, disse ela. — E Narciso ainda pode disparar seu arco. — Léo ponderou. — O sol estava quase se pondo. Nêmesis tinha mencionado que Narciso ficava agitado, provavelmente porque não viu seu reflexo mais. Léo não queria ficar tempo suficiente para ver o que a deusa chamava de agitado. Ele também tinha experiência com multidões de ninfas enlouquecidas. Ele não estava ansioso para repetir isso. — Hazel, disse ele. — Seu poder com metal precioso, você só pode detectá-lo ou você também pode o convocar até você. Ela franziu o senho. — Às vezes eu posso atraí-lo. Eu nunca tentei com um pedaço de bronze celestial tão grande antes. Eu poderia ser capaz de atraí-lo através da terra, mas eu teria que estar muito próxima. Seria preciso muita concentração e não será rápido. — Não será rápido, Echo advertiu. Léo amaldiçoou. Ele esperava que pudesse voltar ao navio e Hazel poderia teleportar o bronze celestial de uma distância segura. — Tudo bem, ele disse. Nós vamos ter que tentar algo arriscado. Hazel, que tal você tentar atrair o bronze celestial da direita? Faça-o afundar na areia e um túnel até você, então nós vamos pegá-lo e correr para o navio. — Mas Narciso está olhando o tempo todo, disse ela. O tempo todo, Echo ecoou. — Esse vai ser o meu trabalho, disse Léo, odiando seu próprio plano. Echo e eu vamos ser as distrações. — Distrações? Echo perguntou. — Eu vou explicar, Léo prometeu. — Você está disposta? — Disposta, Echo disse. — Legal, Léo disse. — Agora vamos esperar que ninguém morra. PASTA 8 CAPÍTULO 8 Léo Léo se empolgou para uma mudança extrema. Ele pegou algumas pastilhas de hortelã e um par de óculos para marceneiro do seu cinto de ferramentas. Os óculos não eram exatamente óculos de sol, mas teriam de servir. Ele arregaçou as mangas de sua camisa, usou um pouco de óleo de máquina para arrumar o cabelo, enfiou uma chave inglesa no bolso de trás, o porquê exatamente, ele não tinha certeza, e fez Razel desenhar com um marcador uma tatuagem em seu bíceps. Coisa gostosa, com uma caveira sobre os ossos cruzados. — No que você está pensando? Ela parecia muito nervosa. — Eu tento não pensar, Léo admitiu. — Isso interfere em ser louco. Se preocupe somente em mover bronze celestial. Eco, você está pronta. — Pronta? Ela disse. Léo respirou fundo. Ele andou em direção ao lago, esperando que ele parecesse incrível, e não como se tivesse um problema nervoso. — Léo é o mais legal! Ele gritou. — Léo é o mais legal! Eco gritou de volta. — Yeah, baby, olhe para mim! — Olha para mim! Eco disse. — Abram caminho para o rei! — O rei! Narciso é fraco! — Fraco! O grupo de ninfas se espalhou em surpresa. Léo afastou as ninfas como se elas estivessem o incomodando. — Sem autógrafos, meninas! Eu sei que vocês querem um pouco de tempo do Léo, mas eu sou legal demais. É melhor apenas ficarem atrás desse perdedor do Narciso. Ele é patético! — Patético! Eco disse com entusiasmo. As ninfas resmungaram com raiva. — O que você está falando? Uma exigiu. — Você é patético! — disse outra. Léo ajeitou os óculos e sorriu. Ele flexionou os bíceps, embora ele não tivesse muito o que flexionar, e exibiu sua tatuagem, coisa gostosa. Ele tinha atenção das ninfas mesmo porque elas estavam atordoadas. Mas Narciso ainda estava olhando seu próprio reflexo. — Vocês sabem o quão feio Narciso é? Léo perguntou ao grupo. Ele é tão feio que, quando ele nasceu, sua mãe pensou que ele era um centauro ao contrário, com uma bunda de cavalo na cara. Algumas ninfas ofegaram. Narciso franziu o senho como se estivesse vagamente consciente de um mosquito zumbindo em torno de sua cabeça. — Vocês sabem o porquê de seu arco ter teias de aranha? — Léo continuou. — Ele o usa para caçar encontros, mas ele não consegue encontrar um. Uma das ninfas riu. As outras rapidamente deram cotoveladas para silenciá-la. Narciso virou-se e fez uma careta para Léo. — Quem é você? — Eu sou o grande Max Shisley, cara, Léo disse. — Eu sou Léo Valdez, o supremo bad boy, e as garotas amam um bad boy. — Amam um bad boy? Eco disse em tom convincente. Léo pegou uma caneta e autografou o braço de uma das ninfas. Narciso é um perdedor. Ele é tão fraco que não consegue levantar um lenço de papel. Ele é tão patético que, quando você procura patético no Wikipedia, tem uma foto dele lá. Só que a foto é tão feia que ninguém nota. Narciso uniu as incríveis sobrancelhas. Sua face estava mudando de bronze para a rosa salmão. No momento, ele tinha esquecido totalmente a lagoa. Léo podia ver a camada de bronze afundando na areia. — Do que é que você está falando? Exigiu Narciso. — Eu sou incrível. Todo mundo sabe disso. — Incrível em ser um chato — disse Léo. — Se eu fosse um chato como você, eu me afogaria. — Ah, espera. Você já fez isso. Outra ninfa riu em seguida a outra. Narciso rosnou, o que fez parecer um pouco menos bonito. Enquanto isso, Léo sorriu e levantou as sobrancelhas sobre seus óculos e estendeu as mãos pedindo aplausos. — Isso mesmo — disse. — Time Léo para vencedor. — Time Léo para vencedor — Eko gritou. Ela se movia sinosamente entre as ninfas e, como ela era tão difícil de ver, as ninfas aparentemente pensaram que a voz era de uma delas. — Ah, meu Deus, eu sou tão incrível — Léo gritou. — Tão incrível — Eko gritou de volta. — Ele é engraçado — uma ninfa se aventurou. — E bonito para o magrelo — disse outro. — Magrelo — Léo perguntou. — Baby, eu inventei o magrelo. Esquelético é a nova sensação. — E eu tenho magreza, Narciso. Ele é um perdedor. Nem o mundo dos mortos o queria. Ele não conseguia nem fazer as fantasmas saírem com ele para um encontro. — Eka — disse uma ninfa. — Eka — concordou Eko. — Pare — Narciso levantou. — Isso não está certo. Essa pessoa, obviamente, não é incrível. — Então ele deve estar — ele procurou pelas palavras certas. — Provavelmente faz um bom tempo que ele falou de qualquer coisa a não ser ele mesmo. Ele deve estar enganando a gente. Aparentemente, Narciso não era completamente estúpido. O entendimento apareceu em seu rosto. Ele voltou-se para a lagoa. O espelho de bronze se foi. — Meu reflexo. — Devolva. — Tim e Léo — uma das ninfas disse. Mas as outras voltaram a atenção para Narciso. — Eu sou o bonito — insistiu Narciso. — Ele roubou meu espelho e eu vou embora, a menos que nós o obtenhamos de volta. As meninas ofegaram. Uma apontou. — Ali! — Reis, eu estava no topo da cratera, correndo mais rápido que podia, enquanto carregava uma grande chapa de bronze. — Recuperem — gritou uma ninfa. — Provavelmente contra sua vontade — eco murmurou. — Recuperem. — Sim. Narciso dependurou seu arco e pegou uma flecha de sua aljava empoeirada. — A primeira que pegar esse espelho, eu vou gostar dela quase tanto quanto eu gosto de mim mesmo. — Eu poderia até te beijar, logo depois de eu beijar meu reflexo. — Ah, meus deuses! — as ninfas gritaram. — E matem esses semideuses — Narciso acrescentou, olhando generosamente para Léo. — Eles não são tão legais quanto eu. Léo podia correr muito rápido quando alguém estava tentando matá-lo. Infelizmente, ele tinha muita prática. Ele ultrapassou Razel, o que foi fácil, já que ela estava lutando com 50 quilos de bronze celestial. Ele pegou um lado da chapa de metal e olhou para trás. Narciso estava posicionando uma flecha, mas essa era tão velho e frágil que se quebrou em pedaços. — Ai! — ele gritou de forma muito atraente. — Minha unha! Normalmente, ninfas eram rápidas. Pelo menos as do acampamento meio-sangue eram. Mas estas estavam sobrecarregadas com pôsteres, camisetas e outras mercadorias Narciso. As ninfas também não eram boas em trabalho em equipe. Elas continuavam tropeçando umas nas outras e se empurrando. Eco piorou as coisas, correndo entre elas, fazendo-as tropeçarem e combatendo tantas quantas podia. Ainda assim, elas estavam chegando perto rapidamente. — Chame Arion, Léo arfou. — Já chamei, disse Hazel. Eles correram para a praia. Eles chegaram até a beira da água e podiam ver o Argo 2, mas não havia maneira de chegar lá. Era longe demais para nadar, mesmo que não estivesse carregando bronze. Léo virou. O grupo estava vindo sobre as dunas, Narciso na liderança segurando seu arco como uma batuta de maestro. As ninfas tinham conjurado variados tipos de armas. Algumas seguravam pedras. Outras tinham bastões de madeira envolvidos em flores. Algumas naiades tinham arminho de água, o que não parecia assustador, mas seus olhares ainda eram assassinos. — Ah, cara! Léo murmurou, convocou fogo em sua mão livre. — Sinceramente, lutar não é para mim. — Segure o bronze celestial. Hazel pegou sua espada. — Fique atrás de mim! — Fique atrás de mim! — Eco repetiu. — A garota camuflada estava correndo à frente do grupo agora. Ela parou na frente de Léo e virou, levantou os braços como se quisesse protegê-lo pessoalmente. — Eco! Léo mal podia falar com o nó na garganta. Você é uma ninfa corajosa. — Ninfa corajosa? Seu tom era de pergunta. — Tenho orgulho de ter você no time, Léo — disse ele. — Se sobrevivermos a isso, você deve esquecer Narciso. — Esquecer Narciso? Ela disse incerta. — Você é boa demais para ele. As ninfas o cercaram em um semicírculo. — Impostores — disse Narciso. — Eles não me amam, garotas. Todos nós me amam, não é? — Sim. As garotas gritaram, exceto por uma ninfa confusa com o vestido amarelo que murmurou. — Time Léo. — Matem eles — ordenou Narciso. As ninfas avançaram, mas a areia à frente delas explodiu. A Arion veio correndo de lugar nenhum, circulando o grupo tão rapidamente que criou uma tempestade de areia, dando um banho de cal em seus olhos. — Eu amo esse cavalo — disse Léo. As ninfas caíram, engasgando e tossindo. Narciso tropeçava cegamente, balançando seu arco, como se tentando acertar uma pinhata. Nota 8. Pinhata. Trata-se de uma brincadeira que normalmente se dedica às crianças, contudo pode ser jogado por adolescentes e até adultos. Consiste em uma panela recheada de doces, totalmente coberta por papel crepom, suspensa no ar a uma altura média de dois metros, onde o participante vendado tenta quebrá-la com um bastão e, consequentemente, liberar os doces. Fim da leitura da nota 8. Hazel subiu na cela, ergueu o bronze e ofereceu uma mão a Léo. — Não podemos deixar eco — Léo disse. — Deixar eco — repetiu a ninfeta. Ela sorriu e, pela primeira vez, Léo pôde ver claramente seu rosto. Ela era realmente bonita. Seus olhos eram mais azuis do que tinha imaginado. Como ele não tinha reparado nisso? — Por quê? — Léo perguntou. — Você não acha que ainda pode salvar Narciso? — Salvar Narciso — ela disse, confiante. E mesmo que fosse só um eco, Léo pôde perceber que era exatamente isso que ela queria. Ela havia ganhado uma segunda chance na vida e estava determinada a usá-la para salvar o cara que ela amava, mesmo ele sendo, embora muito bonito, um caso perdido. Léo queria protestar, mas eco se inclinou e o beijou no rosto e, gentilmente, o empurrou para longe. — Léo, vamos — chamou Hazel. As outras ninfas começavam a se recuperar. Elas limparam a cal de seus olhos, que agora estavam verdes, brilhando de raiva. Léo olhou para eco novamente, mas ela já tinha se dissolvido no cenário. — Sim — ele disse com a garganta seca. — Sim — está bem. Ele subiu, ficando atrás de Hazel. Arion correu através da água. As ninfas gritavam através deles e Narciso exclamando — Devolvam! Devolvam! Enquanto Arion corria de volta ao Argo 2, Léo se lembrou sobre o que Nêmesis havia dito sobre eco e Narciso. Talvez eles te ensinem uma lição. Léo havia pensado que ele havia falado de Narciso, mas agora ele se perguntava se a verdadeira lição para ele era eco, invisível para suas irmãs, amaldiçoada a amar alguém que não se importava com ela. A sétima roda. Ele tentou esquecer esse pensamento. Ele agarrou a chapa de bronze como se fosse um escudo. Ele estava determinado a não esquecer o rosto de eco. Ela merecia pelo menos uma pessoa que a viu e sabia o quão bom ela era. Léo fechou os olhos, mas a memória de seu sorriso já estava desaparecendo. PASTA 9 CAPÍTULO 9 PIPER Piper não queria usar a faca. Mas, sentada na cabine do Jason, esperando acordar, ela se sentiu sozinha e impotente. O rosto de Jason estava muito pálido. Ele poderia ter sido morto. Ela se lembrou do terrível som de tijolo o atingindo na testa, um machucado que só aconteceu porque ele a tentou proteger dos romanos. Mesmo com o néctar e a ambrosia que eles tiveram que o alimentar à força, Piper não poderia ter certeza que ele estaria bem quando acordasse. E se ele tivesse perdido a memória de novo? Mas agora, as suas memórias dela. Essa seria a mais cruel das peças que os deuses a teriam pregado até o momento. E eles já haviam pregado peças bem cruéis. Ela escutou Gleason Head no seu quarto ao lado, cantarolando uma canção militar. Stars and Strippers Forever, talvez. Como a televisão por satélite estava fora do ar, o sátiro estava provavelmente sentado no seu beliche, lendo de novo questões da revista Guns and Ammo. Ele não era uma acompanhante ruim, mas com certeza ele era o bode velho mais ameaçador que Piper já havia encontrado. Claro que ela estava grata ao sátiro. Ele ajudou seu pai, o ator Tristan McLean, a se reestruturar após ser sequestrado por gigantes do inverno passado. Poucas semanas antes, Head pediu a sua namorada, Melly, para cuidar da casa dos McLean para que ele pudesse ir com eles para ajudar na missão. O treinador Head tentou fazer parecer com que retornar ao acampamento meio-sangue tivesse sido sua ideia, mas Piper suspeitava que fosse mais do que isso. Nas últimas semanas, quando quer que Piper ligasse para casa, seu pai e Melly perguntavam o que estava errado. Talvez algo na sua voz os tenha alertado. Piper não podia compartilhar as visões que teve. Elas eram muito perturbadoras. Além disso, seu pai tinha tomado uma poção que apagou todas as suas memórias dela como meio-sangue. Mas ele ainda podia falar o quanto ela estava chateada e ela tinha quase certeza de que seu pai tinha encorajado o treinador a cuidar dela. Ela não deveria sacar sua faca. Isso só a faria se sentir pior. Finalmente, a tentação foi grande. Ela desembanhou catóptris. Não lhe pareceu muito especial. Só uma faca triangular com um simples cabo, mas ela tinha pertencido a Helena de Troia. Seu nome significava espelho. Piper olhou fixamente para sua faca de bronze. Primeiramente, ela só viu seu próprio reflexo. Depois, uma luz ondulava através do metal. Ela viu uma multidão de semideuses romanos reunidos no fórum. O garoto loiro e maltrapilho Octavian falava para a multidão agitando os punhos. Piper não conseguia o escutar, mas era óbvio que falava. Nós precisamos matar esses gregos. Reina ficou de lado com seu rosto apertado de emoções reprimidas. Mágoa? Com a raiva, Piper não tinha certeza. Ela estava preparada para odiar a Reina, mas ela não conseguia. Durante a festa no fórum, Piper admirou a maneira com que ela guardou seus sentimentos. Reina viu logo de cara algum tipo de relacionamento entre Piper e Jason. Como uma filha de Afrodite, Piper podia falar coisas desse tipo. Ela ficou educada e como se estivesse no controle. Ela colocou as necessidades no seu acampamento à frente das suas próprias emoções. Ela deu aos gregos uma chance justa. Até que o Argo 2 começou a destruir a sua cidade. Ela quase fez Piper se sentir culpada de ser a namorada de Jason. Embora isso seja bobo. Jason nunca foi o namorado da Reina, não de verdade. Talvez Reina não fosse tão ruim, mas isso não importava agora. Eles estragaram a chance de paz. O poder de Piper de persuasão, por sua vez, não fez nada de bom. Seu medo secreto? Talvez ela não tenha tentado verdadeiramente. Piper nunca quis ser amiga dos romanos. Ela estava muito preocupada em perder Jason para sua vida antiga. Talvez inconscientemente ela não tenha feito seu melhor no charme. Agora Jason estava machucado, o navio quase destruído e, de acordo com sua faca, aquele matador de ursinhos malucos, Octavian, estava incentivando os romanos para a guerra. A cena na sua faca mudou. Teve uma rápida série de imagens que ela já tinha visto antes, mas que ainda não as entendia. Jason cavalgando para uma batalha nas costas de um cavalo com os seus olhos dourados ao invés de azuis. Uma mulher em um belo e antigo vestido sulista, de pé, ao lado de um parque, perto do oceano e com palmeiras. Um touro com a face de um homem barbudo emergindo de um rio. E dois gigantes em togas amarelas, combinando e sando uma corda em um sistema de polias, levantando um vaso de bronze grande de um buraco. Aí veio a pior visão. Ela se viu com Jason e Percy de pé com água na cintura, no fundo de uma câmera escura e circular como uma parede gigante. Formas fantasmagóricas se moviam na água enquanto ela subia rapidamente. Piper agarrava as paredes, tentando escapar, mas não tinha onde ir. A água alcançou o peito deles. Jason foi puxado para baixo. Percy tropeçou e desapareceu. Como que um filho do Deus do Mar podia se afogar? Piper não sabia, mas ela se olhou na visão, sozinha e derrotada no escuro, até que a água subiu mais que a sua altura. Piper fechou os olhos. Não me mostre isso de novo, ela implorou. Mostre-me algo útil. Ela se forçou a olhar na faca de novo. Agora ela viu uma rodovia vazia, cortando campos de trigo e girassóis. Uma marca de milhagem marcava, Topeca 32. No acostamento da estrada tinha um homem de short kaki e com uma camisa de acampamento roxa. Seu rosto estava coberto pela sombra de um grande chapéu com a aba rodeada de videiras. Ele levantou uma taça de prata e acenou para Piper. De algum jeito ela sabia que ele estava oferecendo algum tipo de presente, uma cura, um antídoto. Ei, Jason resmungou. Piper estava tão surpresa que ela deixou cair sua faca. Você está acordado? Não pareça tão surpresa. Jason tocou na atadura que estava na sua cabeça e franziu as sobrancelhas. O que aconteceu? Eu me lembro das explosões e... Você se lembra de quem eu sou? Jason tentou rir, mas isso se tornou em uma dolorosa contração. Na última vez que eu chequei você era minha maravilhosa namorada Piper, a não ser que algo tenha mudado enquanto eu estava apagado. Piper estava tão aliviada que ela quase chorou. Ela o ajudou a sentar e o deu um pouco de néctar para bebericar enquanto ela o atualizava sobre os eventos ocorridos. Ela estava explicando o plano de Leo para consertar o navio quando escutou cascos de cavalo cavalgando através do convés acima de suas cabeças. Momentos depois, Leo e Hazel tropeçaram em uma parada na entrada, carregando uma grande placa de bronze martelado entre eles. Deuses do Olimpo, Piper encarou Leo. O que aconteceu com você? Seu cabelo estava untado para trás. Ele tinha óculos de proteção de solda na testa, uma marca de batom na sua bochecha, tatuagens por todo o braço e uma camisa que se lia. Coisa gostosa. Bad boy e time Leo. Longa história, ele disse. Os outros estão de volta? Ainda não, Piper respondeu. Leo amaldiçoou. Aí ele percebeu Jason se sentando e o seu rosto se iluminou. E aí, cara, ainda bem que você está melhor. Eu vou estar na sala de máquinas. Ele saiu correndo com a placa de bronze deixando Hazel na entrada. Piper levantou uma sobrancelha para ela. Tim e Leo? Nós conhecemos Narciso, Hazel disse, o que não explicou muito na verdade. E também Nêmesis, a deusa da vingança. Jason suspirou. Eu perco toda a diversão. No convés acima, algo fez tampe, como se uma criatura pesada tivesse pousado. Ana Beth e Percy vieram correndo o corredor abaixo. Percy estava carregando um balde de plástico de cinco galões fumegante que cheirava pessimamente. Ana Beth tinha um pedaço de alguma coisa preta e pegajosa no seu cabelo. A camisa de Percy estava coberta disso. Alcatrão, Piper chutou. Frank apareceu atrás deles, o que fez com que o corredor ficasse muito cheio de semideuses. Frank também tinha um grande pedaço da sua cara lambuzada com a substância preta. Topamos com os monstros de Alcatrão, disse Ana Beth. Ei, Jason, estou feliz que esteja acordado. Hazel, onde está o Leo? Ela apontou para baixo. Sala de máquinas. De repente, todo o navio se inclinou para bom bordo. Os semideuses tropeçaram. Percy quase derramou seu balde de Alcatrão. O que foi isso? Ele exigiu. Oh, Reis, eu parecia embaraçada. Talvez a gente tenha deixado algumas ninfas que vivem neste lago zangadas. Tipo, todas elas. Ótimo. Percy entregou o balde de Alcatrão para Ana Beth e Frank. Vocês ajudam o Leo. Eu vou segurar esses espíritos da água o quanto eu puder. Pode deixar, Frank prometeu. Os três saíram, deixando Hazel na porta da cabine. O navio se inclinou de novo e Hazel apertou seu estômago como se estivesse doente. Eu vou. Ela engoliu-se, dirigiu fracamente em direção ao corredor e saiu correndo. Jason e Piper ficaram na parte de baixo do barco enquanto balançava. Para uma heroína, Piper se sentia uma inútil. Ondas batiam no casco enquanto vozes de raiva vinham do convés. Percy gritando. O treinador Eddie também gritando, só que com o lago. Festus, a figura de proa, soltou fogo várias vezes. Mas embaixo do corredor, Hazel gemia tristemente na sua cabine. Na sala de máquinas, parecia que Léo e os outros estavam fazendo um tipo de dança irlandesa, com bigornas presas nos seus pés. Depois do que pareceram horas, o motor começou a zumbir. Os remos rugiram e chiaram e Piper sentiu o navio que se erguer no ar. O balanço e a tremedeira pararam. O navio ficou quieto, com exceção do zumbido das máquinas. Finalmente, Léo apareceu na casa das máquinas. Ele estava banhado de suor, pó de cal e alcatrão. Parecia que a sua camisa tinha sido retalhada em uma escada rolante. O time Léo do seu peito agora se lia, Mi Léo. Mas ele riu forçosamente como um louco e anunciou que eles estavam a salvo no caminho. Encontro no salão desarrumado em uma hora, ele disse. Dia louco. Depois de todos terem se limpado, treinador Ed pegou o leme e os semideuses se reuniram para o jantar. Era a primeira vez que todos estavam sentados juntos, só os sete. Talvez as suas lembranças devessem ter reafirmado Piper, mas vendo todos eles em um lugar só, alembrou que a profecia dos sete estava em andamento. Sem mais espera por Léo terminar o navio, sem mais dias fáceis no acampamento meio-sangue, fingindo que o futuro estava distante. Eles estavam a caminho, com muitos romanos raivosos atrás deles e as terras antigas à frente. Os gigantes estariam esperando. Gaia estava em ascensão. E a não ser que eles completem a missão, o mundo seria destruído. Os outros devem ter sentido isso também. A tensão no salão desarrumado era como uma tempestade elétrica, o que era totalmente possível, considerando os poderes de Percy e Jason. Em um momento embaraçoso, os dois garotos tentaram sentar na mesma cadeira, na cabeceira. Saíram literalmente faíscas das mãos de Jason. Depois de um momento curto de repulsão, como se os dois estivessem pensando, é sério, cara, eles cederam a cadeira a Annabeth e se sentaram em lados opostos da mesa. A tripulação trocou informações do que aconteceu em Salt Lake City, mas até mesmo a história ridícula de Léo sobre como ele enganou Narciso não foi suficiente para animar o grupo. Então, para onde agora? Léo perguntou com a boca cheia de pizza. Eu fiz um conserto rápido para que pudéssemos sair do lago, mas ainda tem muito dano a ser reparado. Nós realmente temos que descer de novo e consertar algumas coisas antes de cruzarmos o Atlântico. Percy estava comendo um pedaço de torta que por algum motivo era totalmente azul, recheio, casca e até sobremesa de creme. Nós precisamos ganhar alguma distância do acampamento Júpiter, ele disse. Frank viu algumas águias sobre Salt Lake City. Nós deduzimos que os romanos não estão muito atrás de nós. Isso não melhorou o clima da mesa. Piper não queria dizer nada, mas ela se sentiu obrigada e um pouco culpada. Eu não acredito que podemos voltar e tentar nos reconciliar com os romanos. Talvez eu não usei charme bem o suficiente. Jason pegou na sua mão. Não foi culpa sua, Pips, ou do Léo. Ele adicionou rapidamente. O que quer que tenha acontecido foi culpa da Gaia para separar os dois acampamentos. Piper estava agradecida pelo seu apoio, mas ela ainda se sentia desconfortável. Se talvez pudéssemos explicar isso, embora sem provas, Annabeth perguntou, e sem ideia do que realmente aconteceu. Eu agradeço o que está dizendo, Piper. Eu não quero os romanos no nosso lado ruim, mas até entendermos o que Gaia está planejando, voltar seria suicídio. Ela tem razão, Reisel disse. Ela ainda parecia um pouco enjoada, mas ela estava tentando comer alguns biscoitos de água e sal. A borda do seu prato estava encravada de rubis e Piper tinha certeza que eles não estavam lá no início da refeição. Reina pode até escutar, mas Otávian não vai. Os romanos têm que pensar na sua honra. Eles foram atacados. Eles irão atirar primeiro e perguntar depois. Piper encarou a sua própria refeição. Os pratos mágicos podiam lhe dar uma grande variedade de comida vegetariana. Ela gostava especialmente do abacate e da quesadilha grelhada com pimenta, mas hoje à noite ela não estava com muita fome. Ele pensou nas visões que teve na sua faca. Jason com olhos dourados, o touro com cabeça de homem, os dois gigantes em togas amarelas e sando um jarro de bronze de um buraco. E o pior de tudo, ela se lembrou dela mesmo se afogando em água preta. Piper sempre gostou de água. Ela tinha boas memórias do surf com seu pai. Mas desde que ela começou a ver essa visão da catóptris, ela tem pensado mais e mais em uma velha história xeroqui que o seu avô costumava contar para afastá-la do rio perto de sua cabana. Ele a contou que os xeroquis acreditavam em espíritos da água bons, como as naiades dos gregos. Mas eles também acreditavam em espíritos da água ruins, os canibais da água que caçavam mortais com flechas invisíveis e que gostavam de afogar crianças pequenas. Vocês estão certos, ela decidiu. Nós temos que continuar, não só por causa dos romanos. Nós temos que nos apressar. Hazel acenou. Nemesis disse que nós só temos mais seis dias até que Nicomorra e Roma seja destruída. Jason franziu as sobrancelhas. Você quer dizer Roma, Roma, não Nova Roma? Eu acho, Hazel disse. Mas se for, não temos muito tempo. Por que seis dias? Percy se perguntou. E como eles vão destruir Roma? Ninguém respondeu. Piper não queria adicionar notícias ruins, mas ela sentiu que devia. E tem mais, ela disse. E eu tenho visto algumas coisas na minha faca. O garoto grande, Frank, congelou com um garfo cheio de espaguete a meio caminho da boca. Coisas como... Elas não fazem realmente sentido, Piper disse. Só imagens confusas. Mas eu vi dois gigantes vestidos iguais. Talvez gêmeos. Anabeth encarou a transmissão mágica do acampamento meio-sangue na parede. Agora ela mostrava a sala de estar da casa grande. Um fogo aconchegante na lareira e Seymour, a cabeça de leopardo empalhada, roncando contentemente acima da lareira. Gêmeos, como na profecia da ela, Anabeth disse. Se pudéssemos descobrir sobre essa parte, pode nos ajudar. A filha da sabedoria caminha sozinha, Pérsia disse. A marca de Atena queima sobre Roma. Anabeth, isso tem que significar você. Juno me disse. Bem, ela me disse que você tinha uma tarefa difícil pela frente em Roma. Ela disse que duvidava que você conseguisse fazer isso. Mas eu sei que ela estava errada. Anabeth respirou profundamente. Reina ia me contar algo um pouco antes do navio atacar. Ela disse que tinha uma lenda antiga entre os pretores de Roma. Algo que tinha a ver com Atena. Ela disse que talvez possa ser a razão da qual gregos e romanos não se davam bem. Léo e Hazel trocaram olhares nervosos. Nêmesis mencionou algo similar, Léo disse. Ela falou de uma dívida antiga que tinha de ser resolvida. Uma coisa que poderia levar as duas naturezas dos deuses à harmonia. Hazel lembrou. Um mal antigo finalmente vingado. Percy desenhou uma carranca na sua sobremesa de creme. Eu só fui pretor por algumas horas. Jason, você já ouviu uma lenda como essa? Jason ainda segurava a mão de Peeper. Seus dedos ficaram pegajosos. Eu... Eu não tenho certeza, ele disse. Eu vou pensar nisso. Percy estreitou os olhos. Você não tem certeza? Jason não respondeu. Peeper queria perguntar a ele o que estava errado. Ela podia dizer que ele não queria discutir essa lenda antiga. Ela olhou para ele. Ele pediu silenciosamente. Depois, Hazel quebrou o silêncio. E as outras linhas? Ela virou seu prato com rubi encrustado. Gêmeos ceifaram o fôlego do anjo que detém a chave para a morte sem fim. A ruína do gigante se apresenta em ouro e pálida, Frank adicionou. Ganha através da dor de uma prisão tecida. A ruína do gigante, Léo disse. Tudo que é uma ruína de gigante é bom para nós, certo? Isso é provavelmente o que precisamos achar. Se isso pode ajudar os deuses a parar de agir de forma esquizofrênica, isso é bom. Percy assentiu. Nós não podemos matar os gigantes sem a ajuda dos deuses. Jason virou para Hazel e Frank. Eu achava que vocês tinham matado aquele gigante no Alasca sem a ajuda dos deuses. Só vocês dois. Alcioneu é um caso especial, Frank disse. Ele só era imortal no território em que nasceu, o Alasca, mas não no Canadá. Eu gostaria de poder matar todos os gigantes atravessando eles da fronteira do Alasca para o Canadá, mas... Ele encolheu os ombros. Percy está certo. Nós vamos precisar dos deuses. Piper olhou fixamente para as paredes. Ela realmente desejava que Léo não as tivesse enfeitiçado com imagens do acampamento, meio sangue. Era como um portal para casa que ela nunca conseguiria passar. Ela olhou a lareira de Estia queimando no meio do verde, enquanto os chalés desligavam suas luzes para o toque de recolher. Ela se perguntava como os semideuses romanos, Frank e Hazel, se sentiam sobre essas imagens. Eles nunca estiveram no acampamento, meio sangue. Isso parecia alienígeno para eles, ou injusto que o acampamento Júpiter não foi representado? Isso fazia com que eles sentissem falta da sua própria casa? As outras linhas da profecia apareceram na mente de Piper, o que era uma prisão tecida, como que gêmeos ceifaram o fôlego dos anjos. A chave para a morte sem fim não parecia muito alegre também. Então, Léo empurrou sua cadeira para longe da mesa. Primeiro o que tem que ser feito, eu acho. Nós teremos de descer de manhã para concluir os reparos. Algum lugar perto de uma cidade, Annabeth sugeriu, no caso de precisarmos de suprimentos. Mas algum lugar fora da rota para que os romanos tenham dificuldade em nos achar? Alguma ideia? Ninguém falou. Piper se lembrou da sua visão na faca. O homem estranho em roxo, segurando um cálice e acenando para ela. Ela estava parada em frente de uma placa onde se lia Topeca 32. Bem, ela se aventurou. O que vocês acham do Kansas? PASTA 10 CAPÍTULO 10 Piper Piper teve problemas para dormir. O treinador Ed passou a primeira hora depois do toque de recolher, fazendo seu dever noturno, andando para cima e para baixo pelo corredor, gritando, Luzes apagadas, instalem-se, tentem escapar e eu irei mandá-los de volta para Long Island. Ele batia seu taco de beisebol contra a porta de uma cabine toda vez que ouvia algum barulho, gritando a todos para que fossem dormir, o que tornou impossível para que qualquer um fosse dormir. Piper descobriu que aquela era a maior diversão que o sátiro teve desde que ele fingiu ser um professor de educação física na Escola da Vida Selvagem. Ela olhou para as vigas de bronze no teto. Sua cabine era muito acolhedora. Leo tinha programado seus quartos para se ajustar automaticamente à temperatura preferida do ocupante, de modo que ali nunca era tão frio ou tão quente. Os cobertores e os travesseiros eram recheados com penas de Pegaso. Nenhum Pegaso foi prejudicado na fabricação desses produtos, Leo assegurou. Então, eles eram ultra confortáveis. Uma lanterna de bronze pendia no teto, trazendo para Piper qualquer brilho que desejasse. Os lados da lanterna foram perfurados, de modo que à noite constelações cintilantes flutuavam pela sua parede. Piper tinha tantas coisas em sua mente, ela pensou que nunca iria dormir. Mas havia algo de pacífico no balançar do barco e no zumbido dos remos aéreos enquanto eles escavavam pelo céu. Finalmente, suas pálpebras ficaram pesadas e ela adormeceu. Pareceu que apenas alguns segundos se passaram que ela acordou com o sino do café da manhã. — Ei, Piper! — Leo bateu em sua porta. — Estamos desembarcando. Desembarcando, ela se sentou grogue. Leo abriu a porta e colocou sua cabeça para dentro. Ele estava com suas mãos na frente dos olhos, o que seria um gesto legal se ele não estivesse espiando por entre os dedos. — Você está decente. — Leo? — Desculpe! — ele sorriu. — Ei, pijama dos Power Rangers legal! — Eles não são os Power Rangers, são as águias xeroquias. — Sim, claro. De qualquer modo, nós estamos nos instalando a poucos quilômetros fora de Topeca, como solicitado. E um... Ele olhou para fora do corredor e então inclinou-se de volta para dentro. — Obrigado por não me odiar sobre explodir os romanos ontem. Piper revirou seus olhos. — A festa na Nova Roma havia sido apenas ontem. Tudo bem, Leo. Você não estava no controle de si mesmo. Sim, mas mesmo assim, você não tinha que me apoiar. — Você está brincando. Você é como o irmão mais novo irritante que eu nunca tive. É claro que eu vou apoiar você. — Hã? Obrigado. De cima, o treinador Ed gritou. — Lá ela sopra. — Cansas, arruai. — Nota 9. Arruai é uma linguagem de marujo para sinalizar um barco ou navio. Fim da leitura da nota 9. Por Hefesto, Leo murmurou, ele realmente precisa trabalhar sua língua de marinheiro. Eu seria melhor em cima daquele convés. Desde o tempo em que Piper tomou banho, trocou-se e pegou uma rosquinha no refeitório, ela podia ouvir o desembarque do navio e suas rodinhas se estendendo. Ela subiu na plataforma e se juntou aos outros enquanto o Argo 2 se estabelecia em meio a um campo de girassóis. Os remos se retraíram, a prancha se abaixou. O ar da manhã cheirava irrigação, plantas quentes e terra azubada. Não era um cheiro ruim. E isso lembrou Piper do lugar do vovô Tom em Tahlequah, Oklahoma, de volta à reserva. Percy foi o primeiro a notá-la. Ele sorriu em saudação que, por algum motivo, surpreendeu Piper. Ele estava usando jeans velhos e uma camiseta laranja do acampamento meio-sangue, como se ele nunca tivesse se afastado do lado grego. As novas roupas provavelmente ajudaram em seu humor e, é claro, o fato de ele estar de pé no parapeito com seu braço em volta de Annabeth. Piper estava feliz em ver Annabeth com uma faísca nos olhos, porque Piper nunca teve uma amiga melhor. Por meses, Annabeth esteve se atormentando. Todos os seus momentos acordada foram consumados com a busca por Percy. Apesar da perigosa missão que estavam enfrentando, pelo menos ela tinha seu namorado de volta. Então, Annabeth arrancou a rosquinha das mãos de Piper e deu uma mordida, mas isso não incomodou. No acampamento, eles tiveram uma rápida piada sobre o roubo do café da manhã, um do outro. Aqui estamos nós. Qual é o plano? Eu quero checar a rodovia, Piper disse. Encontrar o sinal que diz Topeca 32. Leo girou seu controle de Wii em um circuito e, então, as velas se abaixaram. Nós não devemos estar longe, ele disse. Festus e eu calculamos o desembarque o melhor que podíamos. O que você espera encontrar no marcador de milhas? Piper explicou o que ela tinha visto na faca, o homem de roxo com uma taça. Ela permaneceu quieta sobre as outras imagens, como a visão de Percy, Jason e ela mesma se afogando. Ela não tinha certeza do que aquilo significava, de qualquer modo, e todos pareciam estar com espíritos melhores naquela manhã. Ele não queria arruinar aquele humor. Camisa roxa? Jason perguntou. Vinhas em seu chapéu se parece com Baco. Dionísio, Percy murmurou. Se nós pegamos todo esse caminho do Kansas para ver o senhor de... Baco não é tão ruim, Jason disse. Eu não gosto muito dos seus seguidores. Piper estremeceu. Jason, Léo e ela tiveram um encontro com as Männades poucos meses atrás e quase haviam sido reduzidos a pedaços. Mas ele mesmo é um deus. É, ok. Jason continuou. Uma vez eu fiz um favor a ele no país do vinho. Percy olhou aterrorizado. Tanto faz, cara. Talvez ele seja melhor no lado romano. Mas por que ele estaria rondando no Kansas? Zeus não tinha ordenado os deuses para que eles cortassem todo o contato com os mortais? Frank resmungou. O grandalhão estava vestindo um agasalho esportivo azul esta manhã, como se ele estivesse pronto para dar uma sacudida nos girassóis. Os deuses não têm sido muito bons em seguir essa ordem, ele anotou. Aliás, se os deuses tiverem mesmo ficado esquizofrênicos, como o rei zeudisse. E Léo disse. Adicionou Léo. Frank lhe fez uma careta. Então quem sabe o que está acontecendo aos olimpianos? Pode ser uma coisa bem ruim lá fora. Soa perigoso. Léo concordou alegremente. Bom, vocês se divirtam. Eu tenho que terminar uns reparos no casco. O treinador Ed vai trabalhar nas balistas quebradas. E ah, Anabeth, eu poderia realmente usar a sua ajuda. Você é a única outra pessoa que entende mesmo de engenharia. Anabeth olhou para Percy como se estivesse pedindo desculpas. Ele está certo. Eu deveria ficar e ajudar. Eu voltarei para você, ele a beijou na bochecha. Prometo. Eles eram tão fáceis juntos. Isso fez o coração de Piper doer. Jason era ótimo, é claro. Mas às vezes ele agia tão distante como noite passada, quando ele estava relutante para falar sobre aquela antiga lenda romana. Tão frequentemente ele parecia estar pensando sobre sua vida no acampamento Júpiter. Piper imaginou se ele nunca seria capaz de quebrar essa barreira. A viagem para o acampamento Júpiter, ver reina em pessoa, não ajudou. Nem o fato de que Jason havia escolhido uma camiseta roxa para vestir hoje, a cor dos romanos. Frank deslizou seu arco para fora do ombro e apoiou-o contra o parapeito. Eu acho que deveria me transformar em um corvo ou algo assim e voar por aí e ficar de olho nas águias romanas. Por que um corvo? Léo perguntou. Cara, se você pode se transformar em um dragão, por que você não simplesmente se transforma em um dragão o tempo todo? Isso é mais legal. O rosto de Frank pareceu estar sendo fundido com suco de fruta do monte. Isso é como perguntar para você por que você não levanta todo o seu peso toda vez que está malhando. Porque é difícil e você se machucaria. Se transformar em um dragão não é fácil. Ah, Léo fez um gesto com a cabeça. Eu não saberia. Eu não levanto pesos. Sim, talvez você devesse considerar isso, senhor. Hazel colocou seu pé entre os dois. Eu te ajudo, Frank. Ela disse, mandando para Léo um olhar maléfico. Eu posso chamar a Arion e vigiar lá embaixo. Claro, Frank disse ainda olhando para Léo. Sim, obrigado. Piper imaginou o que estava acontecendo com esses três. Os meninos se mostrando para Hazel implicando um com o outro e isso ela conseguia entender. Mas quase pareceu que Léo e Hazel tinham uma história. Ao que ela sabia, eles haviam sido vistos pela primeira vez apenas ontem. Ela imaginou se alguma outra coisa havia acontecido na viagem deles para Great Salt Lake, algo que eles não mencionaram. Hazel se virou para Perse. Apenas tome cuidado quando você for para lá. Muitos campos, muitas colheitas. Pode haver Carpói açoita. Carpói, Piper perguntou. Espíritos dos grãos, Hazel disse. Você não quer conhecê-los. Piper não conseguiu entender por que um espírito do grão poderia ser tão ruim. Mas o tom de Hazel a convenceu a não perguntar. Isso deixa três de nós para verificar no marcador de Millions, Perse disse. Eu, Jason e Piper. Eu não estou empolgado em ver o senhor doutor de novo. Aquele é um cara de dor. Mas, Jason, se você está em termos melhores com ele... Sim, Jason disse. Se nos encontrarmos, falarei com ele. Piper, a visão é sua. Melhor você tomar a liderança. Piper estremeceu. Ela havia visto Elistre se afogando no poço escuro. Era no Kansas em que aquilo aconteceria. Isso não pareceu certo, mas ela não tinha certeza. É claro, disse ela tentando soar otimista. Vamos achar a rodovia. Léo disse que estavam perto. Ele precisava trabalhar sua ideia de perto. Depois de marchar meia milha pelos campos quentes, sendo mordidos por mosquitos e sendo arranhados no rosto por ásperos girassóis, eles finalmente atingiram a estrada. Um velho, Aldor, da Bulbas Gas Curb, indicava que eles ainda estavam a 40 milhas da primeira saída de Topeca. Corrijam minha matemática, Perse disse. Mas isso não significa que temos mais 8 milhas para andar? Jason olhou para os dois lados da estrada deserta. Ele parecia melhor hoje, graças à cura mágica do néctar e ambrosia. Sua cor estava de volta ao normal e a cicatriz em sua testa estava quase desaparecida. O gládio novo que era deu a ele no último inverno estava pendurado em seu cinto. A maioria dos caras pareceriam estranhos andando por aí com uma bainha presa no seu jeans, mas Jason parecia perfeitamente natural. — Nenhum carro — disse —, mas eu acho que não gostaria de pegar carona. — Não — Piper concordou, olhando nervosamente pela rodovia. — Já passamos muito tempo indo por terra. A terra é um território de Gaia. — Hum — Jason estalou os dedos. — Eu posso chamar um amigo para um passeio. Perse levantou as sobrancelhas. — Ah é? Eu também. Vamos ver de quem será o amigo que chega aqui primeiro. Jason assobiou. Piper sabia o que ele estava fazendo, mas ele tinha conseguido convocar tempestade apenas três vezes, desde que conheceram o espírito da tempestade na casa do lobo no último inverno. O céu hoje estava tão azul que Piper não viu como poderia dar certo. Perse simplesmente fechou seus olhos e se concentrou. Piper nunca o havia estudado de perto antes. Depois de ouvir tanto no acampamento meio-sangue sobre Percy Jackson isso e Percy Jackson aquilo, ela pensou que ele parecia... bem inexpressivo, especialmente ao lado de Jason. Percy era mais magro, cerca de uma polegada menor, com um levemente longo cabelo muito preto. Ele não era realmente o tipo de Piper. Se ela o tivesse visto no shopping em algum lugar, ela provavelmente teria pensado que ele era um skatista. Fofo de um jeito, mal vestido, um pouco no lado selvagem, definitivamente um encrenqueiro. Ela o teria evitado. Ela tinha problemas o suficiente em sua vida. Mas ela poderia ver por que Annabeth gostava dele. E ela podia definitivamente ver por que Percy precisava dela na sua vida. Se alguém podia manter um cara como aquele no controle, era Annabeth. Um trovão estalou no céu. Jason sorriu logo. Tarde demais. Percy apontou para o leste, onde um vulto negro alado fazia um espiral em direção a eles. Primeiro, Piper pensou que pudesse ser Frank em forma de corvo. Então, ela percebeu que aquilo era muito grande para ser um pássaro. Um pegaso negro, ela disse. Nunca vi um assim. O garanhão alado pousou. Ele trotou para Percy e acariciou seu rosto. Então, virou a cabeça na direção de Jason e Piper de modo curioso. Black Jack, Percy disse. Esses são Piper e Jason. São amigos. O cavalo relinchou. Hum, talvez depois, Percy respondeu. Piper ouviu dizer que Percy falava com cavalos, sendo filho do Senhor dos Cavalos, Poseidon, mas nunca havia visto aquilo em ação. O que Black Jack quer? Ela perguntou. Donuts, Percy respondeu. Sempre, Donuts. Ele pode transportar nós três se... De repente, o ar se tornou frio. Os ouvidos de Piper estalaram. Cerca de 50 metros de distância, uma miniatura de ciclone de três andares de altura rasgava através do topo dos girassóis como uma cena de O Mágico de Oz. Ele tocou baixo na estrada ao lado de Jason e tomou a forma de um cavalo. Um enevoado corcel com raios piscando através de seu corpo. Tempestade, Jason disse sorrindo amplamente. Quanto tempo, meu amigo. O espírito da tempestade empinou-se e relinchou. Black Jack recuou. Calma, garoto, Percy disse. Ele também é um amigo. Ele deu a Jason um olhar impressionado. Carona legal, Grace. Jason deu de ombros. Fiz amizade com ele durante a nossa luta na Casa do Lobo. Ele é um espírito livre, literalmente, mas de vez em quando ele concorda em me ajudar. Percy e Jason subiram em seus respectivos cavalos. Piper nunca se sentiu confortável com Tempestade. Montar a galope uma besta que poderia vaporizar a qualquer momento a deixava um pouco nervosa. No entanto, ela aceitou a mão de Jason e montou o cavalo. Tempestade correu pela estrada com Black Jack logo acima. Felizmente, eles não passaram por nenhum carro ou eles poderiam ter causado problemas. Em pouquíssimo tempo, eles chegaram ao marcador de 32 quilômetros, que parecia exatamente com o que Piper havia visto em sua visão. Black Jack pousou. Ambos os cavalos escavaram o asfalto. Nem pareciam satisfeitos de terem parado tão de repente no momento que eles encontraram seu ritmo. Black Jack relinchou. — Você está certo, Percy disse. — Nenhum sinal do cara do vinho. — Me desculpe, disse uma voz dos campos. Tempestade se virou rapidamente. Piper quase caiu. Os trigos se separaram e o homem da sua visão entrou em vista. Ele usava um chapéu de abas largas envolto em videiras, uma camiseta roxa de manga curta, shorts, khaki e papetes com meias brancas. Ele parecia ter talvez 30, com uma barriguinha leve, como um garoto da fraternidade que ainda não se tocou que a faculdade está acabada. — Alguém acabou de me chamar de cara do vinho? Ele perguntou num sotaque preguiçoso. — É Baco, por favor? — Ou, senhor Baco? — Ou, Lord Baco? — Ou, às vezes... — Oh, meu Deus, não me mate, Lord Baco. Percy colocou Black Jack à sua frente, embora o Pegasus não parecesse feliz com isso. — Você está diferente, Percy disse ao Deus. — Mais magro, seu cabelo está maior e sua camisa não é tão chamativa. O Deus do vinho olhou para ele. — Do que diabos você está falando? Quem é você e onde está Ceres? — Oh, que sérias? — Eu acho que ele quer dizer Ceres, Jason disse. — A deusa da agricultura, você a chamaria de Deméter. Ele fez um gesto com a cabeça respeitosamente para o Deus. — Lord Baco, você se lembra de mim? Eu o ajudei com aquele leopardo perdido em Sonoma. Baco coçou o queixo áspero. — Ah, sim, John Green. — Jason Gracie. — Tanto faz, o Deus disse. Ceres lhe enviou, então. — Não, Lord Baco, Jason disse. Estava esperando encontrá-la aqui. O Deus bufou. — Bom, eu não vim para Kansas para festejar, meu garoto. Ceres me pediu para vir até aqui para um conselho de guerra. Com Gala se erguendo, a colheita está murchando. As secas estão se espalhando. Os carbois estão de volta. Ceres queria uma frente unida na Guerra das Plantas. — A Guerra das Plantas? — Perse disse. — Você vai armar todas as uvas pequenas com rifles de assalto minúsculos. O Deus estreitou seus olhos. — Nos conhecemos? — No acampamento meio-sangue, Perse disse. — Eu te conheço como Sr. D. Dionísio. — Ah! Baco estremeceu e apertou as mãos nas têmporas. Por um momento, sua imagem tremeluziu. Por um momento, Piper viu uma pessoa diferente, mais gordo, atarracado, com uma camisa com estampa de leopardo. Então, Baco se transformou em Baco. — Pare com isso, ele exigiu. Pare de pensar em mim na forma grega. Perse piscou. — Mas... Você tem ideia do quanto é difícil se manter focado? Fortes dores de cabeça o tempo todo. Eu nunca sei o que estou fazendo ou onde estou indo. Constantemente mal-humorado. — Isso soa perfeitamente normal para você, Perse disse. — As narinas do Deus queimaram. Uma das uvas de seu chapéu estourou em chamas. Se nós nos conhecemos do outro acampamento, é de se perguntar por que eu ainda não o transformei em um golfinho. — Isso foi discutido, Perse o assegurou. Eu acho que você é simplesmente muito preguiçoso para fazer isso. Piper estava assistindo com fascinação horrorizada, do jeito que ela poderia assistir a um acidente de carro em progresso. Agora ela percebeu que Perse não estava tornando as coisas melhores e Annabeth não estava por perto para controlá-lo. Piper imaginou se sua amiga iria perdoá-la se ela trouxesse Perse de volta como um mamífero marinho. — Lord Baco! — Ela interrompeu, deslizando nas costas de tempestade. — Piper, cuidado! — Jason disse. Ela lançou-lhe um olhar de advertência. — Deixa comigo. — Desculpe-me incomodá-lo, meu senhor, ela disse ao seu Deus. Mas, na verdade, nós viemos até aqui para pegar seu conselho. Por favor, nós precisamos de sua sabedoria. Ela usou seu tom mais agradável, derramando respeito em seu charme. O Deus franziu a testa, mas o brilho roxo desbotou em seus olhos. — Você fala muito bem, garota. — Conselho, hein? — Muito bem. Eu evitaria um karaokê. Sério, festas temáticas em geral estão fora. Nesses tempos austeros, as pessoas procuram por uma simples, o caso discreto, com lanches orgânicos produzidos localmente e... — Não sobre festas, Piper interrompeu. — Apesar de que é um conselho extremamente útil, Lord Baco, mas estávamos esperando que pudesse nos ajudar na nossa missão. Ela explicou sobre o Argo II e a viagem para impedir os gigantes de despertar Gaia. Ela disse a ele o que Nêmesis havia dito, que em seis dias Roma seria destruída. Ela descreveu a visão refletida na faca onde Baco ofereceu a ela uma taça de ouro. Taça de ouro? O Deus não pareceu muito animado. Ele pegou uma Diet Pepe do nada e a abriu. — Você bebe Coca Diet? Percy disse. — Eu não sei do que você está falando, Baco estalou. Quanto a essa visão da taça de ouro, jovem moça, eu não tenho nada para você beber, senão uma Pepsi. Júpiter colocou-me sob ordens estritas para evitar dar vinho a menores. É meio incômodo. Quanto aos gigantes, eu os conheço bem. Eu lutei na primeira guerra dos gigantes. Você sabe. — Você pode lutar? Percy perguntou. Piper desejou que ele não soasse tão incrédulo. Dionísio rosnou. Sua Pepsi Diet se transformou em um bastão de cinco metros envolto em planta de ery com uma pinha no topo. — Um tiço! Piper disse, esperando distrair o Deus antes que ele assassinasse Percy pela cabeça. Ela havia visto armas como aquela antes nas mãos de ninfas loucas e não ficou emocionada ao ver uma de novo, mas ela tentou soar impressionada. — Oh, que arma poderosa! — De fato, Baco concordou. Estou feliz que alguém no grupo é esperto. A pinha é uma terrível ferramenta de destruição. Eu era um semideus na primeira guerra dos gigantes, você sabe. O filho de Júpiter. Jason encolheu. Provavelmente, ele não estava emocionado ao ser lembrado de que o cara do vinho era tecnicamente seu irmão mais velho. Baco girou seu bastão pelo ar, embora sua barriguinha quase o tenha posto fora de equilíbrio. É claro que isso foi muito antes de eu ter inventado o vinho e me tornado imortal. Eu lutei lado a lado com os deuses e algum outro semideus. Harry Cleese, eu acho. Heracles, Piper, sugeriu educadamente. — Tanto faz, Baco disse. — Enfim, eu matei o gigante Elfiatis e seu irmão Otto. Horrivelmente grosseiros aqueles dois. Pinha na cara deles dois. Piper prendeu sua respiração. De repente, várias ideias vieram todas juntas em sua cabeça. As visões na faca, as linhas da profecia que haviam sido discutidas na noite anterior. Sentiu como se sentia quando costumava mergulhar com o seu pai quando ele limpava sua máscara subaquática para ele. De repente, tudo estava claro. — Lord Baco? — ela disse, tentando controlar o nervosismo em sua voz. — Aqueles dois gigantes, Elfiatis e Otto, eles eram gêmeos? — Hum... O Deus pareceu distraído com o balanço do tirso, mas ele assentiu. — Sim, gêmeos, está certo. Piper se virou para Jason. Ela poderia dizer que ele seguia sua linha de pensamento. Gêmeos ceifaram o fôlego do anjo. Na lâmina de Cátopris, ela havia visto dois gigantes em mantos amarelos levantando uma jarra de um poço profundo. — É por isso que estamos aqui, Piper disse ao Deus. — Você é parte da nossa missão. Baco franziu a testa. — Sinto muito, minha garota. Eu não sou mais um semideus. Eu não faço missões. — Mas gigantes só podem ser mortos por heróis e deuses lutando juntos, ela insistiu. — Você é um deus agora. E os dois gigantes com quem temos de lutar são Elfiatis e Otto, eu acho. — Eu acho que eles estão esperando por nós em Roma. — Eles vão destruir a cidade de algum modo. A taça de ouro que eu vi na minha visão, talvez isso seja um símbolo para sua ajuda. Você tem que nos ajudar a matar os gigantes. Baco olhou para ela e Piper percebeu que suas palavras foram insuficientes. — Minha garota, Baco disse friamente, eu não tenho que fazer nada. Além disso, eu só ajudo aqueles que me dão um tributo adequado, o que ninguém conseguiu fazer há muitos, muitos séculos. Black Jack relinchou inquieto. Piper não podia culpá-lo. Ela não gostava de como a palavra tributo soava. Lembrou-se das Ménades, as seguidoras enlouquecidas de Baco, que despedaçavam incrédulos com suas próprias mãos. E isso foi quando elas estavam de bom humor. Perse fez a pergunta que ela estava com medo de fazer. — Que tipo de tributo? — Baco acenou com a mão com desdém. — Nada que você pudesse aguentar, grego insolente. — Mas eu vou te dar um conselho de graça, já que essa garota tem algumas maneiras. Procure pelo filho de Gaia, Forces. Ele sempre odiou sua mãe. Não que eu pudesse culpá-lo. Ele não tinha muita utilidade para seus irmãos gêmeos também. Você irá encontrá-lo na cidade que eles nomearam depois daquela heroína, Atalanta. — Piper hesitou. — Você quer dizer, Atalanta? — Essa mesma. — Mas esse Forces, Jason disse. Ele é um gigante, um titã. — Baco riu. — Nenhum dos dois. Procure a água salgada. — Água salgada? Perse diz. — Em Atlanta? — Sim, Baco disse. — Você está com dificuldade para ouvir. Se alguém pode lhe dar uma visão sobre Gaia e os gêmeos, é Forces. Apenas fique atento com ele. — O que você quer dizer, Jason? Jason perguntou. O Deus olhou para o sol, que estava quase subindo para o meio-dia. Não é do tipo de Ceres estar atrasada, a não ser que ela tenha sentido algo perigoso na área ou... O rosto do Deus de repente afrouxou. — Oh, uma armadilha. — Bem, eu preciso ir. E se eu fosse vocês, faria o mesmo. — Lord Baco, espere! Jason protestou. O Deus tremeluziu e desapareceu com o som de latinha de refrigerante sendo aberta. O vento sussurrava através dos girassóis. Os cavalos andavam em agitação. Apesar do seco, quente dia, Piper estremeceu. Ana Beth e Léo haviam ambos descrito uma sensação de frio. — Baco está certo, ela disse. Nós precisamos ir. — Tarde demais, disse uma voz sonolenta, cantarolando pelos campos ao redor deles e ressoantes no chão ao redor dos pés de Piper. Percy e Jason sacaram suas espadas. Piper estava na estrada, entre eles, congelada de medo. O poder de Gaia estava de repente em todos os lugares. Os girassóis se viraram para olhar para eles. Os trigos se dobraram para eles como se fossem um milhão de foices. — Bem-vindos à minha festa! — Gaia murmurou. Sua voz lembrava a Piper de um cultivo de milho. Estalos, assobios, quentes e persistentes ruídos que ela costumava ouvir na casa do vovô Tom naquelas noites de Oklahoma. — O que foi que Baco disse? — a deusa ridicularizou. — Uma simples e discreta festa com lanches orgânicos? — Sim, para o meu lanche eu só preciso de duas coisas. Sangue de um semideus e uma semideusa. — Piper, minha querida, escolha qual herói morrerá com você. — Gaia! — Jason gritou. — Pare de se esconder no trigo. Mostre-se. — Muito bravo! — Gaia subiou. Mas o outro, Percy Jackson, também tem certo atrativo. — Escolha, Piper McLean, ou eu irei. O coração de Piper acelerou. Gaia estava prestes a matá-la. Ela não estava surpresa. Mas o que era aquilo de escolher um dos garotos? Por que Gaia deixaria qualquer um deles ir? Tinha que ser mais uma armadilha. — Você é louca! — ela gritou. — Eu não vou escolher nada para você. De repente, Jason engasgou. Ela endireitou-se em sua cela. — Jason! — Piper chorou. — O que há de errado? Ele olhou para ela, sua expressão mortalmente calma. Seus olhos não estavam mais azuis. Brilhavam em ouro maciço. — Percy, socorro! Piper tropeçou, afastando-se de tempestade. Mas Percy galopou para longe deles. Ela parou trinta pés acima da estrada e voou em volta. Levantou a sua espada e apontou a ponta para Jason. — Um irá morrer! — Percy disse. Mas a voz não era dele. Era profunda e oca, como alguém sussurrando de dentro do cano de um canhão. — Eu vou escolher! — Jason respondeu na mesma voz oca. — Não! — Piper gritou. Ao redor dela, os campos creptavam e se bilavam, rindo na voz de Gaia, enquanto Percy e Jason desafiaram um ao outro com as armas prontas. PASTA 11 CAPÍTULO 11 PIPER Se não fossem os cavalos, Piper teria morrido. Jason e Percy avançaram um no outro, mas Tempestade e Blackjack resistiram tempo suficiente para Piper poder pular para fora do caminho. Ela rolou para a borda da estrada e olhou para trás, confusa e horrorizada, como os meninos brandiram as espadas. Ouro contra bronze. Faíscas voaram, suas lâminas eram borrões, atacando e bloqueando, e o chão estremeceu. A primeira troca de golpes levou apenas um segundo, mas Piper não podia acreditar na velocidade que ambos manejavam as espadas. Os cavalos se afastaram um do outro. Tempestade trofejando em protesto e Blackjack batendo suas asas. — Parem com isso! — Piper gritou. Por um momento, Jason ouviu a voz dela. Seus olhos dourados se voltaram a ela e Percy avançou, batendo a lâmina em Jason. Graças aos deuses, Percy torceu sua espada, talvez de propósito, talvez acidentalmente, de modo que a parte chata da lâmina bateu no peito de Jason, mas o impacto ainda foi suficiente para derrubar Jason de sua montaria. Blackjack galopou para longe e Tempestade empinou confuso. O cavalo espírito investiu através dos campos de girassóis e dissipou sem vapor. Percy se esforçou para acalmar seu pégaso. — Percy! — Piper gritou. — Jason é seu amigo. Largue sua arma. O braço da espada de Percy baixou. Piper poderia ter sido capaz de deixá-lo sob controle, mas, infelizmente, Jason ficou de pé. Jason rugiu. Um raio arqueou do céu azul claro. Ricocheteou em seu gládios e explodiu em Percy, o atirando para fora de seu cavalo. Blackjack relinchou e fugiu para os campos de trigo. Jason investiu em Percy, que já estava em pé, suas roupas fumaçando da explosão do relâmpago. Por um momento horrível, Piper não conseguia encontrar sua voz. Gaia parecia estar sussurrando-lhe. — Você deve escolher um. Por que não deixar Jason matá-lo? — Não! — ela gritou. — Jason, pare! Ele congelou a sua espada seis centímetros no rosto de Percy. Jason voltou, a luz dourada em seus olhos, cintilando de forma incerta. — Eu não posso parar. Um deve morrer. Algo sobre aquela voz. Não era Gaia, não era Jason. O que quer que fosse, falava pausadamente, como se o inglês fosse a sua segunda língua. — Quem é você? — Piper exigiu. A boca de Jason se contorceu em um sorriso horrível. — Nós somos os Eidolons. Vamos viver de novo. Eidolons? A mente de Piper acelerou. Ela tinha estudado todos os tipos de monstros no acampamento meio-sangue, mas esse termo não era familiar. — Você? Você é uma espécie de fantasma? — Ele tem que morrer. Jason voltou sua atenção para Percy, mas Percy tinha se recuperado antes do que qualquer um deles percebesse. Ele passou a perna e derrubou Jason ao chão. A cabeça de Jason bateu no asfalto com um conque nauseante. Percy levantou-se. — Parem com isso! Piper gritou novamente, mas não havia charme em sua voz. Ela estava gritando em desespero. Percy levantou o contracorrente sobre o peito de Jason. O pânico fechou a garganta de Piper. Ela queria atacar Parson com sua daga, mas sabia que não iria ajudar. O que quer que o controlasse tinha todas as habilidades de Percy, de forma alguma ela poderia vencê-lo em um combate. Ela se forçou a se concentrar. Ela depositou toda a sua raiva em sua voz. — Ei, Dolom, pare! Percy congelou. Me encare, Piper ordenada. O filho do Deus do mar virou. Seus olhos eram ouro em vez de verde, com o rosto pálido e cruel, nada parecido com Percy. — Você não escolheu, disse ele. Então esse vai morrer. — Você é um espírito do mundo inferior, Piper adivinhou. Você está possuindo o Percy Jackson, é isso? Percy zombou. — Eu vou viver de novo neste corpo. A Mãe Terra prometeu. Irei onde eu quiser. Controlarei quem eu quiser. Uma onda de frio tomou conta de Piper. — Léo, isso é o que aconteceu com Léo. Ele estava sendo controlado por um idólon. A coisa que possuía Percy riu sem humor. — Você percebeu muito tarde. Você não pode confiar em ninguém. Jason ainda não estava se movendo. Piper não tinha nenhuma ajuda, nenhum modo de protegê-lo. Atrás de Percy, algo farfalhou no trigo. Piper viu a ponta de uma asa negra e Percy começou a virar em direção ao som. — Ignório, ela gritou. — Olhe para mim! Percy obedeceu. — Você não pode me parar. Eu vou matar Jason Grace. Atrás dele, Black Jack emergiu do campo de trigo, movendo-se com descrição surpreendente para um animal de grande porte. — Você não vai matá-lo, Piper ordenou. Mas ela não estava olhando para Percy. Ela encontrou os olhos de Pegasus inferindo todo o seu poder em suas palavras e esperando que Black Jack entendesse. — Você vai nocauteá-lo. O charme envolveu Percy. — Ele mudou o peso do corpo de pé indeciso. — Eu vou nocauteá-lo? — Oh, desculpe, Piper sorriu. — Eu não estava falando com você. Black Jack empinou nas patas traseiras e baixou seus cascos acertando a cabeça de Percy. Percy caiu no chão ao lado de Jason. — Oh, deuses! — Piper correu para os meninos. — Black Jack, você não o matou, não é? — O Pegasus bufou. — Piper não podia falar cavalês, nota 10. Mas ela pensou que ele podia ter dito. — Por favor, eu conheço minha própria força. — Leitura da nota 10. Tempestade estava longe de ser visto. O corcel relâmpago aparentemente voltou para onde quer que os espíritos de tempestade vivessem em dias claros. Piper verificou Jason. Ele estava respirando de forma constante, mas dois golpes no crânio em dois dias não poderiam ser bons para ele. Em seguida, ele examinou a cabeça de Percy. Ela não viu qualquer sinal de sangue, mas um grande galo estava se formando onde o cavalo o tinha chutado. — Nós temos que levar ambos de volta para o navio, disse ela a Black Jack. O Pegasus balançou a cabeça em concordância. Ele se ajoelhou no chão, de modo que pudesse Piper prender Percy e Jason sobre suas costas. Depois de muito trabalho duro, meninos inconscientes eram pesados. Ela conseguiu deixá-los razoavelmente seguros e montou em Black Jack e então partiram para o navio. Os outros ficaram um pouco surpresos quando Piper veio em um Pegasus com dois semideuses inconscientes. Enquanto Frank e Hazel cuidavam de Black Jack, Annabeth e Leo ajudaram Piper a levar os meninos para a enfermaria. — A esse ritmo, vamos ficar sem ambrosia. O treinador Ed resmungou. Ele cuidava de seus ferimentos. — Como é que nunca me chamam para essas viagens violentas? Piper sentou-se do lado de Jason. Ela se sentiu bem depois de um gole de néctar e um pouco d'água, mas ela ainda estava preocupada com os meninos. — Leo, Piper disse, estamos prontos para velejar? — Sim, mas... — Defina a Atlanta como destino. Eu vou explicar mais tarde. — Mas... — Ok. Ele saiu apressado. Annabeth não discutiu com Piper também. Ela estava muito ocupada examinando a ferida em forma de ferradura na parte de trás da cabeça de Percy. — O que o acertou? Ela exigiu. — Black Jack, disse Piper. — O quê? Piper tentou explicar enquanto o treinador Ed aplicava alguma pasta curativa na cabeça dos meninos. Ela nunca tinha ficado impressionada com as habilidades de enfermagem de Ed antes, mas ele deve ter feito algo certo. Ou isso, ou os espíritos que possuíam os meninos também os fizeram adicionalmente resistentes. Ambos gemeram e abriram os olhos. Dentro de alguns minutos, Jason e Percy estavam sentados em suas camas e capazes de falar formando frases completas. Ambos tinham memórias difusas do que tinha acontecido. Quando Piper descreveu o duelo na estrada, Jason fez uma careta. — Nocauteado duas vezes em dois dias, ele murmurou. — Grande semideus. Ele olhou timidamente para Percy. — Desculpe, cara. Eu não tive a intenção de explodir você. A camisa de Percy estava salpicada com buracos de queimaduras. Seu cabelo estava ainda mais despenteado do que o normal. Apesar disso, ele conseguiu dar uma risada fraca. — Não é a primeira vez. Sua irmã mais velha fez o mesmo uma vez no acampamento. — Sim, mas eu poderia ter matado você. — Ou eu poderia ter matado você, disse Percy. Jason deu de ombro. — Se houvesse um oceano no Kansas, talvez. — Eu não preciso de um oceano. — Meninos, Annabeth interrompeu, tenho certeza de que ambos seriam maravilhosos em matar um ao outro. Mas agora vocês precisam descansar um pouco. — Comida primeiro, Percy disse. — Por favor, e nós realmente precisamos conversar. — Baco disse algumas coisas que não. — Baco? Annabeth levantou a mão. — Tudo bem, nós precisamos conversar. — Refeitório, dez minutos. — Vou dizer aos outros. — E por favor, Percy, mude de roupa. Você cheira como se tivesse sido atropelado por um cavalo elétrico. Léo cedeu o leme ao treinador Ed de novo, depois de fazer Sátiro prometer que não iria dirigir para a base militar mais próxima, por diversão. Eles se reuniram em torno da mesa de jantar e Piper explicou o que tinha acontecido em Topeca 32, sua conversa com Baco, a armadilha enviada por Gaia e os eleidons que possuíram os meninos. — É claro, Hazel bateu na mesa, o que assustou tanto Frank que ele deixou cair o seu burrito. — E isso é o que aconteceu com Léo também. — Então não foi minha culpa, Léo expirou. Eu não comecei a terceira guerra mundial. Acabei sendo possuído por um espírito maligno. Isso é um alívio. — Mas os romanos não sabem disso, Annabeth disse. E acreditariam em nossa versão sobre isso? — Nós poderíamos contatar Reina, Jason sugeriu. — Ela acreditará em nós. — Ouvindo a maneira que Jason disse o nome dela, como se fosse uma tábua de salvação para o seu passado, fez o coração de Piper afundar. Jason se virou para ela com um brilho de esperança nos olhos. — Você poderia convencê-la, Pips? — Eu sei que poderia. Piper sentiu como todo o sangue de seu corpo fosse drenado pelos seus pés. Annabeth olhou para ela com simpatia, como se quisesse dizer. — Meninos são tão sem noção. Mesmo Hazel estremeceu. — Eu poderia tentar, disse ela sem entusiasmo. Mas é com Octavian que temos que se preocupar. No punhal de minha lâmina, eu ouvi tomar o controle da multidão romana. — Eu não tenho certeza se Reina pode pará-lo. A expressão de Jason escureceu. Piper não teve qualquer prazer em estourar a bolha, mas os outros romenos, Hazel e Frank, a sentiram com a cabeça. — Ela está certa, disse Frank. É muito tarde. Quando estávamos fazendo reconhecimento da área, vimos as águias novamente. Elas estavam bastante longe, mas se aproximavam rápido. Octavian está caminhando para uma guerra. Hazel fez uma careta. Este é exatamente o tipo de oportunidade que Octavian sempre quis. Ele vai tentar para tomar o poder. Se Reina contestar, ele vai dizer que ela é mansa com os gregos. Quanto àquelas águias, é como se pudessem sentir o nosso cheiro. — Elas podem, disse Jason. Águias romanas podem caçar semideuses por seu cheiro mágico até mesmo melhor do que os monstros podem. Este navio pode esconder-nos um pouco, mas não completamente, não delas. Léo tamborilou com os dedos. — Ótimo. Eu deveria ter instalado uma cortina de fumaça que exala o odor de um nugget de frango gigante. Lembre-me de inventar isto da próxima vez. Hazel franziu a testa. — O que é um nugget de frango? — Ó, cara. Léo balançou a cabeça com espanto. — É mesmo? Você perdeu, tipo, os últimos setenta anos. Bem, minha aprendiz, um nugget de frango. — Não importa, Anabeth interrompeu. A questão é que nós vamos ter dificuldade em explicar a verdade para os romanos, mesmo se eles acreditassem em nós. — Você está certa. Jason se inclinou para a frente. Nós devemos apenas continuar. Uma vez que chegamos ao Atlântico, estaremos a salvo, pelo menos da Legião. Ele parecia tão deprimido. Piper não sabia se sentia pena dele ou ressentimento. — Como você pode ter certeza? Ela perguntou. — Por que eles não nos seguiram? Ele balançou a cabeça. — Você ouviu Reina falando sobre as terras antigas. Elas são muito perigosas. Semideuses romanos foram proibidos de ir para lá por gerações. Mesmo Octavia não poderia contornar essa regra. Frank engoliu um pedaço de burrito como se tivesse virado papelão em sua boca. Então, se formos lá... — Nós vamos ser bandidos, assim como traidores, Jason confirmou. Qualquer semideus romano teria o direito de nos matar à primeira vista. Mas eu não me preocuparia com isso. Se conseguirmos ir ao outro lado do Atlântico, eles vão desistir de nos perseguir. — Eles irão assumir que vamos morrer no Mediterrâneo, o Mar e Nostrum. Percy apontou sua fatia de pizza para Jason. — Você, senhor, é um raio de sol. Jason não discutiu. Os outros semideuses olharam para seus pratos, com exceção de Percy, que continuou a desfrutar de sua pizza. Onde ele colocava toda aquela comida, Piper não sabia. O cara podia comer como um sátiro. — Então vamos planejar com antecedência, Percy sugeriu. E se certificar de que não morreremos. — Senhor Debaco. — Eu tenho que chamá-lo de senhor B agora. De qualquer forma, ele mencionou gêmeos na profecia de ela. Dois gigantes. Otto e... Algo que começa com um F. — F-Altes, disse Jason. Gigantes gêmeos, como Piper viu em sua lâmina. Anabeth correu o dedo ao longo da borda do copo. Lembro-me de uma história sobre gigantes gêmeos. Eles tentaram alcançar o Monte Olimpo empilhando um monte de montanhas. Frank quase engasgou. — Bem, isso é ótimo. Gigantes que podem usar montanhas como blocos de construção. E você diz Baco matou esses caras com uma pinha e uma vara? — Alguma coisa assim, disse Percy. — Eu não acho que devemos contar com a sua ajuda neste momento. Ele queria um sacrifício e ele deixou bem claro que seria um tributo que não poderia fazer. Fez-se silêncio em volta da mesa. Piper podia ouvir o treinador Ed cantar no converse. Blow the man down. Nota 11. Blow the man down. Cântico do mar. Se refere ao ato de um homem batendo no chão. Fim da leitura da nota 11. Só que ele não sabia a letra. Então ele cantava em sua maior parte blá blá dum dum. Piper não conseguia afastar a sensação de que Baco estava destinado a ajudá-los. Os gigantes gêmeos estavam em Roma. Eles mantinham algo que os semideuses necessitavam. Algo naquele pote de bronze. Fosse o que fosse, ela teve a sensação de que detinha a resposta para selar as portas da morte. A chave para a morte sem fim. Ela também tinha certeza de que nunca poderiam derrotar os gigantes sem a ajuda de Baco. E se eles não pudessem fazer isso em cinco dias, Roma seria destruída e o irmão de Reisel, Nico, morreria. Por outro lado, se a visão de Baco oferecendo-lhe uma taça de prata era falsa, talvez as outras visões não tivessem que se tornar realidade também, especialmente a dela, Percy e Jason se afogando. Talvez fosse apenas simbólico. O sangue de uma semideusa, Gaia tinha dito, e o sangue de um semideus. Piper, minha querida, escolha qual herói vai morrer com você. Ela quer dois de nós, Piper murmurou. Todos se viraram para olhar para ela. Piper odiava ser o centro das atenções. Talvez isso fosse estranho para uma filha de Afrodite. Mas ela viu o pai dela, uma estrela de cinema, lidar com a fama por anos. Ela se lembrou de quando Afrodite a tinha reivindicado na fogueira, na frente de todo o acampamento, lançando nela uma magia maquiadora, padrão rainha da beleza. Este tinha sido o momento mais constrangedor de sua vida. Mesmo aqui, com apenas outros seis semideuses, Piper sentiu-se exposta. — Eles são meus amigos, ela disse a si mesma. Está tudo bem. Mas ela teve uma sensação estranha, como se mais do que seis pares de olhos estivessem olhando para ela. — Hoje na estrada, disse ela, Gaia me disse que ela precisava do sangue de apenas dois semideuses, um macho e uma fêmea. Ela me pediu para escolher qual semideus iria morrer. Jason apertou sua mão. — Mas nenhum de nós morreu. Você nos salvou. — Eu sei. É só... Por que ela iria querer isso? Leo assobiou baixinho. — Pessoal, lembram-se na casa do lobo, nossa princesa de gelo favorita, Kione? Ela falou sobre derramar o sangue de Jason como se fosse manchar o local por gerações. Talvez o sangue de um semideus possui algum tipo de poder. Ah, Percy largou sua terceira fatia de pizza. Ele se inclinou para trás e olhou para o nada, como se o chute do seu cavalo tivesse acertado apenas agora sua cabeça. Percy, Anabete agarrou seu braço. — Oh, ruim! Ele murmurou. Ruim, ruim! Ele olhou através da mesa para Frank e Hazel. — Vocês lembram-se de Polibotis? — O gigante que invadiu o acampamento Júpiter, disse Hazel. — O antigo Poseidon que você acertou na cabeça com uma estátua de términos. — Sim, eu acho que eu me lembro. — Eu tive um sonho, disse Percy, quando estávamos voando para o Alasca. Polibotis estava falando com as górgonas e ele disse. Ele disse que me queria preso, não morto. Ele disse, eu o quero acorrentado aos meus pés para que eu possa amatá-lo quando for o momento oportuno. O seu sangue cairá como água das pedras do Monte Olimpo e despertará a Mãe Terra. Piper se perguntou se os controles da sala de temperatura foram quebrados porque, de repente, ela não conseguia parar de tremer. Era a mesma sensação que havia sentido na estrada ao redor de Topeca. Você acha que os gigantes usariam o nosso sangue, o sangue de dois de nós? — Eu não sei, disse Percy. Mas até descobrir isso, eu sugiro que todos nós evitemos ser capturados. Jason resmungou. — Isso eu concordo com você. — Mas como descobrir tudo isso? Hazel perguntou. — A marca de Atena, os gêmeos, a profecia de ela. Como é que tudo se encaixa? Ana Beth apertou as mãos contra a borda da mesa. — Piper, você disse ao Léo para definir Atlanta como nosso destino. — Certo, disse Piper. Baco nos disse que devemos procurar. Qual era o seu nome? — Forces, Percy disse. Ana Beth pareceu surpresa, como se ela não estivesse acostumada que seu namorado tivesse respostas. — Você o conhece? Percy encolheu os ombros. — Eu não reconheci o nome em primeiro lugar. Então Baco mencionou a água salgada e soou uma campainha. — Forces é um deus do mar antigo, de antes do tempo do meu pai. Nunca o conheci, mas supostamente é um filho de Gaia. — Eu ainda não entendo o que é que um deus do mar estaria fazendo em Atlanta. — Léo bufou. — O que um deus do vinho estaria fazendo no Kansas? — Deuses são estranhos. De qualquer forma, devemos chegar à Atlanta amanhã ao meio-dia, se nada der errado. — Nem sequer diga isso — Ana Beth murmurou. — Está ficando tarde. Todos nós devemos dormir um pouco. — Esperem — disse Piper. Mais uma vez, todo mundo olhou para ela. Ela estava perdendo rapidamente sua coragem, se perguntando se seus instintos estavam errados. Mas ela forçou-se a falar. — Há uma última coisa — ela disse. — Os eidolos, os espíritos possessivos, eles ainda estão aqui nessa sala. PASTA 12 CAPÍTULO 12 Piper Piper não conseguia explicar como ela sabia daquilo. Histórias de aparições e almas torturadas sempre a apavoraram. Seu pai costumava tirar onda das lendas xeroqui de quando seu avô Tom ainda estava na reserva indígena, mas mesmo em casa na grande mansão em Malibu, olhando para o Pacífico, sempre que ele recontava aquelas histórias de fantasmas, ela nunca conseguia tirá-las da cabeça. Espíritos xeroqui sempre foram incansáveis. Eles frequentemente perdiam seus caminhos para a terra dos mortos ou ficavam para trás com os vivos por pura teimosia. Às vezes, eles nem percebiam que estavam mortos. Quanto mais Piper aprendia sobre ser uma semideusa, mais convencida ela ficava de que as lendas xeroqui não eram tão diferentes dos mitos gregos. Esses Edoylons agiam de forma bastante semelhante aos espíritos das histórias de seu pai. Piper sentia nas entranhas que eles ainda estavam ali, simplesmente porque ninguém os havia dito para irem embora. Quando ela terminou de explicar, os outros a olharam desconfortáveis. Acima deles, no convés, Ed cantou algo que parece ser In The Knave, enquanto Blackjack batia seus cascos relinchando em protesto. Finalmente, Hazel suspirou. Piper tem razão. Como pode ter tanta certeza? Perguntou Annabeth. Eu já vi, Eidolons, disse Hazel. No mundo inferior, quando eu estava, vocês sabem, morta. Piper havia esquecido que Hazel era uma segunda chance. De sua maneira, Hazel também era um fantasma renascido. Então, Frank passou a mão no seu corte de cabelo curto, como se algum fantasma pudesse ter invadido seu couro cabeludo. Você acha que essas coisas estão à espreita no navio ou... Possivelmente de espreita dentro de um de nós, disse Piper. Não sabemos. Jason cerrou os punhos. Se isso é verdade, devemos tomar iniciativa, disse Piper. Acho que posso fazer isso. Fazer o quê? Per se perguntou. Apenas escutem, ok? Piper respirou fundo. Todos me escutem. Piper olhou em seus olhos. Uma pessoa de cada vez. Eidolons, ela disse usando seu charme. Levante suas mãos. Houve um tenso silêncio. Leo riu nervosamente. Você realmente achou que isso iria... Sua voz morreu. Sua face ficou inexpressiva. Ele levantou as mãos. Jason e Per se fizeram o mesmo. Seus olhos se tornaram vítreos e dourados. Hazel prendeu a respiração. Próximo a Leo, Frank se contorceu em sua cadeira e pôs as costas contra a parede. Oh, deuses! Annabeth olhou para Piper suplicante. Você pode curá-los? Piper queria chorar e se esconder debaixo da mesa. Mas ela tinha que ajudar Jason. Ela não podia acreditar que havia ficado de mãos dadas com um... Não, ela se recusava a pensar naquilo. Ela se focou em Leo, que era o menos intimidador. Há mais de vocês neste navio, ela perguntou. Não, disse Leo em uma voz profunda. A Mãe Terra enviou três. Os mais fortes, os melhores. Nós viveremos novamente. Não, aqui. Vocês não irão, Piper rosnou. Todos os três escutem atentamente. Jason e Percy se viraram para ela. Aqueles olhos dourados eram desencorajadores, mas ver todos os três garotos daquela forma foi um combustível para a raiva de Piper. Vocês vão deixar esses corpos? Ela ordenou. Não, Percy disse. Leo deixou escapar um sibilar suave. Nós devemos viver. Frank tateou procurando seu arco. Marte todo-poderoso, isso é tenebroso. Saiam daqui, espíritos. Deixem nossos amigos em paz. Leo se virou para ele. Você não pode nos dar ordem, filho da guerra. Sua própria vida é frágil. Sua alma pode romper em chamas a qualquer momento. Piper não tinha certeza do que aquilo significava, mas Frank ficou atordoado como se tivesse sido tocado nas entranhas. Ele sacou uma flecha com as mãos tremendo. Eu já encarei coisas piores que você. Se você quer lutar... Frank... Não, Hazel se levantou. Próximo a ela, Jason sacou sua espada. Pare, Piper ordenou. Mas sua voz estremeceu. Rapidamente estava perdendo fé nos seus planos. Ela havia feito os espectros aparecerem. Mas e agora? Se ela não conseguisse persuadi-los a irem embora, qualquer derramamento de sangue seria sua culpa. No fundo de sua mente, ela quase podia ouvir Gaia gargalhando. Escutem a Piper, Hazel apontou para a espada de Jason. A lâmina dourada parecia crescer pesadamente em suas mãos. A espada bateu na mesa fazendo um som meio estúpido e Jason se afundou em sua cadeira novamente. Perse rosnou de uma forma bastante diferente de seu jeito. Filha de Plutão, você pode controlar gemas e metais, mas você não controla os mortos. Annabeth se aproximou de Perse como se tentasse contê-lo, mas Hazel a afastou. Escutem, Idolons, Hazel disse firmemente. Vocês não pertencem a este lugar. Posso não dar ordem a vocês, mas Piper pode. Obedeçam-na. Ela se virou para Piper com uma expressão claramente dizendo. Tente de novo, você consegue. Piper juntou toda a sua coragem. Ela olhou diretamente para Jason, diretamente para os olhos daquela coisa que o controlava. Vocês vão abandonar estes corpos. Piper repetiu com ainda mais força. Jason franziu sua face. Sua testa estava encharcada de suor. Nós, nós iremos deixar estes corpos. Vocês irão jurar pelo Stige que nunca retornarão a este navio, Piper continuou, e nunca mais vão possuir nenhum membro dessa tripulação. Ambos, Léo e Perse, se uvaram em protestos. Vocês irão, jura pelo Stige, Piper insistiu. Um momento de tensão. Ela podia sentir suas vontades lutando contra dela. Então, os três eidolons falaram em uníssono. Nós juramos pelo rio Stige. Vocês estão mortos, Piper disse. Estamos mortos, eles concordaram. Agora vão. Todos os três garotos tombaram bruscamente para a frente. Perse caiu de cara em sua pizza. Perse, Annabeth o agarrou. Piper e Hazel seguraram os braços de Jason enquanto ele escorregava de sua cadeira. Léo não teve tanta sorte. Ele caiu de frente ao Frank, que não fez nenhuma tentativa de segurá-lo. Léo acertou o chão. Ai! Ele grunhou. Você está bem? Perguntou Hazel. Léo levantou-se sozinho. Ele tinha um pedaço de espaguete no formato de um 3 pregado na sua testa. Funcionou? Sim, Piper disse com plena certeza de que estava certa. Não acho que voltarão. Jason piscou. Isso significa que agora posso parar de machucar minha cabeça? Piper riu exalando todo o seu nervosismo. Qual é, garoto relâmpago? Venha tomar um ar fresco. Piper e Jason andaram para frente e para trás pelo convés. Jason ainda estava cambaleante. Então Piper o encorajou a segurar em seu braço para que ele pudesse se apoiar. Léo permaneceu no leme, conferenciando com festos através do interfone. Ele sabia, por experiência própria, dar espaço ao Jason e Piper. Desde que a TV por satélite voltou a funcionar, o treinador Eddie estava em sua cabine se atualizando sobre suas lutas de MMA. O Pegasus de Perse e Black Jack havia voado para algum lugar. Os outros semideuses estavam se ajeitando para a noite. O Argus II rumava a leste, velejando a várias centenas de pés sobre o solo. Abaixo deles, pequenas cidades passavam como se fossem ilhas iluminadas em meio ao negro mar de pradarias. Piper se lembrou do último inverno voando em festos, o dragão sobre a cidade de Quebec. Ela nunca havia visto algo tão bonito ou se sentido tão feliz de ter os braços de Jason ao seu redor, mas isso era ainda melhor. A noite estava morna. O navio velejava de forma mais suave do que um dragão. E o melhor de tudo, eles estavam se afastando do acampamento Júpiter o mais rápido que podiam. Não importava o quão perigoso as terras antigas eram, Piper não via a hora de chegar lá. Ela esperava que Jason estivesse certo que os romanos não o seguiriam através do Atlântico. Jason parou a meia-nal e se inclinou contra o parapeito do navio. A luz da lua fez com que seus cabelos loiros ficassem prateados. Obrigado, Pips, ela disse. Você me salvou de novo. Ele colocou seus braços em volta da cintura dela. Ela pensou no dia em que eles caíram no Grand Canyon, a primeira vez que ela viu que Jason podia controlar o ar. Ele a havia segurado tão firme que ela podia sentir o seu coração bater. Então eles pararam de cair e flutuaram no meio do ar. O melhor namorado de todos. Ela queria beijá-lo agora, mas algo a impedia. Eu não sei se Percy voltará a confiar em mim novamente, ela disse. Não depois que eu deixei seu cavalo nocauteá-lo. Jason riu. Não se preocupe com isso. Percy é um cara legal, mas tem a impressão de que ele precisa de uns nocautes de vez em quando. Você poderia tê-lo matado. O sorriso de Jason sumiu. Aquele não era eu. Mas eu quase permiti com que você o fizesse, disse Piper. Quando Gaia disse que eu tinha que escolher, eu hesitei e... Ela piscou amaldiçoando-se por estar chorando. Não seja tão dura consigo, Jason disse. Você nos salvou. Mas se dois do nosso grupo realmente tem de morrer, um garoto e uma garota, eu não aceito isso. Nós vamos para Gaia. Todos os sete voltarão vivos, eu te prometo. Piper desejou que ele não tivesse prometido. A palavra só a fazia lembrar-se da profecia dos sete. Um juramento a manter um alento final. Por favor, ela pensou se perguntando se sua mãe, deusa do amor, podia ouvi-la. Não deixe com que seja o alento final de Jason. Se amor significa alguma coisa, não o leve. Assim que fez seu pedido, ela se sentiu culpada. Como ela poderia aguentar ver Annabeth naquele tipo de dor se Percy morresse? Como ela poderia viver consigo se qualquer um dos sete semideuses morresse? Cada um deles já havia aguentado bastante. Até mesmo os dois novos garotos romanos, Hazel e Frank, a quem Piper mal conhecia, já apareciam da família. No acampamento Júpiter, Percy havia recontado a viagem deles para o Alasca, o que soou tão angustiante quanto qualquer coisa que Piper tenha passado. E pelo jeito que Frank e Hazel tentaram ajudar durante o exorcismo, ela podia dizer que eles eram corajosos, pessoas boas. A lenda que Annabeth mencionou, ela disse, sobre a marca de Atena, por que você não queria falar sobre aquilo? Ela temia que Jason pudesse afastá-la, mas ele abaixou a cabeça como se estivesse esperando aquela resposta. Piper, eu não sei o que é verdade ou não. A lenda, isso pode ser bem perigoso. Para quem? Para todos nós, ele disse sorrindo. A história fala que os romanos roubaram algo importante dos gregos, lá dos tempos antigos, quando Roma conquistou as cidades da Grécia. Piper esperou, mas Jason parecia perdido em pensamentos. O que eles roubaram? Ela perguntou. Eu não sei, ele disse. Não tenho certeza se a legião já soube algum dia, mas, de acordo com a história, essa coisa foi levada para Roma e escondida lá. Os filhos de Atena, semideuses gregos, têm nos odiado desde então. Eles sempre alertavam seu irmão sobre os romanos. Como eu disse, eu não sei o quanto essa história é verdade. Mas por que não contar para Annabeth? Piper perguntou. Ela não vai te odiar de repente. Ele parecia ter problemas em focar nela. Espero que não. Mas a lenda diz que os filhos de Atena têm procurado por essa coisa por milênios. Cada geração, alguns poucos são escolhidos pela deusa para achar a coisa. Parece que eles são guiados a Roma por um sinal, a marca de Atena. Se Annabeth é um desses buscadores, nós podemos ajudá-la. Jason hesitou. Talvez, quando chegarmos mais perto de Roma, eu irei contar a ela o pouco que eu sei. Sério. Mas a história, pelo menos da forma que eu ouvi, diz que se os gregos algum dia acharem o que foi roubado, eles nunca nos perdoarão. Eles destruiriam as legiões de Roma de uma vez por todas. Depois do que Nemesis disse para o Léo sobre Roma ser destruída daqui cinco dias, Piper estudou o rosto de Jason. Ele era, sem sombra de dúvidas, a pessoa mais corajosa que ela já conheceu, mas ela percebeu que ele estava com medo. A lenda, a ideia de que ela poderia separar o grupo e demolir uma cidade, absolutamente o amedrontava. Piper se perguntou o que poderia ter sido roubado dos gregos, que seria tão importante. Ela não conseguia imaginar nada que pudesse fazer repentinamente Annabeth se tornar vingativa. Mas, novamente, Piper não conseguia imaginar e escolher entre a vida de um semideus ou outro hoje na rodovia semideserta apenas por um momento. Gaia quase havia tentado a... A propósito, desculpa, disse Jason. Piper limpou a última lágrima de seu rosto. Desculpa o quê? Foi o Eidolon que atacou. Não estou falando disso. A pequena cicatriz no lábio superior de Jason parecia ter um brilho esbranquiçado na luz da lua. Ela sempre adorou aquela cicatriz. A imperfeição tornava seu rosto bem mais interessante. Fui estúpido de lhe pedir para contatar Reina, ele disse. Eu não estava pensando. Ah, Piper olhou para as nuvens e se perguntou se sua mãe Afrodite estava de alguma forma o influenciando. Seu pedido de perdão parecia bom demais para ser verdade. Mas não pare, ela pensou. Sério, está tudo bem. É só que eu nunca me senti daquele jeito perto de Reina, Jason disse. Então eu não pensei sobre como isso a deixaria desconfortável. Você não precisa se preocupar com nada, Pips. Eu queria odiá-la, Piper admitiu. Eu estava com tanto medo de que você voltasse para o acampamento Júpiter. Jason pareceu surpreso. Isso não vai acontecer nunca. Não a menos que você venha comigo. Eu prometo. Piper segurou sua mão. Ela conseguiu forçar um sorriso, mas estava pensando. Outra promessa. Um juramento a manter com um alento final. Ela tentou tirar aqueles pensamentos de sua cabeça. Ela sabia que deveria apenas aproveitar esse tranquilo momento com Jason. Mas, à medida que olhava do lado do navio, ela não conseguia parar de lembrar o quanto a pradaria à noite parecia como água negra, como o quarto em que eles se afogavam que ela havia visto na lâmina de sua adaga. PASTA 13 CAPÍTULO 13 PERCE Esqueça a cortina de fumaça de nugget de frango. Perce queria que Léo inventasse um chapéu anti-sonhos. Naquela noite, ele teve pesadelos horríveis. Primeiro, ele sonhou que estava de volta ao Alasca na missão atrás da águia da legião. Ele estava caminhando através da estrada de uma montanha, mas, assim que deu um passo para trás, foi engolido por um brejo, pântano, como o reis eu tinha chamado. Ele se viu sufocando na lama, incapaz de se mover ou respirar. Pela primeira vez na vida, ele entendeu como era se afogar. É só um sonho, ele disse para si mesmo. Eu vou acordar. Mas isso não fez com que ele se sentisse menos atemorizado. Perce nunca tinha sentido medo de água. Era o elemento do pai dele. Mas, desde a experiência no pântano, ele tinha ficado com medo de sufocação. Ele nunca conseguiria admitir isso a ninguém, mas isso tinha até o feito ficar nervoso quanto a partir para a água. Ele sabia que isso era uma idiotice. Ele não poderia se afogar, mas também suspeitava que se não controlasse o medo, o medo o controlaria. Ele pensou na sua amiga Talia, que tinha medo de altura, mesmo sendo filha do Deus do Céu. O irmão dela, Jason, podia voar convocando os ventos. Talia não podia, talvez porque ela tinha muito medo para tentar. Se Perce começasse a acreditar que ele podia se afogar, o pântano fez pressão contra seu peito. Seus pulmões queriam estourar. Pare de entrar em pânico, ele disse a si mesmo. Isso não é real. Exatamente no momento em que ele não poderia mais segurar o fôlego nem um pouco, o sonho mudou. Ele estava em um vasto lugar sombrio, como uma garagem subterrânea. Fileiras de pilares de pedra marchavam em todas as direções, segurando o teto seis metros acima. Braseiros solitários lançavam um tênue brilho vermelho sobre o chão. Perce não conseguia ver muito longe nas sombras, mas pendurados no teto estavam sistemas de roldanas, sacos de areia e fileiras de escuras luzes de teatro. Empilhados em torno da câmara, caixas de madeiras estavam rotuladas com suportes, armas e fantasias. Em uma delas se lia lançadores de granadas variados. Perce ouviu o ranger das máquinas na escuridão, engrenagens imensas se movendo e água correndo através de tubos. Aí ele viu o gigante, ou pelo menos Perce achava que ele era um gigante. Ele tinha por volta de quatro metros de altura, um tamanho respeitável para cíclopes, mas só a metade da altura dos gigantes com que Perce já tinha lidado. Ele também parecia mais humano do que um típico gigante, sem as pernas iguais às de dragões, como as de seus parentes maiores. Mesmo assim, seu longo cabelo roxo estava trançado em um rabo de cavalos de deadlocks tecidos com moedas de ouro e de prata, o que pareceu a Perce um estilo de cabelo dos gigantes. Ele tinha uma lança de uns três metros presa nas suas costas, uma arma gigante. Ele estava vestindo a maior camiseta preta que Perce já tinha visto, calças pretas e sapatos de couro pretos com as pontas muito longas e enroladas. Aqueles devem ter sido de um bobo da corte. Ele caminhou de um lado para o outro em frente a uma plataforma elevada, examinando um jarro de bronze do tamanho de Perce. Não, 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 o gigante murmurou para si mesmo. Onde está a abertura? Onde está o valor? Ele gritou para as sombras. Otto! Perce ouviu alguma coisa se remexendo à distância. Outro gigante surgiu da escuridão. Ele estava vestindo exatamente as mesmas roupas pretas, até os mesmos sapatos enrolados. A única diferença entre os dois gigantes era que o cabelo do segundo era verde em vez de roxo. O primeiro gigante amaldiçoou. Otto, por que você faz isso comigo todo dia? Eu te disse que eu ia vestir a camiseta preta hoje. Você podia vestir qualquer coisa menos a camiseta preta. Otto piscou como se tivesse acabado de acordar. Eu pensei que você ia vestir a toga amarela hoje. Isso foi ontem, quando você apareceu usando a toga amarela. Ah, certo. Desculpa, F. Seu irmão rosnou. Eles tinham que ser gêmeos porque os rostos deles eram igualmente feios. E não me chame de F, F exigiu. Me chame de Ephiots, esse é o meu nome. Ou você pode usar o meu nome artístico, o grande F. Otto fez uma careta. Eu ainda não tenho muita certeza sobre esse nome artístico. Bobagem, é perfeito. Agora, como estão indo as preparações? Bem, Otto não soou muito entusiasmado. Os tigres comedores de homens, as lâminas giratórias, mas eu ainda penso que algumas bailarinas seriam ótimas. Nada de bailarinas, Ephiots falou. E essa coisa, ele acenou na direção do jarro de bronze com desgosto. O que isso faz? Não é nada emocionante. Mas esse é todo o ponto do show. Ele morre a não ser que os outros resgatem ele. E se eles chegarem no horário? Ah, é melhor eles chegarem, Ephiots diz-se. Primeiro de julho, as calendas de julho, é sagrada para Juno. E quando a mãe destruir aqueles estúpidos semideuses, realmente jogará a culpa na cara de Juno. Além disso, eu não vou pagar hora extra para esses fantasmas gladiadores. Bem, depois eles todos morrem, Otto disse. E nós começamos a destruição de Roma. Exatamente como a mãe quer. Vai ser perfeito. A multidão vai amar. Fantasmas romanos adoram esse tipo de coisa. Ephiots não parecia convencido. Mas a jarra só fica parada ali. Nós não poderíamos deixar ela pendurada acima do fogo ou de uma poça de ácido ou outra coisa? Nós precisamos dele vivo por mais alguns dias. Otto relembrou seu irmão. Senão, os sete não vão morder a isca e correr para salvá-lo. Hum, eu suponho. Eu ainda preferiria mais gritos. Essa morte lenta é chata. Ah, bem. E quanto à nossa amiga talentosa? Ela está pronta para receber sua visitante? Otto fez uma cara azeda. Eu realmente não gosto de falar com ela. Ela me deixa nervoso. Mas ela está pronta. Sim, Otto disse relutante. Ela tem estado pronta a seco. Ninguém vai remover aquela estátua. Excelente. Ephiots esfregou as mãos com ansiedade. Essa é a nossa grande chance, meu irmão. Isso foi o que você disse sobre a nossa última tentativa. Otto resmungou. Eu fui pendurado em um bloco de gelo suspenso sobre o rio Lett por seis meses e nós nem mesmo tivemos a atenção da mídia. Isso é diferente, Ephiots insistiu. Nós vamos estabelecer um novo padrão para entretenimento. Se a mãe ficar satisfeita, nós podemos escrever nossa própria passagem para a fama e a fortuna. Se você diz, Otto suspirou. Mas eu ainda penso que aquelas fantasias de bailarinas do Lago dos Cisnes ficariam adoráveis. Nada de balé. Desculpe, venha, Ephiots disse, vamos examinar os tigres e quero ter certeza de que eles estão com fome. Os gigantes foram para dentro da escuridão e Pérsia se virou para o jarro. Eu preciso ver dentro, ele pensou. Ele quis que o seu sonho fosse para a frente, bem acima da superfície do jarro. Depois ele passou direto. O ar dentro do jarro cheirava algo rançoso e metal enferrujado. A única luz vinha do fraco brilho roxo de uma espada negra, a lâmina de aço estígico apoiado contra um dos lados do jarro. Amontoado ao lado dela estava um garoto que parecia abatido, usando jeans rasgados, uma camiseta preta e uma velha jaqueta de aviador. Na sua mão direita, um anel de caveira de prata brilhava. Nico, Pérsia chamou, mas o filho de Hades não podia ouvi-lo. O jarro estava completamente selado. O ar estava se tornando venenoso. Os olhos de Nico estavam fechados, sua respiração fraca. Ele parecia estar meditando. Seu rosto estava pálido e mais fino do que Pérsia se lembrava. Na parede interna do jarro, parecia que Nico tinha arranhado três linhas com a sua espada. Talvez significasse que ele estava aprisionado por três dias. Não parecia possível que ele pudesse ter sobrevivido todo esse tempo sem sufocar. Mesmo em sonho, Pérsia já estava começando a entrar em pânico, lutando para conseguir oxigênio. Então ele percebeu uma coisa entre os pés de Nico, uma pequena coleção de objetos brilhantes do tamanho de dentes de bebês. Sementes, Pérsia percebeu. Sementes de Romã. Três já haviam sido comidas e cuspidas. Cinco ainda estavam envoltas na polpa vermelha escura. Nico, Pérsia disse. Onde fica este lugar? Nós vamos salvar você. A imagem se desfez e uma voz de garota murmurou. Pérsia? De início, Pérsia pensou que ainda estava dormindo. Quando ele perdeu a sua memória, ele passou semanas sonhando com Annabeth, a única pessoa de quem ele se lembrava do seu passado. Assim que seus olhos se abriram e sua visão se clareou, ele percebeu que ela estava realmente ali. Ela estava ao lado da sua cama, sorrindo para ele. Seus cabelos loiros caíam pelos seus ombros. Seus olhos cinza tempestade estavam brilhando divertidos. Ele se lembrou do seu primeiro dia no acampamento meio-sangue, cinco anos atrás, quando ele tinha acordado atordoado e encontrou Annabeth parada em cima dele. Ela tinha dito. Você baba enquanto dorme. Ela era sentimental desse jeito. O que está acontecendo? Ele perguntou. Nós chegamos? Não, ela disse com a voz baixa. Estamos no meio da noite. Você quer dizer... O coração de Percy começou a acelerar. Ele percebeu que estava de pijama na cama. Ele provavelmente tinha estado babando ou pelo menos fazendo sons estranhos enquanto sonhava. Sem dúvida, ele estava com o cabelo bagunçado pelo travesseiro e o seu hálito não estava nada bom. Você se esgueirou até a minha cabine? Annabeth rolou os olhos. Percy, você vai fazer 17 anos em dois meses. Você não pode nem de brincadeira estar preocupado em entrar em problemas com o treinador Eddie. Ah, você já viu o taco de beisebol dele? Além disso, cabeça de alga, eu apenas pensei em dar uma caminhada. Nós não tivemos nenhum tempo para ficarmos juntos sozinhos. Eu queria te mostrar uma coisa. O meu lugar favorito no navio. Os batimentos de Percy ainda estavam acelerados, mas não era de medo em entrar em problemas. Eu posso, você sabe, escovar os meus dentes primeiro? É melhor mesmo, Annabeth disse. Porque eu não vou beijar você até você fazer isso. E penteio seu cabelo enquanto estiver no banheiro. Para um trirreme, o navio era enorme, mas ele ainda parecia acolhedor para Percy, como o seu dormitório na Academia Yance, ou qualquer um dos internatos de onde ele havia sido chutado. Annabeth e ele rastejaram para o andar de baixo até o segundo convés, o qual Percy ainda não havia explorado, exceto pela enfermaria. Ela o levou até depois da sala do motor, que parecia muito perigosa. Uma selva mecânica, com tubos e pistões, e com mais tubos ainda saindo de uma esfera de bronze central. Cabos que lembravam um macarrão para gigante, serpenteavam pelo chão e subiam paredes acima. Como aquela coisa pode funcionar? Percy perguntou. Não faço ideia, Annabeth disse. Eu sou a única, além do Léo, que pode operá-lo. E isso é reconfortante. Isso deve ficar bem. Só ameaçou explodir uma vez. Você está brincando, eu espero. Ela sorriu. Venha. Eles foram andando até passarem pela sala de suprimentos e a sala de armas. A polpa do navio, eles chegaram a um conjunto de portas duplas de madeira que se abriam para um grande estábulo. A sala cheirava a feno fresco e cobertores de lã. Alinhadas na parede esquerda, estavam três baias vazias, como as que eram utilizadas para Pegasus no acampamento. Na parede direita, haviam duas gaiolas vazias grandes o bastante para animais de zoológico. No centro do piso, um painel de vidro de 20 metros quadrados, bem abaixo a paisagem noturna se estendendo por quilômetros de campos escuros cortados por rodovias iluminadas, como os fios de uma teia de aranha. Um barco com fundo de vidro? Percy perguntou. Annabeth pegou um cobertor perto da porta do estábulo e o estendeu acima de um lado do chão de vidro. Senta comigo. Eles relaxaram no cobertor como se estivesse em um piquenique e assistiram o mundo passar abaixo. Leo construiu o estábulo para que Pegasus pudesse ir e vir facilmente. Annabeth disse. Só que Pegasus prefere envagar livres, então os estábulos estão sempre vazios. Percy imaginou onde Black Jack estava, vagando livre nos céus em algum lugar, esperançosamente seguindo o progresso deles. A cabeça de Percy ainda latejava por causa do coice de Black Jack, mas ele não culpava o cavalo. O que você quer dizer com ir e vir facilmente? Ele perguntou. Os Pegasus não têm que descer dois lances de escadas? Annabeth bateu no vidro com os nós dos dedos. Estas são portas de compartimento. Percy engoliu em seco. Você quer dizer que estamos sentados em portas? E se elas abrirem? Eu suponho que nós cairíamos para nossas mortes, mas elas não vão abrir, eu tenho quase certeza. Ótimo. Annabeth riu. Você sabe por que eu gosto daqui? Não é só pela vista. O que esse lugar te lembra? Percy olhou em volta. As gaiolas e estábulos, lanternas de bronze celestial pendurada em uma viga. O cheiro de feno e, é claro, Annabeth sentado perto dele. Seu rosto fantasmagórico e lindo na aconchegante luz âmbar. O caminhão do zoológico, Percy decidiu, aquele que nós pegamos para Las Vegas. O sorriso dela disse para ele que ele tinha acertado. Aquilo foi há tanto tempo atrás, Percy disse. Nós estávamos acabados, lutando para atravessar o país para encontrar aquele raio estúpido presos em um caminhão com um monte de animais maltratados. Como você pode se sentir nostálgica com isso? Por que, cabeça de alga? Aquela foi a primeira vez que nós realmente conversamos, você e eu. Eu falei com você sobre a minha família e... Ela tocou seu colar do acampamento, que tinha o anel de faculdade de seu pai e uma conta colorida para cada ano no acampamento, meio sangue. Agora tinha mais alguma coisa na tira de couro. Um pendente de coral vermelho que Percy tinha dado a ela quando eles começaram a namorar. Ele tinha trazido do palácio de seu pai no fundo do oceano. E Annabeth continuou. E isso me lembrou há quanto tempo nós nos conhecemos. Nós tínhamos doze anos, Percy. Consegue acreditar nisso? Não, ele admitiu. Então, você sabia que gostava de mim desde aquele momento? Ela sorriu. Primeiro eu odiava você. Você me irritava. Depois eu tolerei você por alguns anos. Depois... Ok, certo. Ela se inclinou e o beijou. Um bom e adequado beijo, sem ninguém olhando. Sem romanos em nenhum lugar, nem sátiros acompanhantes gritando. Ela o empurrou. Eu senti sua falta, Percy. Percy queria dizer a ela a mesma coisa, mas isso parecia um comentário muito pequeno. Enquanto ele tinha estado no lado romano, ele se mantinha vivo, quase totalmente pensando em Annabeth. Eu senti sua falta, realmente não dizia o bastante. Ele se lembrou mais cedo, naquela noite, quando Piper tinha forçado o Eidolon a sair de sua mente. Percy não tinha notado a presença dele até ela usar seu charme. Depois que o Eidolon tinha ido, ele sentiu como seu espírito quente tivesse sido retirado de sua testa. Ele não tinha percebido com quanta dor ele estava até o espírito sair. Então seus pensamentos pareceram clarear. Sua alma se fixou confortavelmente em seu corpo. Ficar sentado ali com Annabeth o fazia da mesma maneira. Os últimos poucos meses podiam ser um de seus sonhos estranhos. Os acontecimentos no acampamento Júpiter pareciam tão confusos e irreais quanto sua luta com Jason quando eles dois haviam estado possuídos por Eidolon. Mesmo assim, ele não se arrependia do tempo em que ele passou no acampamento Júpiter. Ele tinha aberto seus olhos de muitas maneiras diferentes. Annabeth, ele disse hesitante, em Nova Roma, semideuses podem viver sua vida toda em paz. A expressão dela se tornou mais guardada. Reina me explicou isso. Mas, Percy, você pertence ao acampamento Meio Sangue, aquela outra vida. Eu sei, Percy disse. Mas, enquanto eu estava lá, vi tantos semideuses vivendo sem medo, crianças indo para o colégio, casais se casando e construindo famílias. Não há nada como isso no acampamento Meio Sangue. Eu continuo pensando sobre você e eu. E talvez um dia, quando esta guerra com os gigantes estiver acabada... Era difícil dizer na luz dourada, mas ele pensou que Annabeth estava corando. Ah, ela disse. Percy estava com medo de ter dito muito. Talvez ele tivesse assustado com seus grandes planos para o futuro. Ela era usualmente quem tinha os planos. Percy se amaldiçoou silenciosamente. Tanto quanto ele conhecia Annabeth, ele ainda sentia que entendia muito pouco sobre ela. Mesmo depois de estar enamorando por muitos meses, o relacionamento deles tinha sempre parecido novo e delicado, como uma escultura de vidro. Ele morria de medo de fazer alguma coisa errada e ela acabar com ele. Desculpe-me, ele disse. Eu só... Eu tinha que pensar assim para conseguir me manter, para me dar esperança. Esqueça que eu mencionei. Não, ela disse. Não, Percy. Deus, e isso é tão doce? É só que... Nós podemos ter queimado essa ponte. Se nós não pudermos reparar as coisas com os romanos... Bem, os dois grupos de semideuses nunca se deram bem. É por causa disso que os deuses nos manteram separados. Eu não sei nem se nós poderíamos pertencer àquele lugar. Percy não queria argumentar, mas ele não poderia deixar a esperança ir. Ele sentia como se isso fosse importante, não só para ele e Anabeth, mas também para todos os outros semideuses. Tinha que ser possível pertencer a dois mundos diferentes de uma vez. Além de tudo, era isso que significava ser um semideus. Não pertencer exatamente nem ao mundo mortal, nem ao Monte Olimpo, mas tentar fazer com que as duas partes de sua natureza fiquem em paz. Infelizmente, isso fez ele pensar sobre os deuses, a guerra que estes estavam enfrentando e seus sonhos sobre os gêmeos, Efialts e Otto. Eu estava tendo um pesadelo quando você me acordou, ele admitiu. Ele contou a Anabeth o que tinha visto. Mesmo as partes mais problemáticas não pareciam surpreender ela. Ela balançou sua cabeça com tristeza quando ele lhe falou sobre Nico aprisionado no jarro de bronze. Ela ficou com um brilho zangado nos olhos quando ele lhe falou sobre o plano dos gigantes para algum tipo de destruição extravagante para Roma, que incluiria uma morte dolorosa para eles com abertura. Nico é a isca, ela murmurou. As forças de Gaia devem tê-lo capturado de algum modo, mas nós não sabemos onde exatamente eles o têm preso. Em algum lugar de Roma, Percy disse, algum lugar no subsolo. Eles fizeram soar como se Nico ainda tivesse alguns dias de vida, mas eu não vejo como ele poderia aguentar tanto tempo sem oxigênio. Mais cinco dias de acordo com o Nemesis, Anabeth disse. As calendas de julho, pelo menos o prazo final faz sentido agora. O que é uma calenda? Anabeth sorriu como se ela estivesse agradecida que eles estivessem de volta ao seu velho e familiar padrão. Percy, sendo ignorante, e ela explicando coisas. É só o termo romano para o começo do mês. É de onde nós pegamos o calendário mundial. Mas como Nico pode sobreviver por tanto tempo? Nós deveríamos falar com a Hazel. Agora? Ela hesitou. Não, isso pode esperar até amanhã. Eu não quero acertar ela com isso no meio da noite. Os gigantes mencionaram uma estátua, Percy se lembrou, e alguma coisa sobre uma amiga talentosa que estava aguardando ela. Quem quer que fosse essa amiga, ela assustava Otto. Qualquer um que possa assustar um gigante. Anabeth ficou encarando uma rodovia que serpenteava abaixo entre morros escuros. Percy, você tem visto Poseidon ultimamente? Ou teve algum tipo de sinal dele? Percy balançou a cabeça. Não, desde... Uau! Eu acho que eu não tenho pensado sobre isso. Não, desde o fim da guerra contra os titãs. Eu o vi no acampamento meio sangue, mas isso foi no último agosto. Uma sensação de pavor caiu sobre ele. Por que? Você viu Atena? Ela não o olhou nos olhos. Há algumas semanas atrás, ela confessou. Isso, isso não foi bom. Ela não se parecia com ela mesma. Talvez seja esquizofrenia grega, romana, na qual Nêmesis falou. Eu não tenho certeza. Ela disse algumas coisas dolorosas. Ela disse que eu tinha falhado com ela. Falhado com ela? Percy não tinha certeza se tinha ouvido direito. Anabeth era criança semideusa perdida. Ela era tudo que uma filha de Atena deveria ser. Como você poderia ter? Eu não sei, ela disse triste. Eu tenho tido meus próprios pesadelos. Eles não fazem mais sentido que os seus. Percy esperou, mas Anabeth não compartilhou mais nenhum detalhe. Ele queria fazer ela se sentir melhor e dizer que tudo ficaria bem. Mas ele sabia que não podia. Ele queria consertar tudo para os dois então terem um final feliz. Depois de todos esses anos, mesmo os deuses mais cruéis tinham de admitir que eles mereciam. Mas ele tinha o pressentimento de que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar Anabeth desta vez. Nada além de simplesmente estar ali. A filha da sabedoria caminha sozinha. Ele se sentiu como se estivesse preso e sem esperança, como quando ele tinha caído no pântano. Anabeth conseguiu dar um leve sorriso. Que noite romântica, né? Nada mais de coisas ruins até de manhã. Ela beijou ele de novo. Nós vamos lidar com tudo isso. Eu tenho você de volta. Por enquanto, isso é tudo o que importa. Certo, Percy disse. Nada mais de conversar sobre a ascensão de Gaia, Nico sendo mantido como refém, o fim do mundo, os gigantes. Cala a boca, cabeça de alga, ela ordenou. Só me abrace por um tempo. Eles se sentaram juntos, abraçados, aproveitando o calor um do outro. Antes que Percy percebesse, o zumbido do motor do navio, a luz fraca e sentimento confortável de estar com Anabeth, fez os seus olhos ficarem pesados e ele pegou no sono. Quando ele acordou, a luz do dia estava entrando através do chão de vidro e uma voz de garoto disse. Ah, vocês estão com um problemão. PASTA 14 Capítulo 14 Percy Percy tinha visto Frank cercado por ogros canibais derrotar um gigante invencível até libertar Tânatos, o deus da morte. Mas ele nunca tinha visto o olhar de Frank tão aterrorizado como estava agora ao encontrar os dois desmaiados nos estábulos. O quê? Percy esfregou os olhos. Oh, nós só adormecemos. Frank estava irreconhecível. Ele estava vestido com tênis, calças escuras e uma camiseta das Olimpíadas de Inverno de Vancouver com o distintivo romano de centurião preso ao pescoço, o que parecia triste ou esperançoso para Percy agora que eles estavam renegados. Frank desviou os olhos como se vê-los juntos pudesse queimá-lo. Todo mundo acha que vocês foram sequestrados, disse ele. Estamos vasculhando o navio. Quando o treinador é de descobrir que... Oh, deuses, vocês estiveram aqui a noite toda? Frank, as orelhas de Annabeth estavam vermelhas como morangos. Nós só viemos aqui para conversar. Nós adormecemos acidentalmente. É isso. Nos beijamos algumas vezes, Percy disse. Annabeth olhou para ele. Não está ajudando. É melhor. Frank apontou para as portas do estábulo. Oh, nós devemos ir tomar café da manhã. Pode explicar o que você fez? Quero dizer, não fez? Quer dizer, eu... Eu realmente não quero que o fauno. Quero dizer, sátiro, me mate. Frank correu. Quando todos finalmente se reuniram no refeitório, não foi tão ruim quanto Frank temia. Léo não podia parar de sorrir e murmurar. Clássico, clássico. Só a Reisel parecia escandalizada. Talvez porque ela era da década de 1940. Ela manteve o seu rosto baixo e não encontrou os olhos de Percy. Naturalmente, o treinador Ed foi insolente. Mas Percy achava difícil levar a sério o sátiro desde que ele tinha apenas um metro e trinta centímetros de altura. Nunca na minha vida. Berrou o treinador agitando seu bastão e derrubando um prato de maçãs. Contra as regras. Irresponsável. Treinador, Annabeth disse. Foi um acidente. Nós estávamos conversando e caímos no sono. Além disso, Percy disse. Você está começando a soar como términos. Ed estreitou seus olhos. Isto é um insulto, Jackson. Porque eu vou, eu vou terminar com você, amigo. Nota de rodapé 12. É um trocadilho em inglês, pois terminar é términos, o nome do deus romano e também significa exterminar. Fim da leitura da nota número 12. Percy tentou não rir. Isso não vai acontecer de novo, treinador. Eu prometo. Agora não temos outras coisas para discutir. Ed desabafou. Tudo bem, mas eu estou de olho em você, Jackson. E você, Annabeth Chase, eu pensei que você tinha mais bom senso. Jason limpou a garganta. Então peguem um pouco de comida, todo mundo. Vamos começar. O encontro foi como um conselho de guerra com rosquinha. Então, novamente, de volta ao acampamento meio-sangue, que costumava ter suas discussões mais sérias em torno da mesa de ping-pong na sala de recriação com bolachas e Chaz-Wiz. Chaz-Wiz é algo como pasta de amendoim. Fim da leitura da nota 13. Então, Percy se sentiu em casa. Ele disse-lhe sobre seu sonho. Os gigantes gêmeos planejando uma recepção para eles em um estacionamento subterrâneo com lança-foguetes. Nico de Ângelo preso em um pote de bronze, lentamente morrendo de asfixia com sementes de romã em seus pés. Hazel sufocou um soluço. Nico, ó Deus, diz as sementes. Você sabe o que são? Annabeth perguntou. Hazel assentiu. Ele mostrou para mim uma vez. Elas são do jardim da nossa madrasta. Sua madrasta? Ó, Percy disse. Você quer dizer Perséfone? Percy tinha encontrado a mulher de Ares uma vez. Ela não tinha sido exatamente quente e ensolarada. Ele esteve também em seu jardim no mundo inferior. Um lugar assustador, cheio de árvores e flores de cristal que florescem em vermelho sangue e branco fantasma. As sementes são um alimento de último recurso, disse Hazel. Percy poderia dizer que ela estava nervosa, porque todos os talheres sobre a mesa começaram a se mover em direção a ela. Apenas as crianças de Hades podem comer delas. Niko sempre as guardou para algum caso em que ele ficasse preso em algum lugar, mas só se ele estiver realmente preso. Os gigantes estão tentando nos trair, Annabeth disse. Eles estão supondo que vamos tentar resgatá-lo. Bem, eles estão certos. Hazel olhou ao redor da mesa, sua confiança aparentemente desmoronando. Não vamos? Sim, treinador Red gritou com um bocado de guardanapos. Isso vai envolver luta, certo? Hazel, é claro que vamos ajudá-lo, disse Frank. Mas quanto tempo temos antes? Hum, quero dizer, quanto tempo o Niko pode aguentar? Uma semente por dia, disse Hazel miseravelmente. Isto é, se ele se colocar em um transe da morte. Um transe da morte? Annabeth fez uma careta. Isso não soa divertido. O impede de consumir todo o ar, disse Hazel. Como hibernação ou coma, uma semente pode sustentar um dia apenas. E ele tem cinco sementes de reserva, disse Perse. Isto é, cinco dias, incluindo hoje. Os gigantes devem ter planejado dessa forma. Então nós teríamos que chegar em 1º de julho, assumindo que Niko está escondido em algum lugar em Roma. Isso não é muito tempo, Piper resumiu. Ela colocou a mão no ombro de Hazel. Nós vamos encontrá-lo. Pelo menos sabemos o que as linhas da profecia dizem agora. Gêmeos ceifaram o fôlego do anjo que detém a chave para a morte sem fim. O sobrenome de seu irmão, de Ângelo. Ângelo é italiano para anjo. Ó, deuses, Hazel murmurou. Niko. Perse olhou para sua geleia com rosquinha. Ele tinha uma história rochosa com o Niko de Ângelo. O cara tinha uma vez o enganado para visitar o Palácio de Hades e Perse terminou em uma cela. Mas a maior parte do tempo, Niko estava do lado dos mocinhos. Ele certamente não merecia asfixia lenta em uma jarra de bronze e Perse não podia ficar vendo Hazel sofrer. Nós vamos resgatá-lo, prometeu a ela. Nós temos que resgatá-lo. A profecia diz que ele possui a chave para a morte sem fim. Isso é certo, disse Piper, encorajando. Hazel, seu irmão foi procurar as portas da morte no mundo inferior, certo? Ele deve ter encontrado. Ele pode nos dizer onde as portas estão, Perse disse, e como fechá-las. Hazel tomou uma respiração profunda. Sim, tudo bem, então. Hum, Léo se mexeu na cadeira. Uma coisa. Os gigantes estão nos esperando para fazer algo, certo? Então estamos caminhando para uma armadilha? Hazel olhou para Léo como se ele tivesse feito um gesto rude. Nós não temos escolha. Não me leve a mal, Hazel. É que meu irmão, Niko, ele sabia sobre os dois acampamentos, certo? Bem, sim, disse Hazel. Ele está indo e voltando, Léo disse, e ele não disse a ambos os lados. Jason sentou em frente, sua expressão sombria. Você está se perguntando se podemos confiar no cara. Eu também estou. Hazel ficou de pé. Eu não acredito nisso. Ele é meu irmão. Ele me trouxe de volta do mundo inferior e você não quer ajudá-lo? Frank colocou a mão em seu ombro. Ninguém está dizendo isso. Ele olhou para Léo. Ninguém tinha que estar, melhor dizendo. Léo piscou. Olha, pessoal, tudo que eu quero dizer é... Hazel, disse Jason. Léo está levantando um ponto justo. Lembro-me de Niko no acampamento Júpiter. Agora eu descobri que ele também visitou o acampamento meio sangue. Isso me parece... Bem, um pouco sombrio. Será que realmente sabemos onde está sua lealdade? Só temos que ter cuidado. Hazel balançou os braços. Uma bandeja de prata passou zumbindo em sua direção e bateu na parede à sua esquerda, salpicando os ovos mexidos. Você, o grande Jason Grace, o pretor. Você deveria ser tão justo. Um líder bom. E agora você... Hazel bateu o pé e saiu do refeitório. Hazel. Léo chamou depois dela sair. Caramba, eu deveria... Você já fez o suficiente, Frank resmungou. Ele levantou-se para segui-la, mas Piper apontou para ele esperar. Dele tempo, Piper aconselhou. Então ela franziu a testa para Léo e Jason. Vocês dois, isso foi muita frieza. Jason parecia chocado. Frio? Eu estou apenas sendo cauteloso. O irmão dela está morrendo, disse Piper. Eu vou falar com ela, Frank insistiu. Não, disse Piper. Deixa acalmar-se primeiro. Confie em mim. Eu vou ver como ela está em alguns minutos. Mas Frank bufou como um urso irritado. Tudo bem, eu vou esperar. Lá de cima veio um zumbido como uma broca gigante. Isso é Festus, Léo disse. Eu o coloquei no piloto automático, mas nós devemos estar nos aproximando de Atlanta. Eu irei subir. Hum, assumindo que nós sabemos onde pousar. Todos se voltaram para Piper. Jason levantou uma sobrancelha. É com você, Capitão Água Salgada. Todas as ideias do expert. Era o ressentimento em sua voz, Percy se perguntou se Jason estava secretamente irritado sobre o duelo em Kansas. Jason tinha brincado sobre isso, mas Percy percebeu que ambos nutriam um pouco de rancor. Você não pode colocar dois semideuses em uma luta e não tê-los se perguntando quem era mais forte. Eu não tenho certeza, ele admitiu. Em algum lugar central no alto, para que possamos ter uma boa visão da cidade. Talvez um parque com árvores. Nós não queremos desembarcar um navio de guerra no meio do centro da cidade. Duvido que mesmo a névoa possa encobrir algo que é enorme. Léo assentiu. É pra já. Ele correu para as escadas. Frank recostou-se na cadeira inquieto. Percy se sentia mal por ele. Na viagem para o Alasca, ele tinha visto Hazel e Frank ficarem mais próximos. Ele sabia o quão protetor Frank se sentia em relação a ela. Ele também notou o olhar sinistro que Frank estava dando a Léo. Ele decidiu que seria uma boa ideia para Frank ficar fora do navio por um tempo. Quando chegar em terra, eu vou explorar em torno de Atlanta. Percy disse. Frank, eu poderia usar a sua ajuda. Você quer dizer me transformar em um dragão de novo? Honestamente, Percy, eu não quero passar toda a busca sendo o táxi voador de todos. Não, disse Percy. Eu quero você comigo porque você tem o sangue de Poseidon. Talvez possa me ajudar a descobrir onde encontrar água salgada. Além disso, você é bom em uma luta. E isso pareceu fazer Frank se sentir um pouco melhor. Claro, eu acho. Ótimo, disse Percy. Devemos ter mais um, Annabeth. Oh, não. O treinador Red ladrou. Jovem, você está de castigo. Annabeth olhou para ele como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Desculpe-me. Você e Jackson não vão a lugar nenhum juntos, Red insistiu. Ele olhou para Percy desafiando-o da boca para fora. Eu vou com Frank e o Sr. Sorrateiro Jackson. O resto de vocês protejam o navio e verifiquem se Annabeth não vai violar mais as regras. Maravilhoso, Percy pensou. Um dia dos meninos com Frank e um sátiro sanguinário para encontrar água salgada em uma cidade do interior. Isto, ele disse, vai ser muito divertido. PASTA XV CAPÍTULO XV PERSI PERSI escalou o convés e disse, uau! Eles pousaram próximo ao cume de uma colina arborizada. Um complexo de prédios brancos, como um museu ou uma universidade, situada em um bosque de pinheiros à esquerda. Abaixo disso se espalhava a cidade de Atlanta, um conjunto de arranha-céus marrom e prata no centro da cidade, a dois quilômetros dali, crescendo no que parecia uma expansão plana de rodovias, ferrovias, casas e faixas verdes da floresta. — Lugar adorável! — Ed nalou o ar da manhã. — Boa escolha, Valdês! Léo encolheu os ombros. — Eu só escolhi uma colina alta. — Essa é a biblioteca presidencial ou algo assim. Ao menos foi o que Festus disse. — Eu não sei sobre isso — Ed latiu. — Mas você percebe o que aconteceu nessa colina? — Frank Zang, você deveria saber! — Frank se encolheu. — Deveria? — Como um filho de Ares esteve aqui — Ed chorou indignado. — Eu sou romano, então mártir, na verdade. — Que seja, foi um lugar famoso na guerra civil americana. — Que seja, general Sherman, líder da União, ele esteve aqui nessa colina assistindo a cidade de Atlanta queimar. Deixou um rastro de destruição desde aqui até o mar. — Queimadas, saques, pilhagens, aquilo que era um semideus. Frank se afastou do sátiro. — Hum, certo. — Perse não se importava muito com a história, mas se perguntava se pousar ali era um mau presságio. Ele ouviu que a maioria das guerras civis humanas começou com lutas entre gregos e romanos. Agora eles estavam parados em um lugar de uma dessas batalhas. A cidade inteira abaixo deles foi nivelada por um filho de Ares. Perse conseguia imaginar algumas crianças do acampamento meio-sangue dando ordens. Clarice LaRue, por exemplo, não hesitaria, mas ele não conseguia imaginar Frank sendo tão duro. De qualquer jeito, Perse disse, vamos tentar não queimar a cidade dessa vez. O treinador pareceu desapontado. — Certo, mas para onde? Perse apontou em direção ao centro da cidade. Quando em dúvida, comece do meio. Pegar carona foi bem mais fácil do que eles pensaram. Os três se dirigiram ao caminho até a biblioteca presidencial, o que acabou sendo os Carter Center, e perguntaram à equipe se poderiam chamar um táxi ou mostrar direções para a parada de ônibus mais próxima. Perse poderia ter convocado Black Jack, mas ele estava relutante em pedir ajuda a um Pegasso tão cedo, depois do último desastre. Frank não podia se transformar em nada. Além disso, Perse estava meio que esperando viajar como um mortal normal para variar. Uma dessas bibliotecárias, cujo nome era Esther, insistiu em dirigir até lá pessoalmente. Ela foi tão gentil sobre o assunto que Perse pensou que poderia ser um monstro disfarçado. Mas Ed o chamou de lado e assegurou que Esther cheirava como um humano normal. Com uma pitada de pupurri, ele disse, roupas, pétalas de rosas, delicioso. Eles se amontoaram dentro do grande cadilá que preto de Esther e foram até o centro da cidade. Esther era tão pequena, ela nem conseguia ver direito acima do volante, mas não parecia incomodá-la. Ela conduzia seu carro através do tráfego, os entretendo com histórias sobre famílias loucas de Atlanta. Os velhos donos da plantação, os fundadores da Coca-Cola, as estrelas do esporte e as novidades da CNN. Ela parecia tão experiente que Perse decidiu tentar a sorte. Então, Esther, ele disse, aqui vai uma pergunta difícil para você. Água salgada em Atlanta, qual a primeira coisa que vem à mente? A velha senhora riu. Ah, querido, essa é fácil. Os tubarões baleia. Tubarões baleia? Frank perguntou nervoso. Vocês têm isso em Atlanta? No aquário, querido, Esther disse. Muito famoso, logo no centro da cidade. É para lá que vocês querem ir? Um aquário, Perse considerou isso. Ele não sabia o que um deus do mar da Grécia Antiga estaria fazendo em um aquário na Geórgia, mas ele não tinha ideias melhores. Sim, Perse disse, é onde estamos indo. Esther os deixou na porta da entrada, onde uma fila já se formava. Ela insistiu em deixar o número de celular para emergências, dinheiro para o táxi de volta para a Carter Center e uma jarra de pêssegos em conserva feitas em casa, o que, por algum motivo, ela guardou numa caixa dentro de um baú. Frank guardou a jarra na mochila e agradeceu Esther, que já tinha trocado chamá-lo de querido para filho. Quando ela foi embora, Frank disse, todas as pessoas em Atlanta são legais? Red resmungou, espero que não. Não posso lutar com eles se forem legais. Vamos bater em alguns tubarões-baleias. Eles parecem perigosos. Não ocorreu a Perse que talvez eles precisassem pagar entrada ou esperar na fila atrás de famílias e crianças de acampamento de verão. Ao olhar para os estudantes do primário com camisetas coloridas de vários acampamentos, Perse sentiu uma pontada de tristeza. Ele deveria estar no acampamento meio-sangue agora, se fixando na cabine para o verão, ensinando lições de esgrima na arena, planejando pegadinhas nos outros conselheiros. Aquelas crianças não faziam ideia o quão louco um acampamento de verão podia ser. Ele suspirou. Bem, eu concordo que devemos esperar na fila. Alguém tem dinheiro? Frank checou os bolsos. Três denários do acampamento Júpiter. Cinco dólares canadenses. Red afagou seu uniforme e tirou de lá o que encontrou. Três quartos, dois dimes, uma faixa de borracha e ponto, um pedaço de aipo. Ele começou a mastigar o aipo de olho na mudança e na faixa de borracha como se pudessem ser os próximos. Ótimo, Perse disse. Seus próprios bolsos estavam vazios, exceto a sua caneta-espada. Contra a corrente, ele estava ponderando sobre como poderiam entrar de algum jeito quando uma mulher de camiseta azul e verde do George Aquarium veio a ele sorrindo. Ah, visitantes VIP! Ela tinha covinha e bochechas rosadas, óculos de armação grossa, aparelho ortopédico e cabelos crespos puxado para os lados em trança. Então, ela provavelmente estava no final dos seus 20 anos. Parecia uma nerd do colegial. Meio fofa, mas meio estranha. Junto com a camiseta do George Aquarium, ela usava uma calça escura e tênis preto. Ela saltou sobre os pés como simplesmente não conseguisse conter a energia. A etiqueta dizia Kate. Você tem o pagamento, eu vejo. Ela disse. Excelente! O que? Perse perguntou. Kate recolheu os três denários da mão de Frank. Sim, é o suficiente. Por esse caminho. Ela se virou e correu em direção à entrada principal. Perse olhou para o Ed e Frank. Uma armadilha? Provavelmente, Frank disse. Ela não é mortal, Ed disse farejando o ar. Provavelmente algum tipo de demônio, comedora de cabra ou destruidora de semideuses do Tártaro. Sem dúvida, Perse concordou. Demais, Ed sorriu. Vamos! Kate passou o bilhete deles pela fila do aquário, sem problemas. Por esse lado, Kate sorriu para Perse. É uma exibição maravilhosa. Você não ficará desapontado. Tão raro vips visitarem. Você quer dizer semideuses? Frank perguntou. Kate piscou maliciosamente e pôs um dedo na boca dele. Então, por aqui, é a exposição de água fria com pinguins e baleias beluga e outros enfeites. E ali, bem, aqueles são peixes, obviamente. Para uma funcionária de um aquário, ela não parecia saber ou se importar muito sobre peixes. Eles passaram por um tanque enorme, cheios de espécies tropicais. E quando Frank apontou para um peixe particular e perguntou o que era, Kate disse. Ah, aqueles são os amarelos. Eles passaram pela loja de presentes. Frank diminuiu o passo para chegar à mesa de descanso com roupas e brinquedos. Pegue o que quiser, Kate disse a ele. Frank piscou. Sério? Claro, você é um VIP. Frank hesitou. Então, ele estufou algumas camisetas na mochila. Cara, Percy disse. O que você está fazendo? Ela disse que eu podia, Frank sussurrou. Além disso, eu preciso de mais roupas. Eu não fiz a mala para viagens longas. Ele adicionou um globo de neve a seu esconderijo, o que não parecia ter roupas para Percy. Então, Frank pegou um cilindro trançado do tamanho de uma barra de chocolate. Ele olhou para aquilo. O que? Algemas chinesas, Percy disse. Frank, que era chinês e canadense, olhou ofendido. Como isso é chinês? Eu não sei, Percy disse. É só o nome dele. Como uma piada de mau gosto. Venham, garotos. Kate chamou do outro lado do corredor. Eu mostrarei a vocês depois, Percy prometeu. Frank guardou as algemas na mochila e então continuou andando. Eles passaram através de um túnel de acrílico. Peixes nadavam em cima da cabeça deles e Percy sentiu um medo irracional invadindo sua garganta. Isso é idiotice, ele disse a si mesmo. Eu estive embaixo d'água um milhão de vezes e nem estou na água. A ameaça real era a Kate, ele lembrou a si mesmo. Red já tinha detectado que ela não era humana. Ela poderia se transformar em alguma criatura horrível e atacá-los a qualquer momento. Infelizmente, Percy não via muita escolha a não ser ir com ela a esse tour VIP até encontrarem o deus do Mar Fortes até que eles estejam mais fundo dentro da armadilha. Eles emergiram numa sala de exibição inundada com luz azul. Do outro lado da parede de vidro estava o maior peixe tanque de aquário que Percy já tinha visto. Cruzando em círculos estavam doze peixes enormes, inclusive dois tubarões manchados, cada um com o dobro do tamanho de Percy. Eles eram gordos e lentos, com bocas abertas e sem dentes. Tubarões-baleia, o treinador Red rosnou. Agora nós devemos batalhar até a morte. Kate riu. Sátiro bobo. Tubarões-baleia são tranquilos. Eles só comem plankton. Percy franziu o senho. Ele se perguntou como Kate sabia que o treinador era um sátiro. Red estava vestindo calça e sapatos feitos especialmente para os cascos dele, já que sátiros geralmente se misturavam com mortais. O boné de beisebol dele cobria seus chifres. Quanto mais Kate sorria e agia amigavelmente, menos Percy gostava dela. Mas o treinador Red não pareceu perturbado. Tubarões tranquilos, o treinador disse com desgosto. Qual o ponto disso? Frank leu a placa próxima ao tanque. Os únicos tubarões-baleia do mundo em cativeiro, lhe ponderou. Isso é legal. Sim, e esses são pequenos, Kate disse. Você deveria ver alguns dos meus outros bebês da natureza. Seus bebês? Frank perguntou. Julgando pelo brilho nos olhos de Kate, Percy estava bem certo que não queria encontrar os bebês dela. Ele decidiu que era hora de chegar ao assunto. Ele não queria ir mais longe nesse aquário e ter que fazer isso. Então, Kate, ele disse. Estamos procurando por um cara. Quero dizer, um deus chamado Forces. Talvez você o conheça. Kate bufou. Conhecer ele. É meu irmão. É para onde estamos indo, bobos. A exibição verdadeira está logo aqui. Ela sinalizou a parede distante. A sólida superfície preta ondulou e outro túnel apareceu levando através de um luminoso tanque roxo. Kate caminhou para dentro. A última coisa que Percy queria fazer era segui-la. Mas se Forces realmente estava do outro lado e se ele tivesse a informação que os ajudaria nessa missão, Percy respirou fundo e seguiu seus amigos para dentro do túnel. Logo que entrou, o treinador Red assobiou. Agora isto é interessante. Deslizando acima deles estavam águas vivas multicoloridas do tamanho de latas de lixo, cada uma com centenas de tentáculos que pareciam um arame farpado sedoso. Uma água-viva tinha paralisado um peixe-espada de dez metros em seu alcance. A água-viva lentamente envolvia mais e mais seus tentáculos em torno da presa. Kate sorriu para o treinador Red. Você vê? Esqueça os tubarões, baleia. E lá tem muito mais. Kate os levou para dentro de uma câmara ainda maior forrada por mais aquários. Em uma parede, um sinal vermelho brilhante mostrava. Morte nos mares profundos. Patrocinado por Donuts Monstro. Percy teve que ler duas vezes por causa de sua dislexia e duas vezes mais para deixar a mensagem afundar. Donuts Monstro? Ah sim, Kate disse, um dos nossos patrocinadores. Percy engoliu em seco. A última experiência dele com Donuts Monstro não tinha sido boa. Envolveu serpentes que cuspiam ácido, muitos gritos e um canhão. Em um aquário, uma dúzia de hipocampo, cavalos com rabos de peixe, nadavam sem rumo. Percy viu muitos hipocampos na natureza. Ele tinha visto alguns, mas nunca em um aquário. Ele tentou falar com eles, mas eles só flutuaram ao redor, ocasionalmente batendo contra o vidro. Suas mentes pareciam confusas. E isso não está certo, Percy murmurou. Ele se virou e viu algo ainda pior. No fundo do tanque menor, duas nereidas, espíritos femininos do mar, estavam sentadas de pernas cruzadas, olhando uma para a outra, jogando um jogo de golfish. Pareciam com muito tédio. O longo cabelo verde delas flutuava distraídamente ao redor de seus rostos, seus olhos meio fechados. Percy se sentiu tão zangado que não conseguiu nem respirar. Ele encarou Kate. Como você pode mantê-los aqui? Eu sei, Kate assentiu. Eles não são muito interessantes. Nós tentamos ensiná-los alguns truques, mas sem sorte, receio eu. Acho que você irá gostar muito mais desse tanque logo aqui. Percy a encarou em protesto, mas Kate já tinha se mexido. Santa mãe das cabras, chorou o treinador Reddy. Olhe para essas belezas. Ele olhava, boquiaberto, olhando para duas serpentes do mar. Monstros brilhantes, com escamas azuis de 30 metros de comprimento, com presas que poderiam dividir um tubarão ao meio. Em outro tanque, espreitando de uma caverna de cimento, estava uma lula do tamanho de um caminhão de 18 rodas, com um bico parecido com um alicate gigante. Um terceiro tanque continha uma dúzia de humanoides, com corpos lustrosos selados, caras de cachorro e mãos humanas. Eles estavam sentados na areia ao fundo do tanque, construindo coisas com legos, porém pareciam criaturas tão atordoadas quanto as nereidas. — Eles são... — Percy lutou para formular a pergunta. — Telquines? — Kate disse. — Sim, os únicos em cativeiro. — Mas eles lutaram por cronos na última guerra — Percy disse. — Eles são perigosos. — Kate rolou os olhos. — Bem, não poderíamos chamar morte nos mares profundos se essas exibições não fossem perigosas. — Não se preocupe, nós os mantemos sedados. — Sedados? — Frank perguntou. — Isso é legal. — Kate pareceu não ter ouvidos. Ela continuou andando, apontando outras exibições. Percy olhou de volta para os telquines. Um era obviamente jovem. Ele estava tentando fazer uma espada de legos, mas parecia muito grogue para colocar peças juntas. Percy nunca tinha gostado de demônios do mar, mas agora se sentia mal por eles. — E esses monstros do mar — Kate narrou mais à frente — podem crescer a centenas de metros ao fundo do oceano. — Eles têm milhares de dentes. E esses, sua comida favorita, são semideuses. — Semideuses? — Frank gritou. — Mas eles comerão baleias ou embarcações menores também. Kate se voltou para Percy e corou. — Desculpe. Eu sou tão monstruosamente nerd. Tenho certeza de que você sabe tudo isso, sendo filho de Poseidon e tudo mais. As orelhas de Percy soavam sinos de alarme. Ele não gostava muito que Kate soubesse dele. Ele não gostava do jeito com que ela casualmente falou sobre drogar criaturas ou quais dos bebês dela gostavam de devorar semideuses. — Quem é você? — exigiu. — Kate representa algo. — Kate? — ela olhou momentaneamente confusa. Então ela olhou para a etiqueta de seu nome. — Oh! — ela riu. — Não, é... — Olá! — disse uma nova voz se expandindo pelo aquário. Um pequeno homem corria para fora da escuridão. Ele andava com pernas arqueadas como um caranguejo, suas costas debruçadas, os braços armados para o outro lado como se segurando pratos invisíveis. Ele usava um terno molhado com horríveis tons de verde. Palavras impressas em glitter diziam. Loucuras de porques. O microfone foi fixado em seu magro e gorduroso cabelo. Seus olhos eram de um azul leitoso, um maior que o outro, e embora sorrisse, não parecia amigável, mas como seu rosto estivesse sendo puxado para trás pelo vento. — Visitantes! — o homem disse. — A palavra trovejando através do microfone. Ele tinha uma voz de DJ profunda e ressonante, o que não combinava com a sua aparência. — Bem-vindos a loucuras de forces! Ele apontou os braços em uma direção como se direcionasse sua atenção à explosão. Nada aconteceu. — Maldição! — o homem resmungou. — Teuquenes, essa é sua deixa. Eu aceno minhas mãos e vocês saltam energicamente em seu tanque, fazem um pulo sincronizado duplo e aterrizam na formação de uma pirâmide. Nós praticamos isso. Os demônios não prestaram atenção. O treinador Red seguiu até o homem caranguejo e cheirou o brilhoso terno molhado. — Bonita roupa! Ele não soava como se estivesse brincando. Claro, o sátiro usava uniformes de ginásio por divertimento. — Obrigado! — o homem sorriu. — Eu sou forces! Frank mudou seu peso de um pé para o outro. — Por que você usa um terno que diz porc? — forces rosnou. — Companhia de uniforme estúpida. Eles não conseguiram fazer direito. Kate tapou sua etiqueta com o nome. Eu disse a eles que meu nome era Ceto. Eles soletraram como Kate. — Meu irmão? — Bem, agora ele é porc. — Não sou! — o homem retrucou. Nem um porquinho eu sou. O nome não combinaria com loucuras também. Que tipo de show é chamado de loucuras de porque? Mas vocês não querem nos ouvir reclamar. Contemprem a maravilha, majestosa Lula gigante assassina. Ele gesticulou dramaticamente para o tanque da Lula. Dessa vez, fogos de artifício pularam na frente do vidro certo, de acordo com a deixa, enviando geysers de brilhos dourados para cima. Música saía dos alto-falantes. As luzes brilhavam e revelavam a maravilha majestosa de um tanque vazio. A Lula aparentemente tinha se esquivado para dentro da caverna. — Maldição! — Forces gritou de novo. Ele virou para a irmã. — Ceto! — Treinar a Lula era seu trabalho. — Malabarismo! — eu disse. — Talvez cortar um pouco de carne no final. É muito para se pedir. — Ela é tímida! — Ceto disse defensivamente. Além disso, cada um de seus tentáculos tem farpas que devem ser afiadas diariamente. Ela se voltou para Frank. — Você sabia que a Lula monstruosa é a única besta conhecida por comer um semideus inteiro, armado e tudo, sem ficar com indigestão? É verdade! Frank tropeçou para longe dela, abraçando sua barriga como se para ter certeza de que ele estava inteiro. — Certo! — Porque estalou. Literalmente, desde que ele estalou os polegares como garras de caranguejo. Você vai aborrecer nossos convidados com tanta informação. Menos educação, mais entretenimento. Nós discutimos isso. Mas, sem mais, nós estamos aqui para apresentar morte nos mares profundos. As últimas palavras reverberaram através da sala com um eco extra. Luzes brilharam, nuvens de fumaça subiam do chão, fazendo donuts em forma de anéis cheirarem como donuts verdadeiros. — Disponível na loja de concessão, Forces avisou. Mas você gastou seus denários para conseguir o Turvip como deveria. Venha comigo. — Espere! — Percy disse. O sorriso de Forces derreteu em um jeito feio. — Sim? — Você é um deus do mar, não é? — Percy perguntou. — Filho de Gaia. O homem caranguejo assentiu. — Cinco mil anos e eu ainda sou conhecido como o garotinho de Gaia. Nem lembram que eu sou o deus do mar mais velho conhecido. Mais velho que seu arrogante pai, aliás. Eu sou o deus dos abismos escondidos. Senhor dos terrores aquáticos. Pai de milhares de monstros. Mas não, ninguém me conhece. Cometo um pequeno engano apoiando o lado dos titãs e sou exilado do oceano para Atlanta entre todos os lugares. — Nós pensávamos que os olimpianos haviam dito Atlante, Ceto explicou. Essa é a ideia de uma piada, eu acho, nos enviar para cá ao invés disso. Percy estreitou os olhos. — E você é uma deusa? — Ceto. — Sim. Ela sorriu feliz. Deusa dos monstros marinhos, naturalmente. — Baleias, tubarões, lulas e outros seres vivos gigantes do mar. Mas meu coração sempre pertenceu aos monstros. Você sabia que os jovens serpentes do mar podem regurgitar a carne das vítimas e se manter alimentadas por seis anos na mesma refeição? É verdade. Frank ainda estava agarrando o estômago como se estivesse doente. O treinador, Red, assobiou. — Seis anos? Isso é fascinante. — Eu sei, Ceto sorriu. — E como exatamente uma lula assassina despedaça a carne de suas vítimas? Red perguntou. — Eu amo a natureza. — Bem. — Pare, forces exigia. — Você está arruinando o show. — Agora testemunhe nossas Nereidas gladiadoras lutarem até a morte. Um disco espelhado desceu até a exibição de Nereida, fazendo a água dançar em uma luz multicolorida. Duas espadas caíam ao fundo com uma pancada na areia. As Nereidas os ignoraram e continuaram jogando golfiche. — Maldição! Force espisoteou as pernas lateralmente. Ceto fez uma careta para o treinador Red. — Não se preocupe com o porco. Ele é tão tagarela. Venha comigo, meu caro sátiro. Eu mostrarei a você o diagrama colorido completo dos hábitos de caça dos monstros. — Excelente! Antes que Percy pudesse objetar, Ceto levou o treinador Red através do labirinto dos aquários, deixando Frank e ele sozinhos com o deus do mar Ranzinza. Uma gota de suor viajou o caminho do pescoço de Percy. Ele trocou um olhar nervoso com Frank. Isso parecia uma estratégia de dividir e conquistar. Ele não via meio de encontrar uma saída que acabasse bem. Parte dele queria atacar forces agora. Ao menos daria a eles o elemento surpresa. Mas ele não achou nenhuma informação útil ainda. Percy não tinha certeza se poderia encontrar o treinador Red de novo. Ele nem tinha certeza se podia encontrar a saída. Forces deve ter lido sua expressão. — Está tudo bem, o deus assegurou. Ceto pode ser um pouco entediante. Mas ele cuidará bem do seu amigo. E, honestamente, a melhor parte do tour ainda está por vir. Percy tentou pensar, mas ele estava iniciando uma dor de cabeça. Ele não tinha certeza se foi o machucado de ontem, os efeitos especiais de forces ou as palavras de sua irmã sobre fatos de monstros marinhos. — Então, ele tentou. Dionísio nos enviou aqui. — Baco? Frank corrigiu. — Certo. Percy tentou não se irritar. Ele mal podia lembrar um nome de cada deus. Dois era pedir demais. — O deus do vinho, que seja. Ele olhou para forces. — Baco disse que você talvez soubesse o que sua mangaia está fazendo e aqueles seus irmãos gigantes, Eufiatis e Otto. E se você sabe alguma coisa sobre a marca de Atena? — Baco pensou que eu ajudaria vocês? Forces perguntou. — Bem, sim, Percy disse. — Quero dizer, você é forces. Todos falam sobre você. Forces inclinou a cabeça e seus olhos desiguais quase se alinharam. — Eles falam? — Claro, não falam, Frank. — Claro, Frank disse. Pessoas falam de você o tempo todo. — E o que eles dizem? O deus perguntou. Frank olhou desconfortável. — Bem, você é um grande piromante e tem uma boa voz de locutor. E uma bola de discoteca. — É verdade. Forces estalou os dedos e polegares animadamente. Eu também tenho a maior coleção do mundo de monstros marinhos em cativeiro. E você conhece coisas, Percy adicionou, como sobre o que os gêmeos estão tramando. Os gêmeos. Forces fez um eco em sua voz. Fagulhas ganharam vida na frente do tanque das serpentes marinhas. Sim, eu sei tudo sobre Ophiates e Otto. Aqueles presunçosos. Eles nunca se enturmaram com os outros gigantes. Muito fracos. E com aquelas cobras nos pés. Cobras nos pés, Percy lembrou dos sapatos longos e crespos que os gêmeos usavam no sonho. — Sim, sim, Forces disse impaciente. Eles sabiam que não conseguiriam pela força, então decidiram usar um pouco de drama. Ilusões, pegadinhas, esse tipo de coisa. Vocês sabem, Gaia criou seus filhos gigantes com inimigos específicos em mente. Cada gigante nasceu para matar um certo deus. Euphiates e Otto, bem, juntos eles são um tipo de anti-dionísio. Percy tentou entender melhor essa ideia. — Então, eles querem substituir todo o vinho com suco de amor ou algo assim? O deus marinho bufou. — Nada disso. Euphiates e Otto sempre quiseram ser melhores que os outros, mais brilhantes, mais espetaculares. — Claro que querem matar Dionísio, mas primeiro eles querem humilhá-lo, fazendo suas festanças parecerem medíocres. Frank olhou as fagulhas. Usando coisas como fogos de artifício e bolas de discoteca, a boca de Force se contorceu em um sorriso como um túnel de vento. — Exato. Eu ensinei aos gêmeos tudo o que eles sabem, ou ao menos eu tentei. Eles nunca me ouviram. A primeira grande travessura deles, eles tentaram alcançar o Olimpo empilhando montanhas uma em cima da outra. Foi só uma ilusão, claro. Eu disse a eles que foi ridículo. Vocês têm que começar pequeno, eu disse. Serrar o outro ao meio, tirar górgonas do chapéu, esse tipo de coisa. E combinando as roupas. Gêmeos precisam disso. — Boa dica, Percy concordou. E como os gêmeos estão agora? — Oh, se preparando para a apresentação no dia do juízo final deles em Roma, zombou Forces. É uma das ideias bobas da mãe. Eles estão mantendo um prisioneiro dentro de uma grande jarra de bronze. Ele se voltou para Frank. — Você é um filho de Ares, não é? Você tem aquele cheiro. Os gêmeos prenderam seu pai do mesmo jeito uma vez. — Filho de Marte, Frank corrigiu. — Espere, esses gigantes prenderam meu pai em uma jarra de bronze? — Sim, outra façanha estúpida, disse o deus marinho. Como você pode mostrar o prisioneiro se ele está numa jarra de bronze? Sem divertimento. Nada com meus adoráveis espécimes. Ele gesticulou para o hipocampo que estava batendo a cabeça apaticamente contra o vidro. Percy tentou pensar. Ele sentia como se a confusão das criaturas marinhas estivesse começando a afetá-lo. — Você disse que esse show do juízo final foi ideia de Gaia. — Bem, os planos da mãe sempre têm várias camadas, ele riu. A terra tem camadas. Eu suponho que faça sentido. — Aham, Percy disse. — Então o plano dela... — Ah, ela colocou uma recompensa em um grupo de semideuses, Forces disse. — Ela realmente não se importa quem os matem, contanto que sejam mortos. — Bem, eu retiro isso. Ela quer que dois sejam poupados. Um garoto e uma garota. Só o tártaro sabe por quê. A qualquer preço, os gêmeos planejaram o showzinho deles esperando atrair esses semideuses até Roma. Eu suponho que o prisioneiro na jarra seja amigo deles ou algo assim. Isso ou talvez eles pensem que esse grupo de semideuses seja burro o suficiente para voltar no território deles procurando pela marca de Atena. Forces deu uma cotovelada em Frank. — Ah, boa sorte com isso, não é? Frank riu nervosamente. — Sim, ha, ha, ha. Isso seria burrice porque, hum... Forces estreitou os olhos. Percy deslizou a mão até o bolso. Ele fechou os dedos ao redor de contracorrente. Até mesmo esse velho deus do mar deve ser esperto o suficiente para perceber que eles eram semideuses com a cabeça a prêmio. Mas Forces só sorriu e deu outra cotovelada em Frank. — Boa, filho de Marte. Suponho que você esteja certo. Sem motivo para falar disso. Até mesmo se semideuses encontrariam aquele mapa em Charleston, eles nunca conseguiriam ir vivos a Roma. — Sim, o mapa de Charleston. Frank disse em voz alta, dando a Percy um olhar arregalado para ter certeza de que ele não perdeu a informação. Ele não podia ser mais óbvio se tivesse feito um grande sinal escrito pista. — Mas já chega de coisas educacionais chatas, Forces disse. — Vocês pagaram por o tratamento VIP. Me deixem terminar o tour, por favor. Os três denários de entrada não são reembolsáveis, sabe? Percy não estava animado com mais fogos de artifício, fumaça com cheiro de donut ou criaturas do mar depressivas em cativeiro. Mas ele olhou para Frank e decidiu melhorar o humor do velho deus Ranzinza, ao menos até eles encontrarem o treinador Red e irem em segurança para a saída. Além disso, eles talvez conseguissem mais informação de Forces. — Depois, Percy disse, podemos fazer perguntas? — Claro, eu direi tudo o que vocês precisem saber. Forces bateu palmas duas vezes. Na parede, sobre o brilhante sinal vermelho, um novo túnel apareceu, levando a outro tanque. Por esse caminho, Forces literalmente afundou através do túnel. Frank coçou a cabeça. — Nós temos que... Ele se virou para o lado. — É só um jeito de falar, cara, Percy disse. Venha. PASTA 16 CAPÍTULO 16 Percy O túnel se estendia através do chão para um tanque do tamanho de um ginásio. Exceto pela água e a decoração barata, parecia majestosamente vazio. Percy imaginou que havia 50 mil litros de água acima de suas cabeças. Se o túnel rompesse por algum motivo... — Nada demais, Percy pensou. Já estive cercado por água milhares de vezes. Este é o meu ambiente. Seu coração acelerou. Ele lembrou-se de afundar no pântano frio do Alasca. Lama escura cobrindo seus olhos, boca e nariz. Forces parou no meio do túnel e gesticulou com seus braços orgulhosamente. Linda exibição, não é? Percy tentou distrair-se, concentrando em detalhes. Em um canto do tanque, aninhada em uma floresta de algas falsas, uma casa de campo feita de plástico e biscoito em tamanho real, com bolhas saindo pela chaminé. No canto oposto, uma escultura de plástico de um cara em um traje-mergulho antigo, ajoelhado ao lado de um baú que abria aos poucos segundos, soltava bolhas e tornava a fechar. Espalhadas pelo piso de areia branca, tinham várias bolas de gude do tamanho de bolas de boliche e uma estranha variedade de armas como tridentes e espingardas. Do lado de fora do tanque, tinha um anfiteatro com capacidade para centenas de pessoas. — O que você guarda aqui? — perguntou Frank. — Um peixinho dourado gigante assassino? Forces levantou suas sobrancelhas. — Oh, isso seria bom! Mas não, Frank Zhang, descendente de Poseidon. Este tanque não é para peixinho dourado. Em descendente de Poseidon, Frank estremeceu. Ele deu um passo para trás, balançando sua mochila como se fosse uma clava. A sensação de medo escorria pela garganta de Percy como se fosse um xarope para a tosse. Infelizmente, era uma sensação que ele estava acostumado. — Como sabe o sobrenome do Frank? — ele demandou. — Como sabe que ele é um descendente de Poseidon? Bem, Forces deu de ombros, tentando parecer modesto. É provável que pela descrição fornecida por Gaia. Você sabe, pelo prêmio, Percy Jackson. Percy destampou sua caneta. Instantaneamente, contracorrente apareceu em sua mão. — Não tente me enganar, Forces. Você prometeu respostas. — Após o tratamento VIP, sim, Forces concordou. Eu prometi dizer tudo o que você precisa saber. A coisa é, no entanto, você realmente não precisa saber de nada. Seu sorriso grotesco aumentou. Você vê, mesmo se chegar a Roma, o que é bastante improvável, você nunca irá derrotar meus irmãos gigantes sem um deus lutando ao seu lado. E qual deus iria ajudá-lo? — Então eu tenho um plano melhor. Vocês não irão embora. Vocês são VIPs, prisioneiros incrivelmente valiosos. Percy avançou. Frank atirou a mochila na cabeça do deus do mar. Forces simplesmente desapareceu. A voz do deus reverberou através do sistema de som do aquário, ecoando pelo túnel. — Sim, bom, lutar é bom. Você vê, minha mãe nunca confiou a mim em grandes tarefas, mas ela concordou que eu poderia manter qualquer um que eu pegasse. Vocês dois farão uma exposição excelente. A única prole de Poseidon em cativeiro. — Semideuses aterrorizantes. — Sim, eu gosto disso. Nós já alinhamos um patrocínio com Bargamart. Vocês podem lutar uns contra os outros todos os dias, das onze horas da manhã a uma hora da tarde, com um show à noite às sete horas. — Você é louco! — Frank gritou. — Não se subestime! — Forces disse. — Vocês serão as nossas maiores atrações. Frank correu para a saída, apenas para bater em uma parede de vidro. Percy correu para o outro lado e encontrou bloqueado também. O túnel se tornou numa bolha. Ele colocou a mão contra o vidro e percebeu que estava amolecendo, derretendo como gelo. Logo, a água iria inundar tudo. — Nós não vamos cooperar, Forces! — Ele gritou. — Ó, eu estou otimista! A voz do Deus do mar trovejou. — Se você não lutar um contra o outro de cara, não tem problema. Eu posso enviar monstros do mar frescos todos os dias. Depois que você se acostumar com a comida daqui, você vai ser adequadamente sedado e irá seguir as instruções. Acredite em mim, você vai amar a sua casa nova. Sobre a cabeça de Pérsia, a cúpula de vidro rachou e começou a vazar. — Eu sou filho de Poseidon! Percy tentou manter o medo fora de sua voz. — Você não pode me aprisionar na água. Aqui é onde eu sou mais forte. A risada de Forces parecia vir de todos ao seu redor. — Que coincidência! É aqui também onde eu sou mais forte. Este tanque foi especialmente projetado para conter semideuses. Agora os dois se divirtam. Eu vou vê-los na hora do lanche. A cúpula de vidro quebrou e a água invadiu o túnel. Percy prendeu a respiração até ele não aguentar mais. Quando ele finalmente encheu seus pulmões com água, ele sentiu como se respirasse normalmente. A pressão da água não o incomodou. Suas roupas nem sequer molharam. Suas habilidades subaquáticas estavam tão boas quanto antes. É apenas uma fobia estúpida, assegurou-se. — Eu não vou me afogar. Então ele se lembrou de Frank e ele imediatamente sentiu uma onda de pânico e culpa. Percy ficou tão preocupado com ele próprio que esqueceu que seu amigo era apenas um descendente distante de Poseidon. Frank não podia respirar debaixo d'água. — Mas onde ele estava? Percy fez um círculo completo. Nada. Então ele olhou para cima. Pairando sobre ele estava um gigante peixinho dourado. Frank se transformou, roupa, mochila e tudo mais, em uma carpa do tamanho de um adolescente. Cara! Percy enviou seus pensamentos através da água da mesma forma como ele fala com outras criaturas do mar. — Um peixinho dourado! A voz de Frank voltou para ele. — Eu me apavorei. Nós estávamos falando sobre peixinhos dourados. Então estava na minha mente. Me processe! — Estou tendo uma conversa telepática com uma carpa gigante. Percy disse. — Ótimo. Você pode se transformar em algo mais útil? Silêncio. Talvez Frank estivesse se concentrado, embora fosse impossível dizer, pois carpas não têm muitas expressões. — Desculpe, Frank parecia envergonhado. — Eu estou preso. — Isso acontece às vezes quando eu entro em pânico. — Tudo bem, Percy rangeu os dentes. Vamos descobrir como escapar. Frank nadou em torno do tanque e não relatou saídas. O topo estava coberto com malha de bronze celestial, como as cortinas que rolam sobre lojas fechadas no shopping. Percy tentou cortar com contracorrente, mas ele não poderia fazer um arranhão. Ele tentou esmagar através da parede de vidro com o cabo de sua espada, novamente sem sorte. Então ele repetiu seus esforços com várias das armas que jaziam em torno do fundo do tanque e conseguiu quebrar três tridentes, uma espada e um arpão. Finalmente ele tentou controlar a água. Ele queria que a água expandisse e rompesse o tanque ou explodisse para cima. A água não obedeceu. Talvez estivesse encantada ou sob o poder de forces. Percy concentrou-se até que seus ouvidos estalaram, mas o melhor que podia fazer era explodir a tampa do baú de plástico. — Bem, é isso, pensou desanimado. Eu vou ter que viver em uma casa de campo feita de plástico e biscoito o resto da minha vida e lutando contra o meu amigo peixinho dourado gigante e esperando pela hora do lanche. Forces tinha prometido que iria aprender a amá-lo. Percy pensou sobre os telquines, as nereidas e os hipocampos atordoados, todos nadando em círculos entediados e preguiçosos. O pensamento de acabar assim não ajudou a diminuir seu nível de ansiedade. Ele se perguntou se Forces estava certo. Mesmo que conseguisse escapar, como eles poderiam derrotar os gigantes se os deuses estavam todos incapacitados? Baco poderia ser capaz de ajudar. Ele havia matado os gêmeos gigantes uma vez antes, mas ele só iria se juntar à luta se ele recebesse um tributo impossível e a ideia de dar a Baco qualquer tipo de homenagem fez Percy querer amordaçar-se com um monstro dânate. Olha, Frank disse, do outro lado do vidro. Seto estava conduzindo o treinador Red através do anfiteatro, discursando sobre algo enquanto o treinador assentiu e admirou o assento do estádio. Treinador, Percy gritou. Então ele percebeu que era inútil. O treinador não pode ouvir gritos telepáticos. Frank bateu com a cabeça contra o vidro. Red não pareceu notar. Seto acompanhou-o rapidamente por todo o anfiteatro. Ela nem mesmo olhou através do vidro, provavelmente porque ela assumiu que o tanque ainda estava vazio. Ela apontou para a extremidade do quarto, como se dizendo, Vamos, tem mais monstros do mar terríveis por aqui. Percy percebeu que tinham apenas alguns segundos antes do treinador ir embora. Ele nadou atrás deles, mas a água não ajudou a se mover como sempre acontecia. Na verdade, ele parecia estar empurrando-o para trás. Ele largou a contracorrente e usou os dois braços. O treinador Red e Seto estavam a cinco metros da saída. Em desespero, Percy pegou uma bola de gude gigante e atirou segurando como se fosse uma bola de boliche. Ela bateu no vidro com um tum, não alto o suficiente para atrair a atenção. O coração de Percy afundou, mas o treinador Red tinha as orelhas de um sátiro. Ele olhou por cima do ombro. Quando ele viu Percy, sua expressão passou por várias mudanças em questão de microsegundos. Incompreensão, surpresa, indignação. Em seguida, uma máscara de calma. Antes que Seto notasse, Red apontou em direção ao topo do anfiteatro. Parecia que ele estava gritando, — Deuses do Olimpo, o que é isso? Seto virou. O treinador Red prontamente tirou o pé falso e chutou com um ninja a parte de trás da cabeça dela com seu casco de cabra. Seto caiu no chão. Percy estremeceu. Tendo sido acertado recentemente na cabeça, sentiu uma pontada de simpatia. Mas ele nunca ficou tão feliz em ter um acompanhante que gostava de lutas de artes marciais mistas em gaiolas. Red correu para o vidro. Ele ergueu as mãos, tipo, — O que é que você está fazendo aí, Jackson? Percy deu um soco no vidro e disse sem emitir som. — Quebre isso! Eddie gritou uma pergunta que poderia ter sido. — Onde está Frank? Percy apontou para a carpa gigante. Frank acertou com a barbatana dorsal esquerda. — Sup! Atrás de Red, a deusa do mar começou a se mover. Percy apontou freneticamente. Eddie sacudiu a perna como se ele estivesse se preparando para seu chute de casco, mas Percy agitou os braços. Não! Eles não podiam ficar golpeando Seto na cabeça para sempre. Como ela era imortal, ela não iria ficar no chão e isso não iria tirá-los deste tanque. Era só uma questão de tempo antes Forces voltasse para verificá-los. Em três, Percy falou sem emitir som, segurando três dedos e, em seguida, apontando para o vidro. — Todos nós vamos bater ao mesmo tempo. Percy nunca tinha sido bom em charadas, mas Eddie a sentiu como se entendesse. Bater nas coisas era uma língua em que o sátiro conhecia bem. Percy levantou outra bolinha de gude gigante. — Frank, vamos precisar de você também. Você já pode mudar de forma, talvez voltar à forma humana. — O mano serve, apenas segure sua respiração. Se isso funcionar, Seto se pôs de joelhos. Não tinham tempo a perder. Percy contou nos dedos. Um, dois, três. Frank voltou a ser humano e empurrou o ombro contra o vidro. O treinador fez um chute giratório com o casco ao estilo de Chuck Norris. Percy usou toda a sua força para bater a bola na parede, mas ele fez mais do que isso. Ele pediu a água para obedecê-lo e, desta vez, ele se recusou a aceitar um não como resposta. Ele sentiu toda a pressão acumulada no interior do tanque e ele a comandou. A água gostava de ser livre. Com o tempo, a água pode superar qualquer barreira e ela odiava ser contida, assim como o Percy. Ele pensou em voltar para Annabeth. Ele pensou destruir esta prisão horrível para criaturas do mar. Ele pensou em estar enfiando o microfone na garganta feia de forces. Cinquenta mil litros de água responderam à sua raiva. A parede de vidro rachou. Surgiram várias fissuras em zigue-zague a partir do ponto de impacto e, de repente, o tanque explodiu. Percy foi sugado para fora em uma torrente de água. Ele caiu no chão em frente ao anfiteatro com Frank. Algumas bolinhas de gude grandes e um amontoado de algas de plástico. Ceto estava se levantando quando a estátua do mergulhador caiu sobre ela como se quisesse um abraço. O treinador Ed cuspiu água salgada. Pela flauta de pan, Jackson, o que você estava fazendo lá? Forces, Percy balbuciou. Armadilha, corra! Alarmes soaram quando eles fugiram das exposições. Eles correram passando pelo tanque das Nereidas e depois dos Telquines. Percy queria libertá-los, mas como? Eles estavam drogados e lentos e eles eram criaturas do mar. Eles não iriam sobreviver, a menos que ele encontrasse uma maneira de transportá-los para o oceano. Além disso, se forces os pegou, Percy tinha certeza de que o poder do deus do mar iria superar o seu. E Ceto estaria atrás deles também, pronto para usá-los como lanche para seus monstros do mar. Eu voltarei, Percy prometeu. Mas se as criaturas em exposição poderiam ouvi-lo, não deram nenhum sinal. No sistema de som, a voz de forces trovejou. Percy e Jackson. Vasos luminosos e brilhantes explodiram aleatoriamente. Donuts com aroma de fumaça encheu os salões. Cinco ou seis diferentes tipos de música dramática soaram simultaneamente nos alto-falantes. Luzes estalavam e pegavam fogo, como se todos os efeitos especiais no prédio fossem acionados ao mesmo tempo. Percy, o treinador Eddie e Frank tropeçaram para fora do túnel de vidro e voltaram na sala do tubarão-baleia. A sessão mortal do aquário estava cheia de gente gritando. Famílias e grupos de acampamento em execução corriam em todas as direções, enquanto a equipe corria em torno freneticamente, tentando assegurar a todos que era apenas um sistema de alarme com defeito. Percy sabia o que acontecia. Ele e seus amigos se juntaram aos mortais e correram para a saída.